No vídeo de hoje, nós teremos 10 horas de questões. Está pronto? Banca CESP, analista de controle externo, 2015. As combinações da lei de improbidade administrativa alcançam os sucessores daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente. Item correto, lei nº 8.429, art. 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente, está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Banca CESP, analista de controle externo, 2015. As sanções decorrentes de prática de atos de improbidade administrativa podem ser aplicadas aos agentes públicos e aos particulares. Item correto, segundo o STJ, não é possível a propositura de ação de improbidade apenas contra o particular, porém o particular pode ser responsabilizado juntamente com o agente público. Banca CESP, analista de controle externo, 2015. O simples atraso na entrega das contas públicas, sem que exista intenção manifesta, não configura ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Item correto, lei nº 8.429, art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Observação, nos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, exige-se o dolo do agente para que haja improbidade administrativa. Banca CESP, DPU, 2016. O principal protocolo que garante o funcionamento da internet é o FTP, responsável por permitir a transferência de hipertexto e a navegação na web. E tem errado. O protocolo fundamental da internet é o HTTP, que garante a transferência de hipertexto. O FTP é utilizado para a transferência de arquivos pela internet. Banca CESP PM, 2018. O protocolo DNS, entre outras funcionalidades, transforma um nome em um endereço MAC à placa de rede. Tem errado. O protocolo DNS tem como funcionalidade transformar um nome de domínio em endereços IP e vice-versa. Seria difícil memorizar o endereço IP para cada página ou recurso. Damos um nome a este endereço por meio da URL. Banca CESP, Tribunal de Justiça, 2019. Apesar de a internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à internet, isto é, uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço. Item correto, conforme gabarito oficial. Observação. O acesso à internet é público, mas não é gratuito. Todos podem acessá-la, mas para acessar deve ser pago um provedor de acesso. Conclusão. Apesar de a internet ser uma rede mundial de acesso amplo ou público, ela não tem acesso gratuito. A banca poderia ter sido mais clara no enunciado. Banca CESP, Câmara dos Deputados, 2014. A internet foi criada a partir de um órgão conhecido como ARPANET, que estava vinculado diretamente ao Departamento de Defesa americano. E tem errado. A internet foi criada por uma agência governamental chamada ARPA, que estava vinculada ao Departamento de Defesa americano. A ARPANET foi a rede de computadores que deu origem à internet. Conclusão. A questão só trocou o nome do órgão pelo nome da rede. Banca CESP, MIM 2009. A terceira geração de padrões e de tecnologias de telefone móvel, denominada 3G, permite conexão com a internet. E tem correto. A terceira geração de padrões e de tecnologias de telefonia móvel, 3G, permite a conexão com a internet banda larga. Banca CESP, Aneel 2010. A fibra ótica é um filamento de vidro constituído de material dielétrico formado de duas partes principais, o núcleo por onde se propaga a luz e a casca, que serve para manter a luz confinada no núcleo. E tem correto. A fibra ótica é um filamento de vidro constituído de material dielétrico que permite o isolamento, formado por duas partes principais, núcleo e casca. Banca CESP, MPU 2010. O modem ADSL permite que, em um mesmo canal de comunicação, trafeguem sinais simultâneos de dados e de voz. Por isso, com apenas uma linha telefônica, o usuário pode acessar a internet e telefonar ao mesmo tempo. Item correto. O modem ADSL permite o tráfego de sinais de dados em voz em um mesmo canal de comunicação. É possível utilizar a internet e o telefone sem que o telefone esteja com a linha ocupada. Ele modula o sinal de forma que possam trafegar em conjunto dados e voz sem que um interfira no outro. Banca CESP, Previc 2011. A fibra óptica é imune a interferências eletromagnéticas e, portanto, a fenômenos de indução eletromagnética, sendo apropriada para transmitir sinais luminosos e não elétricos. A fibra óptica é imune a interferências eletromagnéticas e fenômenos de indução eletromagnética. E mais, ela é apropriada para a transmissão de sinais de luz em vez de sinais elétricos. Banca CESP, Polícia Civil 2016. Os conectores padrão do tipo RJ45 são utilizados para conectar as placas de rede dos computadores aos cabos de redes locais. Item correto. Os conectores RJ45 são utilizados para conectar a placa de rede dos computadores aos cabos de redes locais. Cabo de par trançado. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que LAN é uma rede que conecta computadores localizados a, no máximo, 10 metros de distância do servidor e fisicamente próximos uns aos outros. E tem errado. Trata-se de uma área pequena limitada a algumas centenas de metros. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que, para garantir o acesso de um computador a uma rede local, é suficiente conectar a placa de rede, dispensando-se qualquer tipo de configuração do usuário e do administrador de rede. Item errado. É necessário cadastrar usuários, definir suas permissões e seus perfis como usuários comuns ou administradores, dentre outras configurações. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação às redes de computadores, é correto afirmar que, a CESP é um dispositivo usado para a conexão de computadores em uma rede sem fio. Item correto. A CESP é realmente utilizado para conectar computadores a uma rede sem fio. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que, para a implantação de uma rede de computadores, são necessários, no mínimo, um computador servidor e quatro computadores clientes. E tem errado. Não existe uma quantidade mínima estabelecida de computadores para a implantação de uma rede. A única restrição é que seja mais de um computador. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que, computadores que utilizam o Linux, não acessam computadores que usam o Windows, pois em uma rede de computadores, não é possível a conexão entre sistemas operacionais diferente. E tem errado. É possível a conexão entre computadores com sistemas operacionais diferentes dentro de uma mesma rede. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil. Cada uma delas, com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, podem ser utilizados serviços de interconexão com roteadores providos por operadoras de telecomunicação. Item correto, podem sim ser utilizados roteadores fornecidos por operadoras de telecomunicação para interconectar as redes. Essa é a função principal de um roteador. Banca CESP, Polícia Federal, 2009. Um computador permitiu acesso à internet por meio de uma rede Wi-Fi padrão I3E 802.11b, em que uma portadora de 2,4 GHz de frequência foi utilizada para transmissão de dados a taxas de até 11 MB. Nessa situação, apesar de se poder transmitir a taxas de até 11 MB, essa taxa é compartilhada com os diversos usuários que estão na mesma rede Wi-Fi. E na medida em que um usuário se distancia do access point dessa rede, a sua taxa de transmissão tende a diminuir. Item correto, padrão I3E 802.11b. É um padrão Wi-Fi, com portadora de frequência de 2,4 GHz e taxas de transmissão de até 11 MB. Essa é uma taxa máxima que, quando compartilhada com outros usuários na mesma rede sem fio, essa taxa de transmissão tende a diminuir, assim como com o aumento da distância do access point. Banca CESP, Previc, 2011. Na topologia em estrela, cada nó é interligado ao nó central, mestre, através do qual todas as mensagens devem passar. Este nó age, assim, como os centros de controle da rede, interligando os demais nós, escravos. Nada impede que haja comunicações simultâneas entre os nós, desde que as estações envolvidas sejam diferentes. Item correto, se em uma rede estrela tivermos computador 1, computador 2, computador 3 e computador 4, pode haver comunicação entre computador 1 e computador 2, enquanto computador 3 e computador 4 se comunicam. Logo, é possível ter comunicações simultâneas. Banca CESP, Previc, 2011. A topologia em anel proporciona uma economia considerável relativamente ao número de conexões, ao se considerar os sistemas geograficamente distribuídos. Esse tipo de topologia apresenta fatores limitantes que inviabilizam a sua utilização, como, por exemplo, o aumento de pontos intermediários entre os pontos finais do canal de comunicação. Item correto, quanto à topologia anel, acrescentar ou eliminar um dispositivo exige apenas a mudança de duas conexões. Os únicos fatores limitantes são as questões relacionadas ao meio de transmissão e ao tráfego, o comprimento máximo do anel e o número máximo de dispositivos. Assim, essa topologia realmente apresenta fatores limitantes com relação à quantidade de dispositivos ou pontos intermediários. O AN é uma rede geográfica que surgiu da necessidade de se compartilhar recursos especializados para uma maior comunidade de usuários geograficamente dispersos. Por terem um custo de comunicação elevado, essas redes são, em geral, públicas. Ou seja, o sistema de comunicação é mantido, gerenciado e dê propriedade de grandes operadoras, públicas ou privadas, e seu acesso é público. Item correto, o AN, compartilha recursos para uma comunidade maior de usuários geograficamente dispersos, possui alto custo de comunicação, são geralmente públicas, observação, não significa que sejam gratuitas, são geralmente de propriedade de grandes operadoras. Banca CESP-CBM-2014 Em uma rede que utiliza o modelo cliente-servidor, um computador com atributos de servidor pode atender a diversos clientes em uma mesma empresa. Item correto, essa é a ideia do modelo cliente-servidor, ou seja, um servidor atende a requisições de diversos clientes. Banca CESP-Polícia Federal-2014 Embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizadas para interligar cidades distantes, as redes MAM não utilizam tecnologia de transmissão sem fio. Item errado, redes de abrangência ampla são WAN e não as MAM. Observação, é possível ter redes MAM com transmissão sem fio. Banca CESP-ICM-BIO-2014 Uma rede de dados, assim como softwares, tem a função de transmitir informações e processá-las. Item errado, redes de dados têm a função de transmitir informações, mas não de processá-las. Softwares têm a função de processá-las, mas não de transmití-las. Banca CESP-Telebras 2016 Redes de computadores do tipo ponto-a-ponto apresentam a vantagem de fornecer elevado nível de segurança. Item errado, nas redes de computadores do tipo ponto-a-ponto, não há um dispositivo central capaz de oferecer serviços de autenticação, criptografia, entre outros. Logo, o nível de segurança é reduzido nesse tipo de rede, em comparação a redes de computadores do tipo cliente-servidor. Banca CESP-FUB-2016 Para conectar-se a uma rede wireless, o computador do tipo notebook deve estar conectado a algum tipo de receptor para o recebimento do sinal, como, por exemplo, um receptor integrado. Item correto, os dispositivos que recebem o sinal da internet realmente devem possuir algum tipo de receptor de sinal. Por exemplo, um computador precisa de uma placa de rede wireless que geralmente precisa ser adquirida separadamente. Já um notebook já possui essa placa de rede wireless integrada. Não é necessário adquiri-la separadamente. É isso que há questão que dizer com o receptor integrado. Manca CESP-Polícia Federal, 2018 Por se tratar de arquitetura ultrapassada e possuir pouco compartilhamento de recursos, redes do tipo cliente-servidor não podem ter mais que 100 clientes conectados ao respectivo servidor. Item errado, redes do tipo cliente-servidor são as mais utilizadas atualmente no mundo inteiro. Por exemplo, a internet. Banca CESP-Polícia Federal, 2018 Em redes de comunicação de dados existem três modos de transmissão. O simplex, em que os dados circulam em apenas um sentido. O half-duplex, em que os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo. E o full-duplex, também conhecido por ligação de alternância. Item errado. A questão inverteu half-duplex e full-duplex. Half-duplex, os dados circulam nos dois sentidos, mas de forma alternada. Ambos podem transmitir e receber dados, porém nunca simultaneamente. Full-duplex, os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo. Banca CESP-Polícia Federal, 2018 Uma das vantagens da rede de computadores com tipologia mesh é a barredura de diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. Item correto. A topologia mesh, malha, possui a vantagem de poder varrer diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. A internet funciona como uma malha, logo, pacotes transmitidos entre duas máquinas podem percorrer caminhos distintos até chegar ao destinatário final. Observação. Tecnicamente, não é tipologia mesh, mas topologia mesh. Banca CESP-Polícia Federal, 2018 Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil. Cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e os outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Em uma rede local, que possui a topologia estrela, podem ser utilizados switches para integrar a comunicação entre os computadores? Item correto. Na topologia em estrela, os equipamentos são conectados a um nó central concentrador para integrar a comunicação entre os computadores. Em geral, o nó concentrador pode ser um hub ou um switch. Banca CESP-TRT-2011 Um hub é um equipamento que permite a integração de uma ou mais máquinas em uma rede de computadores, além de integrar redes entre si, com as características principais de escolher qual é a principal rota que um pacote de dados deve percorrer para chegar ao destinatário da rede. E tem errado. O hub recebe dados e os distribui para todas as outras máquinas em Broadcash, ou seja, sem escolher a principal rota. Roteador. Escolhe a principal rota e é o responsável por encaminhar os pacotes de dados entre origem e destino. Banca CESP-Câmara dos Deputados 2012 Access Point ou Hotspot é a denominação do ponto de acesso a uma rede Bluetooth operada por meio de um hub. E tem errado. E tem errado. O Access Point é um dispositivo de rede utilizado para fornecer acesso sem fio à internet e estender a cobertura de sinal. Hotspot é o nome do local físico que disponibiliza a internet sem fio. Não é um ponto de acesso a uma rede Bluetooth, mas a uma rede wireless. Não é operada por meio de uma hub, é operador por meio do próprio dispositivo Access Point. Banca CESP-Telebras 2013 A arquitetura de rede Ethernet, definida pelo padrão IEE 802.3, é geralmente montada em barramento ou em estrela com cabos de par trançado e suítes. A arquitetura de rede Ethernet é realmente definida pelo padrão IEE 802.3, geralmente montada com a topologia em barramento ou topologia em estrela. E geralmente se utiliza cabos de par trançado, como enlace físico e suítes, como dispositivos para seguimento de redes. Banca CESP-Polícia Federal 2018 A conexão de sistemas como TVs, laptops e telefones celulares à internet e também entre si, pode ser realizada com o uso de comutadores, suítes, de pacotes. Os quais, tem como função encaminhar a um de seus enlaces de saída, o pacote que está chegando a um de seus enlaces de entrada. Item correto, conforme gabarito oficial da banca. Tecnicamente, a questão erra em afirmar que é possível realizar a conexão de equipamentos à internet por meio de suítes. Essa é uma função dos roteadores. Suítes, por si só, são incapazes de realizar a conexão de computadores à internet. Observação. Existem alguns tipos de suítes, os suítes level 3, que conseguem realizar funções semelhantes às dos roteadores, mas nem eles conseguem fazer a conexão com a internet sozinhos. Banca CESP-TRE 2009 A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, No qual, cada computador independe um do outro e compartilha os dados sem uma centralização. E qualquer computador do tipo cliente é um servidor independente de informações ou serviços. Item errado. A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, Mas existe uma centralização e qualquer computador do tipo cliente é apenas do tipo cliente, ele não exerce o papel de servidor. Banca CESP-Ministério da Saúde 2010 A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor, Em que servidores são os usuários que produzem informações, documentos, imagens, programas, E os clientes são os provedores de acesso que contratam as empresas de telecomunicação Para oferecerem serviços de conexão à rede. Item errado. A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor, Mas servidores não são usuários que produzem informações. Servidores são máquinas que fornecem informações. Clientes não são provedores de acesso. Clientes consomem informações. Provedores de acesso são contratados por usuários para ter acesso à internet. Banca CESP-Banco da Amazônia 2010 A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor, No qual os computadores dos usuários operam como clientes conectados aos servidores, Que funcionam como provedores de acesso e de serviços de correio eletrônico, Transferência de arquivos e acesso a páginas web. Item correto. A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor. Nesse modelo, os computadores operam como clientes conectados aos servidores. Os servidores funcionam como provedores de acesso e de diversos serviços. Banca CESP-MEC 2015 Nas redes em estrela, se houver rompimento de um cabo, Consequentemente, toda a rede parará de funcionar. E tem errado. O rompimento de um cabo não afetará a comunicação de outras estações. Atenção. Se o nó central falhar, todas as estações serão prejudicadas. Banca CESP-TRE 2015 A topologia de uma rede refere-se ao layout físico e lógico E ao meio de conexão dos dispositivos na rede, ou seja, como estes estão conectados. Na topologia em anel, há um computador central chamado Token, Que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós. Item errado. Na topologia em anel, não há um computador central. A topologia que possui um computador central é chamada de estrela. Banca CESP-Telebras 2015 O acesso à internet com o uso de cabo É atualmente uma das principais formas de acesso à rede por meio de TVs por assinatura, Pois um cabo, geralmente coaxial, de transmissão de dados de TV É compartilhado para trafegar dados de usuário. Item correto. O cabo coaxial é utilizado para transmitir sinais e informações a determinados aparelhos. Atualmente, os pacotes de TV e internet utilizam cabos coaxiais também para transmitir dados de usuário. Banca CESP-Polícia Federal 2018 Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil. Cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, Que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, Então elas formarão a UAN da empresa. Item correto. Se a empresa possui unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, Trata-se de uma UAN. Banca CESP-Data Prev 2006 Redes locais, LANs, normalmente cobrem pequenas áreas geográficas, Operam a baixas taxas de transmissão e com pequena ocorrência de erros. Item errado. As redes locais, em geral, realmente operam com pequena ocorrência de erros, Mas com altas taxas de transmissão. Taxas de transmissão, LAN maior que MAN, MAN maior que WAN. Banca CESP-TRE 2012 Redes LAN podem ser providas por mecanismos que estabeleçam a comunicação com fios, sem fios ou com ambos os meios de transmissão. Item correto. Redes LAN podem ser providas por diversos meios, com fios, sem fios ou ambos. Observação. Quando providas por mecanismos sem fios, ela passa a se chamar WLAN. Banca CESP-Telebras 2015 As redes locais, LANs, são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas, para a interconexão de um grupo grande de usuários. Item errado. São as redes metropolitanas MAN, que são instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas, para a interconexão de um grupo grande de usuários. Banca CESP-MJ 2013 Uma rede local LAN permite conectar um número reduzido de computadores entre si. Uma vez que ela é usada para comunicação em uma área geograficamente pequena, a recomendação técnica é de que esse número não ultrapasse 100 computadores. Item errado. A classificação da rede como rede local trata de sua abrangência geográfica e não da quantidade de computadores. Além disso, não existe recomendação técnica que limite a quantidade de computadores conectados em uma rede local. Banca CESP-Telebras 2015 Redes de comunicação do tipo ponto-a-ponto são indicadas para conectar, por exemplo, matrizes filiais de uma mesma empresa, com altas taxas de velocidade de conexão. Item correto. Uma das vantagens de redes ponto-a-ponto ou par-a-par é que elas possibilitam altas taxas de velocidade de conexão, uma vez que os dados não passam por intermediários. Banca CESP-CAD 2014 Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor, faz-se necessário que tanto o cliente quanto o servidor estejam fisicamente no mesmo local. Item errado. Pelo contrário, tanto o cliente quanto o servidor podem estar em qualquer lugar do planeta respondendo a requisições remotamente. Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor, é necessário que tenhamos máquinas diferentes que exercem o papel de consumir serviços, cliente, e máquinas que fazem o papel de oferecer serviços, servidores. Banca CESP-CAD 2014 Tamanho físico, tecnologia de transmissão e topologia são critérios utilizados para classificar as redes de computadores. Item correto. É possível classificar redes de computadores de diversas formas, dentre elas, tamanho físico, tecnologia de transmissão ou topologia. Banca CESP-Polícia Federal 2018 PAM são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito, seja por limitações físicas ou por definições de segurança. Item errado. É possível conectar computadores por meio da PAM, mas esse não é seu intuito principal. A PAM, na verdade, é uma rede voltada para a conexão de dispositivos centrados em uma pessoa, e não um conjunto de computadores. Banca CESP-ANATEL 2009 Uma rede residencial de computadores que atende aos moradores de uma residência e está conectada à internet, por meio de acesso à DSL, denomina-se PAM. Questão errada. Trata-se de uma LAN. A PAM atende a uma única pessoa e geralmente está conectada via Bluetooth. CESP-Câmara dos Deputados 2012 Uma rede local LAN é caracterizada por abranger uma área geográfica, em teoria, ilimitada. O alcance físico dessa rede permite que os dados trafeguem com uma taxa acima de 100 Mbps. Item errado. A LAN é caracterizada por abranger uma área geográfica bastante limitada. A UAM seria uma rede que não possui uma abrangência geograficamente muito definida. O alcance físico de uma rede local não tem relação com a sua taxa de transmissão de dados. É possível ter redes locais com taxas acima de 100 Mbps. CESP-STJ 2015 A topologia física de uma rede representa a forma com que os computadores estão nela interligados, levando em consideração os tipos de computadores envolvidos. Quanto a essa topologia, as redes são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Item errado. A topologia física não leva em consideração os tipos de computadores envolvidos, mas o layout físico dos links e nós de uma rede. Ou seja, como os cabos estão dispostos. Quanto a topologia física, as redes são classificadas em barramento, anel, estrela, malha, entre outras. CESP-Polícia Federal 2018 As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAN, MAN e WAN. Item correto. As redes de computadores podem ser classificadas em LAN, MAN e WAN. Exemplo. PAN, rede de computadores pessoal. LAN, rede de computadores de lares, escritórios e prédios. MAN, rede de computadores entre uma matriz e filiais em uma cidade. WAN, rede de computadores entre cidades, países ou até continentes. Estudante estuda 2020 inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que a aplicação das sanções previstas nesta lei depende da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. E tem errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe, inciso 1, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto a pena de ressarcimento, inciso 2, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Estudante estuda 2020 inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que a autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função. E tem correto Lei nº 8.429, de 92, artigo 20, parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando, à medida se fizer necessária, a instrução processual. Estudante estuda 2020 inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos se efetivam antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. E tem errado Lei nº 8.429, de 92, artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Estudante estuda 2020 inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. E tem correto Lei nº 8.429, de 92, artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena, detenção de seis a dez meses e multa. Estudante estuda 2020 inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. A representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Item correto Lei nº 8.429, de 92, artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo 1º A representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Estudante estuda 2020 inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que apenas o defensor público poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Item errado Lei nº 8.429, de 92, artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Estudante estuda 2020 inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que o declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da Declaração Anual de Bens apresentada à Delegacia da Receita Federal, na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza com as necessárias atualizações para suprir a exigência da Declaração Anual de Bens contida no caput, no parágrafo 2º deste artigo. Item correto Lei nº 8.429, de 92, artigo 13, parágrafo 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da Declaração Anual de Bens apresentada à Delegacia da Receita Federal, na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no caput e no parágrafo 2º deste artigo. Estudante Estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que será punido com a pena de exoneração a bem do serviço público o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Item errado Lei nº 8.429, de 92, artigo 13, parágrafo 3º Será punido com a pena de demissão a bem do serviço público sem prejuízo de outras sanções cabíveis o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Estudante Estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que a declaração de bens será mensalmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Item errado Lei nº 8.429 de 92, artigo 13, parágrafo 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função Estudante estuda 2020 inédita Conforme a Lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que A declaração de bens compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizado no país ou no exterior Item correto Item correto Lei nº 8.429 de 92, artigo 13, parágrafo 1º A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações Estudante estuda 2020 inédita Conforme a Lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que A posse e o exercício de agente público não ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado Item errado Lei nº 8.429 de 92, artigo 13 A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente Estudante estuda 2020 inédita Conforme a Lei nº 8.429 de 92, capítulo 3, das penas, é correto afirmar que Na fixação das penas previstas nesta lei, o MP levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente Estudante estuda 2020 inédita Conforme a Lei nº 8.429 de 1992, é correto afirmar que Na hipótese de ato de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário Aplica-se ao agente improbo Perda da função pública Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos Multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido Item correto Lei nº 8.429 de 92, artigo 12, inciso 4 Na hipótese prevista no artigo 10a Atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário Aplica-se ao agente improbo Perda da função pública Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos Multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido Estudante estuda 2020, inédita Conforme a lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que Na hipótese de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública Aplica-se ao agente improbo, entre outras, o Pagamento de multa civil de até 10 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente Item errado Lei nº 8.429 de 92, artigo 12, inciso 3 Na hipótese do artigo 11 Atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública Aplica-se ao agente improbo, entre outras O pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente Estudante estuda 2020, inédita Conforme a lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que Na hipótese de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública Aplica-se ao agente improbo, entre outras, a Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos Item correto Item correto Lei nº 8.429 de 92, artigo 12, inciso 3 Na hipótese do artigo 11 Atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública Aplica-se ao agente improbo, entre outras, a Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos Estudante estuda 2020, inédita Conforme a lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que Na hipótese de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário Aplica-se ao agente improbo, entre outras, a Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios Direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica Da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos Item correto Lei nº 8.429 de 92, artigo 12, inciso 2 Na hipótese do artigo 10 Atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário Aplica-se ao agente improbo Proibição de contratar com o poder público Ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios Direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica Da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos Estudante estuda 2020, inédita Conforme a lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que Na hipótese de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário Aplica-se ao agente improbo, entre outras, o pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do dano Item errado Lei nº 8.429 de 92, artigo 12, inciso 2 Na hipótese do artigo 10 Atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário Aplica-se ao agente improbo, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano Estudante estuda 2020, inédita Item correto Lei nº 8.429 de 92, artigo 12, inciso 2 Na hipótese do artigo 10 Atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário Aplica-se ao agente improbo, entre outras, a Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos Estudante estuda 2020, inédita Conforme a lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que Na hipótese de atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito Aplica-se ao agente improbo, entre outras, a Proibição de contratar com o poder público Ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente Ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos Item correto Lei nº 8.429 de 1992, artigo 12, inciso 1 Na hipótese do artigo 9 Atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito Aplica-se ao agente improbo, entre outras, a Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios Ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente Ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos Estudante estuda 2020, inédita Conforme a lei nº 8.429 de 1992, é correto afirmar que Na hipótese de atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito Aplica-se ao agente improbo, entre outras, a Suspensão dos direitos políticos de 5 a 10 anos Item errado Lei nº 8.429 de 1992, artigo 12, inciso 1 Na hipótese do artigo 9 Atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito Aplica-se ao agente improbo, entre outras, a Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos Estudante estuda 2020, inédita Conforme a lei nº 8.429 de 1992, é correto afirmar que Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica Está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes culminações Que podem ser aplicadas, isoladas, mas não cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato Item errado Lei nº 8.429 de 1992, artigo 12 Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica Está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes culminações Que podem ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato Estudante estuda 2020, inédita Conforme a lei nº 8.429 de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Transferir recurso à entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde Sem a prévia celebração de contrato, nos termos do parágrafo único do artigo 24 Da lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 Item correto Lei nº 8.429 de 1992, artigo 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Inciso 10 Transferir recurso à entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde Sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere Nos termos do parágrafo único do artigo 24 da lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 Estudante estuda 2020, inédita E tem errado Lei nº 8.429 de 1992, artigo 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Inciso 9 Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação Estudante estuda 2020, inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas Item correto Estudante estuda 2020, inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Revelar antes da respectiva divulgação oficial Teor de medida econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Inciso 7 Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro Antes da respectiva divulgação oficial Teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço Estudante estuda 2020, inédita E tem errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Inciso 6 Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa frustrar a licitude de concurso público E tem errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Inciso 5 Frustrar a licitude de concurso público Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Negar publicidade aos atos sigilosos Item errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Inciso 4 Negar publicidade aos atos oficiais Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Não constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Revelar fato de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo Item errado Item errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Inciso 3 Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Retardar indevidamente ato de ofício Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Inciso 2 Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Praticar ato visando o fim diverso daquele previsto na regra de competência Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Inciso 1 Praticar ato visando o fim Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Qualquer ação que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições Mas a omissão não é punível, pois o agente não age violando os princípios Item errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder benefício tributário Contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 10-A Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário Contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 Observação O art. 10-A da LIA busca dar força à proibição constante da LC 116, de 2003, ao trazer como ato de improbidade administrativa O descumprimento da alíquota mínima do ISS, 2%, além da vedação à concessão de isenções, incentivos ou benefícios Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas Sem a estrito observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular Item correto Lei nº 8.429, de 92, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 21 Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas Sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração privada com entidades Sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação regular Item errado Lei nº 8.429, de 92, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 20 Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas Sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas Item correto Lei nº 8.429, de 92, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 19 Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas com a observância das formalidades legais E tem errado Lei nº 8.429, de 92, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 18 Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas Sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que Não constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Concorrer para que pessoa física utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos Transferidos pela administração pública à entidade privada Mediante celebração de parcerias Sem a observância das formalidades legais E tem errado Lei nº 8.429, de 92, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 17 Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada Utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública À entidade privada, mediante celebração de parcerias Sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Facilitar, por qualquer forma, para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica De bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública À entidades privadas, mediante celebração de parcerias Sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica De bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública A entidades privadas, mediante celebração de parcerias Sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie Estudante estuda 2020 inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que Não constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária Item errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 15 Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária Ou sem observar as formalidades previstas na lei Estudante estuda 2020 inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Celebrar contrato que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada Observando as formalidades previstas na lei Item errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 14 Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada Sem observar as formalidades previstas na lei Estudante estuda 2020 inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Permitir que se utilize, em obra particular, veículos à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 13 Permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos Ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei Bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades Estudante estuda 2020 inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 12 Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente Estudante estuda 2020 inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 11 Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes Ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular Estudante estuda 2020 inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Não constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Agir negligentemente na arrecadação de tributo E tem errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 10 Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda Bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público Estudante estuda a questão inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 9 Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento Estudante estuda, 2020, questão inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Frustrar a licitude de processo licitatório Mas não é ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Frustrar a licitude de processo seletivo para celebração de parcerias Com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente Item errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 8 Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo Para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos Ou dispensá-los indevidamente Estudante estuda, 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Não constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais Ou regulamentares aplicáveis à espécie Tem errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 7 Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais Estudante estuda, 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado Mas não constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Aceitar garantia insuficiente Item errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 5 Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado Inciso 6 Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares Ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea Estudante estuda, 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Permitir a alienação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei Ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado Item correto Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 4 Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei Ou ainda a prestação de serviço por preço inferior ao de mercado Estudante estuda, 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Doar à pessoa física bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei Quando observadas as formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie Item errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 3 Doar à pessoa física ou jurídica Bem como ao ente despersonalizado Ainda que de fins educativos ou assistências Bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio De qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei Sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie Estudante estuda, 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Concorrer para que pessoa física utilize bens integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei Sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 2 Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada Utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei Sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie Estudante estuda, 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Facilitar a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica De bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Facilitar a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica De bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei Estudante estuda, 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Qualquer ação ou omissão apenas dolosa Que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres públicos Item errado Item errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa Que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres Das entidades referidas no art. 1º desta lei Estudante estuda, 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas, mas não valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei Item errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inc. 12 Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei Estudante estuda, 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito Incorporar ao seu patrimônio valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inc. 11 Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei Estudante estuda, 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Não constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito Receber vantagem econômica para omitir declaração a que esteja obrigado Item errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inc. 10 Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado Estudante estuda, 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inc. 9 Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza Estudante estuda, 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica Que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inc. 8 Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica Que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, adquirir no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública Bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inc. 7 Adquirir para si ou para o trem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública Bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito Receber vantagem econômica para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inc. 6 Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito Receber vantagem econômica de qualquer natureza para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inc. 5 Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Não constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito Utilizar em obra ou serviço particular Veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei Item errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inc. 4 Utilizar em obra ou serviço particular Veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei Bem como trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público Ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inc. 3 Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público Ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel Item correto Lei nº 8.429, de 1992, art. 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inc. 2 Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel Ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1º por preço superior ao valor de mercado Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito Receber para si ou para o trem dinheiro, bem móvel ou imóvel Ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta A título de comissão, percentagem, gratificação Com exceção de presente de quem tenha interesse, direto ou indireto Que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão Decorrente das atribuições do agente público E tem errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito Inciso 1 Receber para si ou para o trem dinheiro, bem móvel ou imóvel Ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta A título de comissão, percentagem, gratificação Ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto Que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público Estudante estuda 2020 inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito Ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida Em razão do exercício do cargo, mandato, função ou emprego Exceto atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei Estudante estuda 2020 inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Para caracterização dos atos de improbidade administrativa Que importam enriquecimento ilícito Não se exige efetivo prejuízo aos cofres públicos Item correto Lei nº 8.429, de 1992, para caracterização das condutas de improbidade administrativa Que importam enriquecimento ilícito Artigo 9º Não se exige efetivo prejuízo aos cofres públicos Mas apenas o enriquecimento do agente público em prejuízo à probidade No exercício de suas funções Estudante estuda 2020 inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que É taxativa a lista de atos de improbidade Que importam enriquecimento ilícito Causam prejuízo ao erário E atentam contra os princípios da administração pública Item errado Item errado Conforme a lei nº 8.429, de 1992, é exemplificativa a lista de atos de improbidade Previstos nos artigos 9º, 10 e 11 Importam enriquecimento ilícito Artigo 9º Causam prejuízo ao erário Artigo 10 Atentam contra os princípios da administração pública Artigo 11 Estudante estuda 2020 em questão inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público Ou se enriquecer ilicitamente Está sujeito às culminações desta lei Não se limitando ao valor da herança E tem errado Lei nº 8.429, de 1992, artigo 8º O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público Ou se enriquecer ilicitamente Está sujeito às culminações desta lei Até o limite do valor da herança Estudante estuda 2020 em questão inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público Ou ensejar enriquecimento ilícito Caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito Representar ao Ministério Público Para a indisponibilidade dos bens do indiciado Mas a indisponibilidade recairá sobre bens Que assegurem o parcial ressarcimento do dano Ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito E tem errado Lei nº 8.429, de 1992, artigo 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público Ou ensejar enriquecimento ilícito Caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito Representar ao Ministério Público Para a indisponibilidade dos bens do indiciado Parágrafo único A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo Recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano Estudante estuda, 2020, questão inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992 É correto afirmar que Atos de enriquecimento ilícito, artigo 9º E violação aos princípios, artigo 11 E concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10A Exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa ou cuposa E tem errado Conforme a lei nº 8.429, de 1992 Os atos das categorias de enriquecimento ilícito, artigo 9º Violação aos princípios, artigo 11 E concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10A Exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa Observação No caso dos atos que causem prejuízo ao erário, artigo 10 As sanções poderiam ser aplicadas se houver indistintamente Dolo ou culpa, de acordo com o artigo 10, caput Estudante estuda, 2020, questão inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992 É correto afirmar que Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público Caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito Representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado Item correto Lei nº 8.429, de 1992 Artigo 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público Ou ensejar enriquecimento ilícito Caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito Representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado Estudante estuda, 2020, questão inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992 É correto afirmar que No caso de enriquecimento ilícito Perderá ao agente público ou terceiro beneficiário Os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio Item errado Lei nº 8.429, de 1992 Artigo 6º No caso de enriquecimento ilícito Perderá ao agente público ou terceiro beneficiário Os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio Estudante estuda, 2020, questão inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992 É correto afirmar que Ocorrendo lesão ao patrimônio público Sempre por ação dolosa do agente ou de terceiro Dar-se-á o integral ressarcimento do dano Item errado Lei nº 8.429, de 1992 Artigo 5º Ocorrendo lesão ao patrimônio público Por ação ou omissão Dolosa ou cuposa Do agente ou de terceiro Dar-se-á o integral ressarcimento do dano Estudante estuda, 2020, questão inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992 É correto afirmar que Os agentes públicos, de qualquer nível São obrigados a velar pela estrita observância Dos princípios de legalidade, impessoalidade Moralidade, publicidade e hierarquia No trato dos assuntos que lhes são afetos Item errado Lei nº 8.429, de 1992 Artigo 4º Os agentes públicos, de qualquer nível Ou hierarquia São obrigados a velar pela estrita observância Dos princípios de Legalidade, impessoalidade, moralidade E publicidade No trato dos assuntos que lhes são afetos Estudante estuda, 2020, questão inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992 É correto afirmar que O particular pode ser considerado De maneira isolada Sujeito ativo do ato De improbidade administrativa Item errado Conforme a lei nº 8.429, de 1992 Artigo 3º O particular não pode ser considerado De maneira isolada Sujeito ativo do ato De improbidade administrativa Mas apenas quando houver também A responsabilização de um agente público Para ser alcançado Por uma sanção da LIA O particular deve ter atuado Conjuntamente com o agente público A. Induzindo o agente público Ao cometimento do ato de improbidade B. Concorrendo com ele Para a sua prática Ou C. Se beneficiando do ato ilegal Direta ou indiretamente Estudante estuda, 2020, questão inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992 É correto afirmar que As disposições desta lei São aplicáveis no que couber Aquele que mesmo não sendo Agente público Induza ou concorra Para a prática do ato de improbidade Ou dele se beneficie Sob qualquer forma direta ou indireta Item correto Lei nº 8.429, de 1992 Artigo 3º As disposições desta lei São aplicáveis no que couber Aquele que mesmo não sendo agente público Induza ou concorra Para a prática do ato de improbidade Ou dele se beneficie Sob qualquer forma direta ou indireta Estudante estuda, 2020, questão inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992 É correto afirmar que É considerado agente público Para os efeitos desta lei Todo aquele que exerce Ainda que transitoriamente Por eleição, nomeação, designação, contratação Ou qualquer outra forma de investidura Ou vínculo, mandato, cargo, emprego Ou função das entidades mencionadas No artigo anterior Desde que exerça a função remunerada E tem errado Lei nº 8.429, de 1992 Artigo 2º Reputa-se agente público Para os efeitos desta lei Todo aquele que exerce Ainda que transitorialmente Ou sem remuneração Por eleição, nomeação, designação Contratação Ou qualquer outra forma de investidura Ou vínculo, mandato, cargo, emprego Ou função das entidades mencionadas No artigo anterior Estudante estuda, 2020, questão inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992 É correto afirmar que Estão também sujeitos às penalidades Da lei de improbidade administrativa Os atos de improbidade praticados Contra o patrimônio de entidade Que receba subvenção Benefício ou incentivo fiscal Ou creditício de órgão público Item correto Lei nº 8.429, de 1992 Artigo 1º Parágrafo único Estão também sujeitos às penalidades Desta lei Os atos de improbidade praticados Contra o patrimônio de entidade Que receba subvenção Benefício ou incentivo fiscal Ou creditício de órgão público Estudante estuda, 2020, questão inédita Conforme a lei nº 8.429, de 1992 É correto afirmar que Os atos de improbidade praticados Por qualquer agente público Sempre servidor Contra a administração direta Indireta ou fundacional De qualquer dos poderes da União Serão punidos na forma desta lei Item errado Lei nº 8.429, de 1992 Artigo 1º Os atos de improbidade praticados Por qualquer agente público Servidor ou não Contra a administração direta Indireta ou fundacional De qualquer dos poderes da União Dos Estados Do Distrito Federal Dos Municípios De território De empresa incorporada Ao patrimônio público Ou de entidade Para cuja criação Ou custeio O erário Haja concorrido Ou concorra Com mais de 50% Do patrimônio Ou da receita anual Serão punidos Na forma desta lei FADESP Agente de Educação De Trânsito 2019 Práticas de negócios Éticos ou antiéticos Costumam repletir Os valores As atitudes As crenças E os comportamentos Padrão Da cultura organizacional Portanto Pode-se dizer Que Os problemas éticos Caracterizam-se Pela sua especificidade Em situações concretas Item errado A ética é teórica Científica E abstrata FADESP Agente de Educação De Trânsito 2019 Práticas De negócios Éticos Ou antiéticos Costumam Refletir Os valores As atitudes As crenças E os comportamentos Padrão Da cultura organizacional Portanto Pode-se dizer Que A ética É exatamente A mesma coisa Que moral Pois é a ética Que cria A moral E vice-versa E tem E tem Errado A questão Erra Ao afirmar Que a ética É exatamente A mesma coisa Que moral Quadriques Agente de orientação E fiscalização 2019 Existem legislações De conteúdo ético Que procuram Reproduzir a moral E os princípios Coletivamente Desejados Impondo-os Aqueles Que não escolherem Voluntariamente Agir eticamente Item correto A ética É regida Por normas Legais Ou profissionais É o caso Do decreto 1171 De 1994 Assim como Outros Por exemplo O código De ética Dos servidores Federais Impõe Que os servidores Se pautem Sob o aspecto Da ética Expressa nele Não há que se Falar em vontade Do servidor Em cumprir O que diz O decreto Ou seja Este servidor Deverá cumprir As determinações Ali escritas CSUFG Administrador 2019 O comportamento Ético Segue os princípios Daquilo que é Certo ou errado Assim Sabotar Equipamentos E mentir Sobre número De horas Trabalhadas São exemplos De desvio De propriedade CPcom Agente Legislativo 2019 A ética Pode ser Compreendida Como a teoria Do comportamento Moral Dos homens Em sociedade Em relação A implementação Da ética Nas organizações É correto Afirmar Que O código De ética Surge Nas organizações Com o objetivo De disciplinar A conduta Do empregado Mas não Constitui Um instrumento De punição As transgressões De conduta E tem Errado O código De ética Também prevê Sanções Para as Faltas Disciplinares CPcom Agente Legislativo 2019 A ética Pode ser Compreendida Como a teoria Do comportamento Moral Dos homens Em sociedade Em relação A implementação Da ética Nas organizações É correto Afirmar Que O código Da ética É um instrumento Informal Que delineia A cultura A política Os valores Organizacionais E orienta O comportamento Corporativo E tem Errado Código De ética É um norte Ao comportamento Corporativo É instrumento Formal Ao qual está Adstrito O funcionário CPcom Agente Legislativo 2019 A ética Pode ser Compreendida Como a teoria Do comportamento Moral Dos homens Em sociedade Em relação A implementação Da ética Nas organizações É correto Afirmar Que O código De ética Apesar De não ter Como objetivo Disciplinar A conduta Do empregado Constitui Um instrumento De punição Rápida As transgressões De conduta E tem Errado Código Código De ética Tem como Objetivo Disciplinar A conduta Dos empregados Prevê O processo Pelo qual Serão apuradas As infrações Éticas E as sanções Que deverão Ser aplicadas Universo Agente Administrativo 2010 Para que um Ato Atenda Aos princípios Éticos Não basta Levar em Conta O aspecto Da Economicidade Item Correto Ao avaliar Os aspectos Éticos De um Ato O servidor Deve ir Além Da Economicidade Sempre Buscando A realização Do bem Comum Universo Agente Administrativo 2010 Se um Servidor Houver De avaliar A prática De ato Inerente A sua Função E verificar Que se trata De ato Legal Terminamente Terá sido Atendido O elemento Ético Do ato Item Errado O servidor Tem que decidir Não apenas Entre O legal E o ilegal O justo E o injusto O conveniente E o inconveniente O oportuno E o inoportuno Mas também Entre o honesto E o desonesto Universa Agente De atividades Penitenciárias 2015 A Constituição Brasileira Define com clareza Os princípios Éticos Que devem Balizar A administração Pública Em todos Os níveis Legalidade Impessoalidade Moralidade Publicidade E eficiência Funcab Agente Penitenciário 2016 Em relação A ética É correto Afirmar Que É construída Por uma sociedade Com base Nos valores Econômicos Financeiros E históricos Tem Errado A ética Não tem Relação Direta Com os valores Econômicos E financeiros De uma sociedade A ética A ética Tem relação Com os valores Morais Sociais Antropológicos E etc Funcab Agente Penitenciário 2016 Diferencia-se Da ética No sentido De que esta Tende a julgar O comportamento Moral De cada indivíduo No seu meio No entanto Ambas buscam O bem-estar social Item correto Moral São os costumes Regras Tabus E convenções Estabelecidas Por cada sociedade A palavra moral Tem origem No termo latino Morales Que significa Relativo aos costumes É o conjunto De regras Aplicadas No cotidiano E usadas Continuamente Por cada cidadão FCC Contador 2011 A respeito Dos conceitos De ética Moral E virtude É correto Afirmar Virtude Deriva Do latim Virtus Que significa Uma qualidade Própria Da natureza Humana Significa De modo geral Praticar o bem Usando a liberdade Com responsabilidade Constantemente Item correto A virtude A virtude Congrega Todos os aspectos Do homem De bem Virtude Boa conduta Em conformidade Com o correto Aceitável Ou esperado Segundo uma religião Moral Ética FCC Contador 2011 Etimologicamente A palavra moral Deriva do grego Mos E significa Comportamento Modo de ser Caráter E tem errado Mos É um termo Latino Resultante Da tradução Do grego Etos Que significa Caráter FCC Contador 2011 A respeito Dos conceitos De ética Moral E virtude É correto Afirmar A vida ética Realiza-se No modo De viver Daqueles Indivíduos Que não Mantém Relações Interpessoais E tem errado Um dos principais Fundamentos Tanto da ética Quanto da moral É o convívio Social E há Des técnico Judiciário 2011 Quanto das características De moral É correto Afirmar Que A moral É mutável E varia De acordo Com o desenvolvimento De cada sociedade Ela norteia Os valores éticos Na administração Pública E tem correto E tem correto Moral É o conjunto Dos costumes E juízos Morais De um indivíduo Ou de uma sociedade Que possui caráter Normativo É mutável E varia de acordo Com o desenvolvimento De cada sociedade Norteia Os valores éticos Na administração Pública E há Des técnico Judiciário 2011 Quanto às características De moral É correto Afirmar Que A moral Resulta Do conjunto De leis Costumes E tradições De uma sociedade E é subordinada A ética comportamental Definida Em regras Constitucionais E tem errado A moral Não se subordina A ética E nem está Necessariamente Relacionada Às normas Constitucionais Banca CESP Polícia Civil Escrivão de Polícia 2018 No exercício Do cargo Servidor público Quando decide Entre o honesto E o desonesto Vincula Sua decisão A Letra A Ética Letra B Impessoalidade Letra C Conveniência Letra D Eficiência Ou letra E Legalidade A alternativa correta É a letra A No exercício Do cargo O servidor público Quando decide Entre o honesto E o desonesto Vincula Sua decisão A ética Banca CESP TJ Analista 2012 Adota Conduta ética No exercício De seu cargo O servidor público Que preserva Seus valores Pessoais Bem como Os da organização Onde atua Item correto Item correto O respeito Aos valores Pessoais Do servidor É importante Contudo O servidor Deve observar Os valores E preceitos Éticos Da organização Banca CESP Técnico De nível médio 2012 Os dirigentes De organizações Públicas Que estabelecem Regras Claramente Explicitadas Consistentes E que sejam Imparcialmente Executadas Manifestam Conduta ética Baseada Nos princípios De justiça Equidade E imparcialidade Item correto Justiça Equidade E imparcialidade São princípios E não regras Banca CESP IBAMA 2013 Quando um servidor Define fins Prioriza valores E delimita Regras De conduta Conforme sua Concepção Particular De bem Ele age Em consonância Com princípios Da ética Pública Item errado O servidor Não pode Definir Sua conduta Apenas Pela sua Concepção Particular De bem O servidor Deve definir Sua conduta De acordo Com os princípios E regras Éticas Adotadas No serviço Público Banca CESP ANTAC 2014 Os atos administrativos Praticados Por órgãos Do poder executivo Do poder legislativo E do poder judiciário Devem observar Os princípios Da legalidade Da impessoalidade Da moralidade Da publicidade E da eficiência Item correto Item correto Constituição Federal De 88 Artigo 37 A administração pública Direta E indireta De qualquer Dos poderes Da União Dos Estados Do Distrito Federal E dos Municípios Obedecerá Os princípios De legalidade Impessoalidade Moralidade Publicidade E eficiência Banca CESP Polícia Federal 2014 De acordo Com o Código De ética Profissional Do servidor público Civil do poder executivo Federal Tratar mal Um cidadão Significa causar-lhe Dano moral Item correto O decreto Número 1171 Dos principais Deveres Do servidor público Inciso 14 São deveres Fundamentais Do servidor público A linha G Ser cortês Ter urbanidade Disponibilidade E atenção Respeitando a capacidade E as limitações individuais De todos os usuários Do serviço público O Código de Ética Tem por fundamentos Básicos A propriedade Decoro No exercício Da função pública E os direitos Do cidadão De não sofrer dano moral Enquanto usuário Desses serviços Banca CESP MPU 2015 Decoro Por ser uma disposição interna Para agir corretamente Não é passível Para o servidor público De ser aprendido Ao longo de sua carreira E tem errado O decreto Número 1171 Inciso 1 A dignidade O decoro O zelo A eficácia A consciência Dos princípios morais São primados Maiores Que devem Nortear O servidor público Seja no exercício Do cargo Ou função Ou fora dele Já que refletirá O exercício Da vocação Do próprio Poder estatal Seus atos Comportamentos E atitudes Serão direcionados Para a preservação Da honra E da tradição Dos serviços públicos Conclusão O decoro É passível De ser aprendido Ao longo da carreira Pois deve ser exercido No exercício Do cargo Ou função Banca CESP Técnico 2015 Ser honesto E verdadeiro E cumprir promessas São considerados Princípios éticos Item correto Honestidade Honestidade Verdade São princípios Éticos Os princípios Éticos São normas Que nos obrigam A agir Em função Do valor Do bem visado Pela nossa ação Ou do objetivo Final Que dá sentido A vida humana Banca CESP DPEM 2015 A conduta ética Do servidor Deve basear-se Não somente Na legalidade Mas também Em ações Fundamentadas Na dignidade No decoro Na eficácia E na consciência Dos princípios morais Item correto Decreto 1171 De 94 Inciso 1 A dignidade O decoro O zelo A eficácia E a consciência Dos princípios morais São primados Maiores Que devem Nortear O servidor público Seja no exercício Do cargo Ou função Ou fora dele Já que Refletirá O exercício Da vocação Do próprio Poder estatal Seus atos Comportamentos E atitudes Serão direcionados Para a preservação Da honra E da tradição Dos serviços públicos Banca CESP DEPEN 2015 Uma equipe Que pretende Ver se os colaboradores Adquirindo Novos valores Éticos Deve considerar Que a aprendizagem Formal Deve dar-se Por meio Das relações Humanas E não apenas Pela chamada Natureza humana Pré-existente Item correto Valores 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 Éticos São adquiridos De acordo Com o contexto Social No qual Cada ser humano Está inserido Observação As relações Humanas São fundamentais Para a aquisição De valores A natureza humana Pré-existente É apenas um aspecto Mas não o único Nesse processo Banca CESP Caixa Econômica Federal 2010 Acerca da relação Entre ética e moral É correto Afirmar que A partir do estudo Da ética Pode-se considerar Uma visão utilitarista Em que a verdade De uma proposição Consiste no fato De que ela é útil Tendo alguma espécie De êxito Ou satisfação Item correto Utilitarismo É uma doutrina ética Que encara a ação Como forma De busca Do bem-estar Tem fundamento Em Aristóteles E na importância Que ele dá A ação humana Banca CESP AGU 2010 A ética Tem por objetivo A determinação Do que é certo Ou errado Bom ou mal Em relação As normas E valores Adotados Por uma sociedade Item errado Moral Valores Que os homens Criam E que acreditam Ser certos Ou errados De acordo Com suas experiências E suas crenças Especialmente As de natureza Religiosa Ética Seus conceitos E suas valorações Não mudam De acordo Com o tempo Ou com o lugar Das suas avaliações É universal Banca CESP AGU 2010 A ética Ocupa-se De questões Subjetivas Abstratas E essencialmente De interesse Particular Do indivíduo Sem relação Com valores Ou condutas Sociais E tem errado Tanto a ética Quanto a moral Ocupam-se Da conduta Humana De um lado A moral Prescreve A conduta Do outro A ética Busca Compreendê-la Banca CESP AGU 2010 A ética Representa Uma abordagem Sobre as Constantes Morais Ou seja Refere-se Aquele conjunto De valores E costumes Mais ou menos Permanente No tempo E no espaço Item correto Ética É uma reflexão Filosófica Sobre a moral Tem também Por função Influenciar O estabelecimento Do sistema De valores Humanos Observação Constantes Morais No contexto Da questão Não significa Algo imutável Mas diz respeito Aos enunciados E princípios Banca CESP Caixa Econômica Federal 2010 Pessoas São caracterizadas Entre outras coisas Por suas virtudes E pelos seus vícios Sendo que ambos Pressupõem valores Que se não forem Traduzidos Em ações Perdem Seu sentido Item correto Segundo Aristóteles Vício É o contrário Da virtude Já a virtude Está relacionada Ao agir Ao modo De ser Conclusão É possível dizer Que vícios E virtudes Perdem sentido Se não forem Transformados Em ação Banca CESP AGU Contador 2010 Os conceitos E valores Tradicionais Da moral Não são universais Nem estabelecidos Objetivamente Mas tem Suas origens Em um momento Histórico E em uma cultura Específicos Servindo a certos Interesses Que vão sendo Esquecidos Com o tempo Item correto Os conceitos Relativos A moral Não são universais Não são objetivos Contudo Mudam de acordo Com a época E local Em que são aplicados Banca CESP TRE Técnico Judiciário 2010 Apesar De estritamente Relacionadas Ética E moral Não se confundem No entanto Os princípios Éticos Pressupõem Determinadas Regras Morais De comportamento E tem Errado A questão Erra Ao usar a palavra Pressupõe No sentido De supor As regras Morais Sabe-se Que a ética Estuda As regras Morais Ou seja Ela não poderia Supor Antecipadamente Nada O objetivo O objetivo Da moral É a prescrição De conduta E os princípios Morais São regras Já a ética Busca Compreender O comportamento Humano Relacionado A moral E a busca Pela felicidade Princípios Éticos São apenas Orientadores Para as regras Banca CESP Aneel Técnico 2010 A ética Tem como Objetivo Fundamental Levar As modificações Na moral Com aplicação Universal Guiando E orientando Racionalmente E do melhor Modo A vida Humana E tem correto A ética Pretende Ter um caráter Científico E seu objeto De estudo São as ideias E atitudes Humanas Relacionadas A moral E ampliando O conceito A busca Da felicidade Banca CESP Aneel Técnico Área 2 2010 Importante Característica Da moral O que a torna Similar A lei É o fato De ser Absoluta E constituir Um padrão Para julgamento Dos atos E tem errado A moral Não é universal E não tem Os mesmos valores Em todos os lugares E épocas Ética É teoria É princípio É permanente É universal É regra Moral É prática É conduta É temporal É cultural É conduta De regra Banca CESP INPE Analista 2013 Ética É a parte Da filosofia Que estuda Os fundamentos Da moral E os princípios Ideais Da conduta Humana Item correto Ética Trata-se De uma parte Da filosofia Que se ocupa De estudar a moral Ética Teoria Moral Prática Banca CESP Suframa Analista 2014 Entre outros aspectos A moral pessoal É formada Pela cultura E tradição Do grupo Ao qual O indivíduo Está inserido Item correto A moral A moral está relacionada Com a cultura E a tradição Num determinado grupo Num dado momento histórico Banca CESP De Antac Analista Administrativo 2014 A ética É a ciência Do comportamento Moral Dos homens Em sociedade Item correto Ética É ciência E seu objeto De estudo É a moral A questão Está de acordo Com a doutrina Definição Proposta Por José Renato Nalini Ética É a ciência Do comportamento Moral Costumes Regras Convenções Estabelecidas Por cada sociedade Dos homens Em sociedade É uma reflexão Sobre a sociedade Banca CESP MPU Técnico 2015 Moral Pode ser definida Como todo Sistema Público De regras Próprio De diferentes Grupos Sociais Que abrange Normas E valores Que são aceitos E praticados Como certos E errados Item correto Moral Trata das regras Observadas Por um determinado Grupo Social Num dado Momento Histórico Moral Pode ser definida Como todo Sistema Público De regras Próprio Tem caráter Normativo De diferentes Grupos Sociais Que é variável De uma sociedade Para outra Que abrange Normas E valores Que são aceitos E praticados Como certos E errados Orientam O comportamento Dos indivíduos Dentro da sociedade Banca CESP Depém Agente 2015 Ética E moral São termos Que tem raízes Históricas Semelhantes E são considerados Sinônimos Uma vez Que ambos Se referem A aspectos Legais Da conduta Do cidadão Item errado Ética e moral Não são considerados Sinônimos Ética Está associada Ao estudo Fundamentado Dos valores Morais Que orientam O comportamento Humano E sociedade Moral São os costumes Regras Tabus E convenções Estabelecidas Por sociedade Banca CESP MPU Técnico 2015 A ética É um ramo Da filosofia Que estuda A moral Os diferentes Sistemas Públicos De regras Seus fundamentos E suas características Item correto Esta é a definição De ética Seu ramo De estudo E sua relação Com a moral Ética É um conjunto De valores Que orientam O comportamento Do homem Em relação Aos outros Na sociedade Em que vive Garantindo Igualmente O bem-estar Social Ou seja É a forma Que o homem Deve se comportar No seu meio Social Vem do grego Etos Que significa Modo de ser Banca CESP Delegado de Polícia 2018 Julgue o item Seguinte O porte de arma De fogo De uso permitido Sem autorização Mas desmuniciada Não configura O delito De porte legal Previsto No Estatuto Do Desarmamento Tendo em vista Ser um crime De perigo concreto Cujo objeto jurídico Tutelado É a incolumidade Física E tem errado Porte legal De arma de fogo De uso permitido Artigo 14 Portar Deter Adquirir Fornecer Receber Ter em depósito Transportar Ceder Ainda que gratuitamente Emprestar Remeter Empregar Manter sob guarda Ou ocultar Arma de fogo Acessório Ou munição De uso permitido Sem autorização E em desacordo Com determinação Legal Ou regulamentar É crime De perigo Abstrato E de mera Conduta Ou seja Basta Para sua Caracterização A prática De um dos núcleos Do tipo penal Destrito No artigo 14 Sendo desnecessária A realização De perícia Conforme STJ IBFC Agente de segurança Penitenciário 2018 Conforme Dispõe o estatuto Do desarmamento Relativamente As armas de fogo É correto Afirmar Que Armas de fogo Apreendidas Devem ser Após elaboração Do laudo Encaminhadas Pelo juiz Quando não mais Interessarem A persecução penal A superintendência Da polícia Federal Para destruição No prazo máximo De 48 horas Tem errado Lei 10.826 Artigo 25 As armas de fogo Apreendidas Após a elaboração Do laudo Pericial E sua Juntada Aos autos Quando não mais Interessarem A persecução penal Serão encaminhadas Pelo juiz Competente Ao comando Do exército No prazo De até 48 horas Para destruição Ou doação Aos órgãos De segurança Pública Ou as forças Armadas Na forma Do regulamento Desta lei IBFC Agente de segurança Penitenciário 2018 Conforme dispõe O estatuto De desarmamento Relativamente As armas de fogo É correto Afirmar Que Cabe ao comando Da polícia militar Autorizar Excepcionalmente Nos estados A aquisição De armas de fogo De uso restrito E tem errado Lei 10.826 Artigo 27 Caberá ao comando Do exército Autorizar Excepcionalmente A aquisição De armas de fogo De uso restrito Parágrafo único O disposto Neste artigo Não se aplica As aquisições Dos comandos militares IBFC Agente de segurança Penitenciário 2018 Conforme dispõe O estatuto Do desarmamento Relativamente As armas de fogo É correto Afirmar Que São vedadas A fabricação A venda A comercialização E a importação De brinquedos Réplicas E simulacros De armas de fogo Que com estas Se possam Confundir Parágrafo único Excetuam Excetuam-se Da proibição As réplicas E os simulacros Destinados A instrução Ao adestramento Ou a coleção De usuário Autorizado Nas condições Fixadas Pelo comando Do exército IBFC Agente de segurança Penitenciário 2018 Conforme dispõe O estatuto Do desarmamento Relativamente As armas de fogo É correto Afirmar Que Todas as armas De fogo Comercializadas No exterior Devem estar Acondicionadas Em embalagens Com sistema De código De barras Gravado Na caixa Visando Possibilitar A identificação Do alienante E tem errado Lei 10.826 Artigo 23 Parágrafo 1 Todas as munições Comercializadas No país Deverão Estar Acondicionadas Em embalagens Com sistema De código De barras Gravado Na caixa Visando Possibilitar A identificação Do fabricante E do adquirente Entre outras Informações Definidas Pelo regulamento Desta lei IBFC Agente de segurança Penitenciário 2018 Conforme dispõe O estatuto Do desarmamento Relativamente As armas De fogo É correto Afirmar que A classificação Técnica Bem como A definição Das armas De fogo Deve ser Disciplinada Em ato Do comando Do exército Mediante Proposta Do chefe Do poder Executivo E tem errado E tem errado Lei 10.826 Artigo 23 A classificação Legal Técnica É geral Bem como A definição Das armas De fogo E demais Produtos Controlados De usos Proibidos Restritos Permitidos Ou obsoletos E de valor Histórico Serão disciplinadas Em ato Do chefe Do poder Executivo Federal Mediante Proposta Do comando Do exército Copes Escrivão De polícia 2018 Sobre o certificado De registro De arma De fogo É correto Afirmar Que Autoriza O seu proprietário A manter A arma De fogo No interior De sua Residência Item correto Lei 10.826 Artigo 5º O certificado De registro De arma De fogo Com validade Em todo O território Nacional Autoriza O seu proprietário A manter A arma De fogo Exclusivamente No interior De sua Residência Ou domicílio Ou dependência Desses Ou no seu Local De trabalho Desde que Seja ele O titular Ou responsável Legal Pelo estabelecimento Ou empresa Copes Escrivão De polícia 2018 Sobre o certificado De registro De arma De fogo É correto Afirmar Que Autoriza O porte De arma De fogo Na unidade Federativa Que expediu O respectivo Registro E tem Errado Lei 10.826 Artigo 5º O certificado De registro De arma De fogo Com validade Em todo O território Nacional Autoriza O seu proprietário A manter A arma De fogo Exclusivamente No interior De sua Residência O domicílio Ou dependência Desses Ou no seu Local De trabalho Desde que Seja ele O titular Ou responsável Legal Pelo estabelecimento Ou empresa O registro Não autoriza O porte Copes Escrivão De polícia 2018 Sobre o certificado De registro De arma De fogo É correto Afirmar Que Tem validade Em todo O território Nacional Item correto Lei 10.826 Artigo 5º O certificado De registro De arma De fogo Com validade Em todo O território Nacional Autoriza O seu proprietário A manter A arma De fogo Exclusivamente No interior De sua Residência Ou domicílio Ou dependência Desses Ou ainda No seu Local De trabalho Desde que Seja ele O titular Ou responsável Legal Pelo Estabelecimento Ou empresa No CEP Guarda Civil Municipal 2019 Com base No Estatuto Do Desarmamento É correto Afirmar Que Em relação Ao crime De comércio Legal De arma De fogo Equipara Se a atividade Comercial Ou industrial Para efeito Deixe artigo Qualquer Forma De prestação De serviços Fabricação Ou comércio Irregular Ou clandestino Inclusive O exercido Em residência No CEP Guarda Civil Municipal 2019 Com base No Estatuto Do Desarmamento É correto Afirmar Que O Ministério Da Justiça Disciplinará A forma E as condições Do credenciamento De profissionais Pela Polícia Civil De cada Estado Para a comprovação Da aptidão Psicológica E da capacidade Técnica Para o manuseio De arma De fogo E tem errado Lei 10.826 Artigo 11a O Ministério Da Justiça Disciplinará A forma E as condições Do credenciamento De profissionais Pela Polícia Federal Para a comprovação Da aptidão Psicológica E da capacidade Técnica Para o manuseio De arma De fogo Instituto A OCP Escrivão De polícia 2019 De acordo Com a Lei 10.826 De 2003 O sujeito Que for preso Em via Pública Portando arma De fogo Que não contém Mecanismo De acionamento Terá sua conduta Considerada Como atípica Em razão Do Instituto Do Crime Impossível Item correto Código Penal Crime Impossível Artigo 17 Não se pune A tentativa Quando Por ineficácia Absoluta Do meio Ou por absoluta Impropriedade Do objeto É impossível Consumar-se O crime Banca CESP Perito 2018 Samuel Disparou Sem querer Sua arma De fogo Em via Pública Nessa situação Ainda que o disparo Tenha sido De forma Acidental Culposamente Samuel Responderá Pelo crime De disparo De arma De fogo Previsto No Estatuto Do Desarmamento E tem errado Lei 10.826 Disparo De arma De fogo Artigo 15 Disparar Arma De fogo Ou acionar Munição Em lugar Habitado Ou em suas adjacências Em via Pública Ou em direção A ela Desde que Essa conduta Não tenha Como finalidade A prática De outro crime Observação Não prevê A modalidade Culposa Ou seja Não é punível Ou disparo Acidental Culposo Vunesp Delegado 2018 É correto Afirmar A respeito Do crime De disparo De arma De fogo Previsto Na lei 10.826 De 2003 Estatuto Do Desarmamento Que se trata De crime comum De perigo Abstrato E que não Admite a suspensão Condicional Do processo Item correto Lei 10.826 Disparo De arma De fogo Artigo 15 Disparar Arma De fogo Ou acionar Munição Em lugar Habitado Ou em suas adjacências Em via Pública Ou em direção A ela Desde que Essa conduta Não tenha Como finalidade A prática De outro Crime O crime De disparo De arma De fogo É crime Comum Pois pode Ser cometido Por qualquer Indivíduo Independentemente Da condição Pessoal Do agente E de acordo Com a jurisprudência Do STJ É crime De perigo Abstrato FCC Juiz Substituto 2017 O conselheiro Do Tribunal De Contas Estadual Que mantém Sob sua guarda Munição De arma De uso Restrito Comete O crime Do artigo 16 Da lei 10.826 De 2003 Estatuto E tem errado O conselheiro Do Tribunal De contas Estadual Que mantém Sob sua guarda Munição De arma De uso Restrito Não comete O crime Do artigo 16 Da lei 10.826 De 2003 Estatuto Do desarmamento Informativo Do STJ Número 0572 Polícia Civil Delegado De Polícia Civil 2017 Acerca Do Estatuto Do desarmamento É correto Afirmar Que O proprietário Responsável De empresa De segurança E transporte De valores Que deixar De registrar Ocorrência Policial E de comunicar A Polícia Federal Perda Furto Roubo Ou outras Formas De extravio De arma De fogo Que esteja Sob sua guarda Nas primeiras 24 horas Depois de ocorrido O fato Incorrerá No crime De omissão De cautela Item correto Lei 10.826 Artigo 7 Parágrafo 1 O proprietário Ou diretor Responsável De empresa De segurança Privada E de transporte De valores Responderá Pelo crime Previsto No parágrafo Único Do artigo 13 Desta Lei Sem prejuízo Das demais Sanções Administrativas E civis Se deixar De registrar Ocorrência Policial E de comunicar A Polícia Federal Perda Furto Roubo Ou outras Formas De extravio De armas De fogo Acessórios E munições Que estejam Sob sua guarda Nas primeiras 24 horas Depois de ocorrido O fato TJ Titular De serviços De notas E de registros 2016 A lei 10.826 De 2003 Lei do desarmamento Passou a tipificar A conduta Consistente Em vender Entregar Ou fornecer Ainda que Gratuitamente Arma de fogo Acessório Munição Ou explosivo A criança Ou adolescente Derrogando Disposição Semelhante Prevista Na lei 8.069 De 90 Estatuto Da criança E do adolescente Tem correto Lei 10.826 Artigo 16 Parágrafo 1º Nas mesmas penas Incorre quem Inciso 5 Vender Entregar Ou fornecer Ainda que Gratuitamente Arma de fogo Acessório Munição Ou explosivo A criança Ou adolescente MPE Promotor de Justiça 2016 O tipo penal Do artigo 15 Da lei 10.826 De 2003 Estatuto Do desarmamento Prevê pena De reclusão E multa Para a conduta De disparar Arma de fogo Ou acionar munição Em lugar habitado Ou em suas adjacências Em via pública Ou em direção A ela Apresentando Contudo Uma ressalva Que caracteriza Ser o crime Referido De natureza Subsidiária Qual seja Desde que As condutas Acima referidas Não tenham Como finalidade A prática De outro crime Item correto Disparo De arma de fogo Lei 10.826 Artigo 15 Disparar arma de fogo Ou acionar munição Em lugar habitado Ou em suas adjacências Em via pública Ou em direção A ela Desde que Essa conduta Não tenha como finalidade A prática De outro crime Pena Pena Reclusão De dois a quatro anos E multa Banca CESP Delegado de polícia 2013 Servidor público Alfandegário Que em serviço De fiscalização Fronteiriça Permitir a determinado Indivíduo Penalmente imputável Adentrar o território Nacional Trazendo consigo Sem autorização Do órgão Competente E sem o devido Desembaraço Pistola de calibre 380 De fabricação Estrangeira Deverá responder Pela prática Do crime De facilitação De contrabando Com infração Do dever funcional Excluída A hipótese De aplicação Do estatuto Do desarmamento Item errado Aplica-se O critério Da especialidade Código penal Artigo 12 As regras gerais Deste código Aplicam-se Aos fatos Incriminados Por lei especial Se esta Não dispuser De modo diverso Ou seja A norma Que rege A conduta De maneira Mais específica Passa a ser Aplicada Em detrimento Da norma De caráter Geral Conclusão O servidor Alfandegário Que facilita A entrada De armas No território Nacional Responderá Pelo crime Do estatuto Do desarmamento Previsto No artigo 18 Importar Exportar Favorecer A entrada Ou saída Do território Nacional A qualquer título De arma De fogo Acessório Ou munição Sem autorização Da autoridade Competente Banca CESP 2014 Os crimes de porte De arma de fogo De uso permitido E de disparo De arma de fogo São delitos Inafiançáveis Segundo entendimento Do STF E tem errado O STF Considerou Que a classificação Desses crimes Como inafiançáveis Não respeita A razoabilidade Banca CESP Promotor de justiça 2014 Se for possível Mediante o uso De processos Físico-químicos Recuperar Numeração De arma de fogo Que tenha sido Raspada Estará desconfigurado Crime de porte Legal de arma De fogo De uso restrito Devendo a conduta Ser classificada Como porte legal De arma de fogo De uso permitido Item errado Lei 10.826 Artigo 16 Parágrafo 1º Nas mesmas penas Incorre quem Inciso 1 Suprimir ou alterar Marca, numeração Ou qualquer sinal De identificação De arma de fogo Ou artefato O crime Se consuma Com a supressão Da marca Banca CESP Promotor de justiça 2014 Responde pelo crime De porte legal De arma de fogo O responsável Legal de empresa Que mantenha Sob sua guarda Sem autorização No interior De seu local De trabalho Arma de fogo De uso permitido Item errado Item errado O crime O crime trazido Pela questão É o de posse Regular de arma De fogo De uso permitido Lei 10.826 Artigo 12 Possuir ou manter Sob sua guarda Arma de fogo Acessório Promunição De uso permitido Em desacordo Com determinação Legal Ou regulamentar No interior De sua residência Ou dependência Desta Ou ainda No seu local De trabalho Desde que seja O titular Ou o responsável Legal do estabelecimento Ou empresa Banca CESP Juiz de Direito 2015 O crime De omissão De cautela Previsto No estatuto Do desarmamento É delito omissivo Sendo a culpa Na modalidade Negligência O elemento Subjetivo Do tipo Item correto Lei 10.826 Artigo 13 Omissão de cautela Deixar de observar As cautelas Necessárias Para impedir Que menor De 18 anos Ou pessoa Portadora De deficiência Mental Se apodere De arma de fogo Que esteja Sob sua posse Ou que seja De sua propriedade O tipo Penal Traz em sua Redação Um dos elementos Da culpa A inobservância Do dever Objetivo De cuidado O elemento Subjetivo Do tipo É a culpa Na sua forma Na sua forma Omissiva A negligência Que se configura Quando alguém Não adota As cautelas Devidas Antes de agir Banca CESP Defensor Público 2015 Tales Tales foi preso Em flagrante Delito Quando transportava Sem autorização Legal Ou regulamentar Dois revólveres De calibre 38 Desmuniciados E com numerações Raspadas Acerca dessa situação Hipotética Julgue o item Que se segue Com base Na jurisprudência Dominante Dos tribunais Superiores Relativa A esse tema O fato De as armas Apreendidas Estarem Desmuniciadas Não tipifica O crime De posse Ou porte Legal De arma De fogo De uso Restrito Em razão Da total Ausência De potencial Lesivo Da conduta Item Errado O STJ Considera Que porte De arma Desmuniciada É crime Para a corte O simples fato De possuir Ou portar munição Caracteriza Os delitos Previstos Nos artigos 12, 14 E 16 Do estatuto Do desarmamento Por se tratar De crime De perigo Abstrato Observação Outro entendimento Pacífico Do STJ Trata De armas Que não funcionam Mais Para o tribunal Se constatada Por perícia técnica A inaptidão Da arma de fogo Para o disparo Fica Descaracterizado O delito Previsto No artigo 14 Do estatuto Do desarmamento Banca CESP Analista Judiciário 2014 Segundo O atual Entendimento Do STF E do STJ Configura Crime O porte De arma De fogo Desmuniciada Que se caracteriza Como delito De perigo Abstrato Cujo Objeto Jurídico Tutelado Não é A incolumidade Física Mas a segurança Pública E a paz Social Item correto STJ e STF O porte de arma de fogo De uso permitido Sem autorização Mas desmuniciadas Configura o delito De porte legal Previsto No estatuto De desarmamento Tendo em vista Ser um crime De perigo Abstrato Ou presumido Cujo objeto Jurídico Tutelado Não é A incolumidade Física Mas a segurança Pública E a paz Social Sendo portanto Irrelevante Estar a arma De fogo Desmuniciadas Banca CESP Analista Judiciário 2013 De acordo Com o estatuto Do desarmamento Constitui Circunstância Qualificadora Do crime De posse Ou porte De arma De fogo Ou munição O fato De ser O agente Reincidente Em crimes Previstos Nesse estatuto Item Errado Trata-se De causa De aumento Da pena E não Qualificadora Fundamentação A reincidência É uma circunstância Agravante Genérica Prevista No artigo 61 Do Código Penal CP Circunstâncias Agravantes Artigo 61 São circunstâncias Que sempre Agravam a pena Quando não Constituem Ou qualificam O crime Inciso 1 A reincidência Banca CESP Analista Judiciário 2015 O ato De montar Ou desmontar Uma arma De fogo Munição Ou um acessório De uso restrito Sem autorização No exercício De atividade Comercial Constitui Crime De comércio Ilegal De arma De fogo Com a pena Aumentada Pela metade Item correto Lei 10.826 Artigo 17 Adquirir Alugar Receber Transportar Conduzir Ocultar Ter em depósito Desmontar Montar Remontar Aduterar Vender Vender Espor A venda Ou de qualquer forma Utilizar Em proveito próprio Ou alheio No exercício De atividade comercial Ou industrial Arma de fogo Acessório Ou munição Sem autorização Ou em desacordar Em desacordar Com determinação Legal Ou regulamentar Pena Reclusão De 6 a 12 anos E multa Artigo 19 Nos crimes previstos Nos artigos 17 e 18 A pena é aumentada Da metade Se arma de fogo Acessório Ou munição Forem de uso Proibido Ou restrito Consul Técnico Judiciário 2017 Em relação A lei 10.826 De 22 de dezembro De 2003 É proibido Porte de arma De fogo Em todo O território Nacional Salvo Para os casos Previstos Em legislação Própria E para Os integrantes Das guardas Municipais Dos municípios Com mais de 10 mil E menos De 500 mil Habitantes Quando em serviço Item Errado Lei Número 10.826 Artigo 6 É proibido Porte de arma De fogo Em todo O território Nacional Salvo Para os casos Previstos Em legislação Própria E para Inciso 4 Os integrantes Das guardas Municipais Dos municípios Com mais De 50 mil E menos De 500 mil Habitantes Quando em Serviço Com suplante TRF Técnico Judiciário 2017 Em relação A lei 10.826 De 22 de Dezembro De 2003 É proibido Porte de arma De fogo Em todo O território Nacional Salvo Para os Casos Previstos Em legislação Própria E para Os integrantes De órgãos Referidos Nos incisos Do caput Do artigo 144 Da Constituição Federal E os da Força Nacional De segurança Pública Com suplante Técnico Judiciário 2017 Em relação A lei Número 10.826 De 22 de Dezembro De 2003 É proibido Porte de arma De fogo Em todo O território Nacional Salvo Para os Casos Previstos Em legislação Própria E para Integrantes Das Forças Armadas Item Correto Lei 10.826 Artigo 6º É proibido Porte de arma De fogo Em todo O território Nacional Salvo Para os Casos Previstos Em legislação Própria E para Inciso 1 Os integrantes Das Forças Armadas Com o suplã Técnico Judiciário 2017 Em relação Ao registro De arma De fogo Previsto Na lei 10.826 De 22 De dezembro De 2003 É incorreto Afirmar Que O SINARME Expedirá Autorização De compra De arma De fogo Após Atendidos Os requisitos Anteriormente Estabelecidos Em nome Do requerente E para A arma Indicada Sendo Transferível Esta autorização Desde que O interessado Preencha Os requisitos Legais Item Correto Lei 10.826 De 2003 Artigo 4º Parágrafo 1º O SINARME Expedirá Autorização De compra De arma De fogo Após Atendidos Os requisitos Anteriormente Estabelecidos Em nome Do requerente Para a arma Indicada Sendo Intransferível Esta autorização O FG Juiz Leigo 2017 Dentre os crimes Tipificados Na lei 10.826 De 2003 É de menor Potencial Ofensivo Crime De Omissão De cautela Item Item Correto Lei 10.826 De 2003 Omissão De cautela Artigo 13 Pena Detenção De 1 a 2 anos Mais multa De acordo De acordo Com o artigo 61 Da lei 9.099 De 95 Consideram-se Infrações Penais De menor Potencial Ofensivo Para os Efeitos Desta Lei As Contravenções Penais E os Crimes É que a Lei Comine Pena Máxima Não Superior A 2 anos Cumulada Ou não Comuta Com suplã Técnico Judiciário É um tipo Penal Previsto Na Lei 10.826 De 22 Dezembro De 2003 O proprietário Ou diretor Responsável De Empresas De Segurança E Transporte De Valores Deixarem De registrar Ocorrência Policial E de Comunicar A Polícia Federal Perda Furto Roubo Ou outras Formas De extravio De arma De fogo Acessório Ou munição Que esteja Sob sua Guarda Nas primeiras 24 horas Depois De ocorrido O fato Item correto Lei 10.826 De 2003 Omissão De cautela Pena Detenção De 1 a 2 Anos E multa Artigo 13 Parágrafo Único Nas mesmas Penas Incorrem O proprietário Ou diretor Responsável De Empresas De Segurança E Transporte De Valores Que deixarem De registrar Ocorrência Policial E de Comunicar A Polícia Federal Perda Furto Roubo Ou outras Formas De extravio De arma De fogo Acessório Ou munição Que estejam Sob sua guarda Nas primeiras 24 horas Depois de ocorrido O fato FGV Guarda Portuário 2016 Segundo o Estatuto Do Desarmamento Para adquirir Arma de fogo De uso Permitido O interessado Deverá Além de Declarar De declarar A efetiva Necessidade Atender Aos Seguintes Requisitos Inciso 1 Comprovação De Idoneidade Inciso 2 Apresentação De Documento Comprobatório De Ocupação Lícita E De Residência Certa Inciso 3 Comprovação De Capacidade Técnica E De Aptidão Psicológica Para O Manuseio De Arma de fogo Item Correto Lei 10.826 De 2003 Artigo 4 Para Adquirir Arma de Fogo De uso Permitido O Interessado Deverá Além de Declarar Efetiva Necessidade Atender Aos Seguintes Requisitos Inciso 1 Comprovação De Doneidade Inciso 2 Apresentação De Documento Comprobatório De Ocupação Lícita E De Residência Certa Inciso 3 Comprovação De Capacidade Técnica E De Aptidão Psicológica Para O Manuseio De Arma de Fogo Atestadas Na Forma Disposta No Regulamento Desta Lei No CEP Agente Penitenciário 2016 É Correto Afirmar Que É Possível Os residentes Em Áreas Rurais Sendo Maiores De 25 Anos Que Comprovarem Depender Do Emprego De Arma De Fogo Para Prover A Subsistência De Sua Família A Concessão Do Porto De Arma De Fogo Na Categoria Caçador Para Subsistência Item Correto Lei 10.826 De 2003 Artigo 6 Parágrafo 5 Aos residentes Em Áreas Rurais Maiores De 25 Que Comprovem Depender Do Emprego De Arma De Fogo Para Prover Sua Subsistência Alimentar Familiar Será Concedido Pela Polícia Federal O Porto De Arma De Fogo Na Categoria Caçador Para Subsistência No CEP Agente Penitenciário 2016 Tito Policial Civil Está Sendo Ameaçado Decidiu Então Comprar Um Revolver Calibre 38 Para Ter Uma Arma Extra Vai Até O Centro Da Cidade E Compra De Antônio Um Revolver Calibre 38 Com A Numeração Raspada Antônio Vendedor 25 Anos De Também Ofereceu A Ele Uma Pistola De Use Exclusivo Das Forças Armadas É Correto Afirmar Que Tito Na Condição De Policial Pode Utilizar Durante As Suas Diligências O Revolver Comprado De Antônio Como Uma Segunda Arma Item Errado A Conduta De Tito Configura Crime Pois Ele Comprou Uma Arma Com A Numeração Raspada Lei 10.826 De 2003 Artigo 16 Parágrafo 1º Inciso 4 Portar Possuir Adquirir Transportar Ou Fornecer Arma De Fogo Com Numeração Marca Ou Qualquer Outro Sinal De Identificação Raspado Suprimido Ou Adulterado Pena Reclusão De 3 A 6 Anos E Muta Funcab Guarda Portuário 2016 Sobre Estatuto Do Desarmamento Lei 10.826 De 2003 É Correto Afirmar Que Quando A Arma De Fogo É De Uso Restrito Posse E Porte São Punidos Pelo Mesmo Tipo Penal Item Correto Lei 10.826 De 2003 Artigo 16 Possuir Deter Portar Adquirir Fornecer Receber Ter Depósito Transportar Ceder Ainda que Gratuitamente Emprestar Remeter Empregar Manter Sob Sua Guarda Ou Ocultar Arma De Fogo Acessório Ou Munição De Uso Restrito Sem Autorização E Em Desacordo Com Determinação Legal Ou Regulamentar Pena Reclusão De 3 A 6 Anos E Muta Funcab Guarda Portuário 2016 Sobre O Estatuto Do Desarmamento Lei 10.826 De 2003 É Correto Afirmar Que Constitui Crime Previsto Na Lei Especial Disparar Cuposamente Arma De Fogo Em Direção A Via Pública Item Errado Lei 10.826 De 2003 Disparo De Arma De Fogo Artigo 15 Disparar Arma De Fogo Ou Acionar Munição Em Lugar Habitado Ou Em Suas Adjacências Em Via Pública Ou Em Direção A Ela Desde Que Essa Conduta Não Tenha Como Finalidade A Prática De Outro Crime Pena Reclusão De 2 A 4 Anos E Muta Não Há Previsão De Modalidade Culposa Para O Crime Do Artigo 15 Funcabe Guarda Portuário 2016 Sobre o Estatuto Do Desarmamento Lei 10.826 De 2003 É Correto Afirmar Que A Norma Penal No Estatuto Do Desarmamento Tratando Dos Artefatos Explosivos Mas Não Dos Incendiários Item Portuário 2016 Sobre o Estatuto Do Desarmamento Lei 10.826 De 2003 É Correto Afirmar Que A Supressão De Sinal Identificador De Arma De Fogo É Conduta Equiparada Ao Porte De Arma De Fogo De Uso Permitido Item Errado Posse Ou Porte Legal De Arma De Fogo De Uso Restrito Artigo 16 Possuir Deter Portar Adquirir Fornecer Receber Ter Depósito Transportar Ceder Ainda Que Gratuitamente Emprestar Remeter Empregar Manter Sob Sua Guarda Ou Ocultar Arma De Fogo Acessório Ou Munição De Uso Restrito Sem Autorização Em Desacordo Com A Determinação Legal Ou Regulamentar Pena Reclusão De 3 A 6 Anos E Multa Parágrafo Primeiro Nas Mesmas Penas Incorre Quem Inciso 1 Suprimir Ou Alterar Marca Numeração Ou Qualquer Sinal De Identificação De Arma De Fogo Ou Artefato Uso Restrito E Não Uso Permitido FGV Guarda Portuário 2016 De acordo Com Estatuto Do Desarmamento Lei Número 10.826 De 2003 É Correto Afirmar Que A Empresa Que Comercializa Arma De Fogo Em Território Nacional Está Desobrigada A Manter Banco De Dados Com As Características Das Armas Vendidas Item Errado Lei 10.826 De 2003 Artigo 4º Parágrafo 3º A Empresa Que Comercializar Arma De Fogo Em Território Nacional É Obrigada A Comunicar A Venda A Autoridade Competente Como Também A Manter Banco De Dados Com Todas As Características Da Arma E Cópia Dos Documentos Previstos Neste Artigo FGB Guarda Portuário 2016 De Acordo Com Estatuto Do Desarmamento Lei 10.826 De 2003 É Correto Afirmar Que A Empresa Que Comercializa Armas De Fogo E Acessórios Responde Legalmente Por Essas Mercadorias Que Mesmo Depois De Vendidas Ficam Registradas Como De Sua Propriedade Item Correto Afirmar Que A Empresa Que Comercializa Arma De Fogo Em Território Nacional É Obrigada A Comunicar A Venda A Autoridade Competente Item Correto Lei 10.826 De 2003 Artigo 4º Parágrafo 3º A Empresa Que Comercializar Armas De Fogo Em Território Nacional É Obrigada A Comunicar A Venda A Autoridade Competente Como Também A Manter Banco De Dados Com Todas As Características Da Arma E Cópia Dos Documentos Previstos Neste Artigo FGV Guarda Portuário 2016 De Acordo Com Estatuto Do Desarmamento Lei Nº 10.826 De 2003 É Correto Afirmar Que A Aquisição De Munição No Calibre Correspondente A Arma Registrada É Ilimitada Mas Em Outro Calibre A Quantidade Deve Ser Registrada Item Errado Lei Nº 10.826 De 2003 Artigo 4º Parágrafo 2º A Aquisição De Munição Somente Poderá Ser Feita No Calibre Correspondente A Arma Registrada E Na Quantidade Estabelecida No Regulamento Desta Lei Banca CESP Agente 2013 Supondo Que Determinado Cidadão Seja Responsável Pela Segurança De Estrangeiros Em Visita Ao Brasil E Nesse Sítio De Porte De Arma A Concessão Da Respectiva Autorização Será De Competência Do Ministro Da Justiça E Tem Errado Lei Número 10.826 De 2003 Artigo 9 Compete Ao Ministério Da Justiça A Autorização Do Porto De Arma Para Os Responsáveis Pela Segurança De Cidadãos Estrangeiros Em Visita Ou Sediados No Brasil E Ao Comando Do Exército Nos Termos Do Regulamento Desta Lei O Registro E A Concessão De Portes De Trânsito De Arma De Fogo Para Colecionadores Atiradores E Caçadores E De Representantes Estrangeiros Em Competição Internacional Oficial De Tiro Realizada No Território Nacional Compete Ao Ministério Da Justiça E Não Necessariamente Ao Ministro Da Justiça Estudante Estuda 2020 Questão Discursiva Texto De Apoio Lei Número 8.429 De 92 Artigo 12 Independentemente das sanções penais civis e administrativas previstas na legislação específica está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato Questão O artigo 12 concentra para cada modalidade de ato de improbidade a previsão das sanções aplicáveis Tais sanções possuem natureza penal? Tais sanções não possuem natureza penal Existem muitas controvérsias doutrinárias a respeito Mas pode-se dizer que a LIA prevê sanções de três naturezas para atos de improbidade Um Política Suspensão dos direitos políticos Dois Administrativa Perda da função pública Proibição de contratar com o poder público E proibição de receber benefícios fiscais ou creditícios Três Ressarcimento ao erário Multa civil E perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio O único crime previsto na LIA está previsto no artigo 19 Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente Pena detenção de seis a dez meses e multa Parágrafo único Além da sanção penal O denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais Morais ou a imagem que houver provocado Estudante estuda 2020 questão discursiva Texto de apoio Lei nº 8.429 de 92 Artigo 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade As instituições Questão Conforme doutrina e jurisprudência Esse rol de princípios é exemplificativo ou taxativo? Justifique O rol de princípios mencionado em seu artigo 11 Honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade é exemplificativo, ou seja, a violação a qualquer princípio da administração pública caracteriza ato de improbidade administrativa Conforme Maria Silvia Zanella de Pietro Entre aspas Conforme STJ, nem toda violação ao princípio da legalidade configura ato de improbidade administrativa É imprescindível a sua tipificação que o ato ilegal tem origem em conduta desonesta, ardilosa, denotativa, de falta de probidade do agente público Conclusão A caracterização destes atos, mesmo exigindo conduta dolosa, pode resultar de qualquer ação ou omissão E mais, a existência de efetivo prejuízo aos cofres públicos é irrelevante para a caracterização dos atos violadores de princípios Estudante estuda 2020, questão discursiva Texto de apoio Lei complementar nº 116, artigo 8º A A alíquota mínima do imposto sobre serviços de qualquer natureza é de 2% Parágrafo 1º O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivo ou benefícios tributários ou financeiros Inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado Ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no CAPT Exceto para os serviços a que se referem os sub-itens 7.02, 7.05 e 16.01 Da lista anexa a esta lei complementar Questão Quais são as sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa por ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário Contrário ao que dispõe o CAPT e o parágrafo 1º do artigo 8º A da lei complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 Conforme lei nº 8.429, de 92, artigo 12, inciso 4 Sanções Benefício tributário indevido Perda da função pública Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos Multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido Estudante estuda 2020, questão discursiva Conforme a lei nº 8.429, de 1992 Quais são as sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa que importe em prejuízo ao erário? Conforme lei nº 8.429, de 1992, artigo 12, inciso 2 Sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa que importe em prejuízo ao erário Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, caso ocorra Ressarcimento integral do dano Perda da função pública Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos Pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano ao erário Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios Pelo prazo de 5 anos, direta ou indiretamente, mesmo que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário Estudante estuda 2020, questão discursiva Texto de apoio Conforme a lei nº 8.429, de 1992, artigo 5º Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente ou de terceiro Dar-se-á o integral ressarcimento do dano A responsabilização com fundamento na lei de improbidade é de natureza subjetiva Exigindo-se a presença de dolo ou de culpa Não se admite, portanto, responsabilidade objetiva na aplicação da lei nº 8.429, de 1992 Questão Quais categorias de atos de improbidade exigem dolo apenas? Quais exigem dolo ou culpa? Conforme a lei nº 8.429, de 1992, os atos das categorias de Enriquecimento ilícito, artigo 9 Violação aos princípios, artigo 11 E concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10a Exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa apenas Porém, tratando-se de Atos que causem prejuízo ao erário, artigo 10 As sanções podem ser aplicadas, desde que haja dolo ou culpa, conforme artigo 10, caput Estudante estuda 2020, questão discursiva Conforme a lei nº 8.429, de 1992 Quais são as sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa Que importe em enriquecimento ilícito? Conforme a lei nº 8.429, de 1992, artigo 12, inciso 1 Sanções do enriquecimento ilícito Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio Ressarcimento integral do dano, quando houver Perda da função pública Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos Pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial Proibição de contratar com o poder público Ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios Pelo prazo de 10 anos, direta ou indiretamente Ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio-majoritário Banca CESP 2012 Acerca da teoria geral dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana Julgue os itens a seguir A dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil Item correto Constituição Federal de 88, artigo 1º A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios E do Distrito Federal Constitui-se em Estado Democrático de Direito E tem como fundamentos Incisos 1. A soberania 2. A cidadania 3. A dignidade da pessoa humana 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa E 5. O pluralismo político Banca CESP 2015 No tocante aos direitos e garantias fundamentais, julgue o próximo item O direito à liberdade de expressão representa um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito E não pode ser restringido por meio de censura estatal, salvo a praticada em sede jurisdicional Item errado STF A liberdade de manifestação do pensamento que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito E que não pode ser restringida por isso mesmo pelo exercício ilegítimo da censura estatal, ainda que praticada em sede jurisdicional Banca CESP 2015 Por suas características mais definidoras, a Constituição Federal de 1988 foi chamada de Constituição Cidadã Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais consagrados na Carta Magna Brasileira Julgue o item a seguir No Brasil, está garantida a liberdade do exercício de culto religioso Uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença Item correto Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 6 É inviolável a liberdade de consciência e de crença Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos E garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias Banca CESP 2015 Acerca dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos resguardados pela Constituição Federal de 1988 Julgue o item subsequente A casa é asilo inviolável do indivíduo De modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador Salvo por determinação judicial Nessa circunstância, a entrada poderá ocorrer em qualquer horário E tem errado Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 11 A casa é asilo inviolável do indivíduo Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador Salvo em caso de Flagrante delito ou desastre Ou para prestar socorro Ou durante o dia Por determinação judicial Banca CESP 2015 Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 Julgue o seguinte item É assegurada a ampla liberdade de associação Independentemente de autorização dos poderes públicos Item errado Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 17 É plena a liberdade de associação para fins lícitos Vedada de caráter paramilitar Inciso 18 A criação de associações e na forma da lei A de cooperativas Independem de autorização Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento Observação Conclusão da Banca CESP A liberdade de associação não é ampla Pois a Constituição Federal Prevê que é plena essa liberdade Mas a restringe em determinadas situações Como por exemplo, no caso de associação paramilitar Banca CESP 2015 Acerca dos direitos e das garantias fundamentais Previstos na Constituição Federal de 1988 Julgue o seguinte item É garantida a livre manifestação do pensamento Ainda que na forma anônima Item errado Constituição Federal de 1988 Artigo 5º Inciso 4 É livre a manifestação do pensamento Sendo vedado o anonimato Banca CESP 2015 No que tange aos direitos e as garantias individuais e coletivos Julgue o item que se segue É plena a liberdade de associação Até mesmo a de natureza paramilitar Item errado Constituição Federal de 1988 Artigo 5º Inciso 17 É plena a liberdade de associação Para fins lícitos Bedada a de caráter paramilitar Banca CESP 2015 Com relação aos direitos humanos Julgue o próximo item À luz da Constituição Federal Como regra Não se admite a privação de liberdade De locomoção Em razão de dívidas Item correto O STF entendeu Que é ilícita a edição de norma Para regulamentar a prisão Do depositário infiel Conclusão A privação de liberdade de locomoção Em razão de dívidas Não é inconstitucional Pois a Constituição Federal Prevê a hipótese É ilícita por violar o Pacto de São José da Costa Rica Que possui status normativo Superior à legislação infraconstitucional Porém inferior à Constituição Banca CESP 2015 Acerca dos direitos humanos À luz da Constituição Federal De 1988 Julgue o item subsequente O direito de reunião Constitui instrumento viabilizador Do exercício da liberdade de expressão E propicia a ativa participação Da sociedade civil Mediante exposições de ideias Opiniões Propostas Críticas E reivindicações Item correto O direito de reunião É um instrumento Para exposição de ideias Opiniões Críticas E reivindicações Da sociedade Constituição Federal De 1988 Artigo 5º Inciso 16 Todos podem reunir-se Pacificamente Sem armas Em locais abertos Ou público Independentemente De autorização Desde que não frustem Outra reunião Anteriormente convocada Para o mesmo local Sendo apenas exigido Prévio aviso A autoridade competente Banca CESP 2015 Julgue o item seguinte Acerca dos direitos E garantias fundamentais Da República Federativa Do Brasil Ações afirmativas Ações afirmativas São mecanismos Que visam Viabilizar Uma isonomia Material Em detrimento De uma isonomia Formal Por meio Do incremento De oportunidades Para determinados Segmentos Item correto As ações afirmativas Visam superar A mera igualdade Formal Para na prática Se chegar A isonomia Para se conseguir Esse fim São criadas Prerrogativas Temporárias Com vistas Igualar Pessoas Que estejam Em condições Desiguais Banca CESP 2015 Acerca dos direitos E das garantias Individuais Previstos Na Constituição Federal Com base Na jurisprudência Do STF É correto Afirmar que Conforme jurisprudência Do STF Desde que esteja Prevista Em lei nacional Será constitucional A exigência Do diploma De jornalismo Para o exercício Dessa profissão E tem errado Para o STF É inconstitucional A exigência Do diploma De jornalismo Para o exercício Da profissão Banca CESP 2015 Acerca dos direitos E das garantias Individuais Previstos Na Constituição Federal Com base Na jurisprudência Do STF É correto Afirmar que De acordo com O princípio Da dignidade Da pessoa humana O uso de algemas Justifica-se Apenas Se houver resistência Ou fundado Receio de fuga Ou de perigo A integridade física Própria Ou alheia Por parte do preso Ou de terceiros Item correto Só é lícito O uso de algemas Em casos De resistência E de fundado Receio De fuga Ou de perigo A integridade física Própria Ou alheia Por parte do preso Ou de terceiros Justificada A excepcionalidade Por escrito Sob pena De responsabilidade Disciplinar Civil e penal Do agente Ou da autoridade E de nulidade Da prisão Ou do ato processual A que se refere Sem prejuízo Da responsabilidade Civil do Estado Banca CESP 2015 Acerca dos direitos E das garantias Individuais Previstos Na Constituição Federal Com base Na jurisprudência Do STF É correto Afirmar que Seria inconstitucional Lei que estabelecesse Limite de idade Para o acesso A cargos públicos Da administração Pública Ainda que essa Limitação Fosse justificada Pela natureza Das atribuições Do cargo Item errado STF Súmula Número 683 O limite de idade Para a inscrição Em concurso público Só se legitima Em face Do artigo Sétimo Inciso Trinta Da Constituição Federal De 88 Quando possa Ser justificado Pela natureza Das atribuições Do cargo A ser preenchido Banca CESP 2015 Acerca dos direitos E das garantias Individuais Previstos Na Constituição Federal Com base Na jurisprudência Do STF É correto Afirmar que O fato De o direito A privacidade Ser assegurado A todos Faz que seja Inconstitucional Lei municipal Que determine A publicação Dos nomes Dos servidores Do município Acompanhados Dos valores De seus subsídios E tem errado STF É legítima A publicação Inclusive Em sítio Eletrônico Mantido Pela administração Pública Dos nomes Dos seus servidores E do valor Dos correspondentes Vencimentos E vantagens Pecuniares Recurso Extraordinário Conhecido E provido Banca CESP 2015 Acerca dos direitos E das garantias Individuais Previstos Na Constituição Federal Com base Na jurisprudência Do STF É correto Afirmar Que Em virtude Do direito De reunião E do direito De livre manifestação Do pensamento Os quais Devem ser Garantidos A todas As pessoas Serão Inconstitucionais As leis municipais Que exijam Comunicação prévia Para a realização De reuniões Em praças Públicas E tem errado Constituição Federal De 88 Artigo 5º Inciso 16 Exige o prévio aviso A autoridade competente Todos podem reunir-se Pacificamente Sem armas Em locais abertos ao público Independentemente de autorização Desde que não frustrem Outra reunião anteriormente convocada Para o mesmo local Sendo apenas exigido Prévio aviso A autoridade competente MPE 2016 Julgue Conceitualmente Os direitos humanos São os direitos Protegidos Pela ordem internacional Contra as violações E arbitrariedades Que um Estado Possa cometer As pessoas Sujeitas A sua jurisdição Por sua vez Os direitos fundamentais São afetos A proteção interna Dos direitos Dos cidadãos Os quais Encontram-se Positivados Nos textos Constitucionais Contemporâneos Item correto Direitos humanos São os direitos Protegidos Pela ordem internacional Contra as violações E arbitrariedades E arbitrariedades Que um Estado Possa cometer As pessoas Sujeitas A sua jurisdição Direitos fundamentais É a proteção interna Dos direitos Dos cidadãos Os quais Encontram-se Positivados Nos textos Constitucionais Fepese 2019 Os direitos humanos São denominados Com variados termos Assinale a alternativa Que não é aceita Contemporaneamente Por expressar Uma ideia Ultrapassada Sobre o tema Letra A Direitos naturais Letra B Direitos fundamentais Letra C Direitos da pessoa humana Letra D Direitos humanos fundamentais Ou letra E Direitos essenciais Da humanidade A alternativa correta Essa é a letra A O termo Direitos naturais É considerado Trapassado Pela doutrina Pois traz A ideia De que os direitos humanos São intrínsecos A natureza humana Imutáveis E concedidos Por uma entidade divina As demais alternativas São todas Expressões utilizadas Para designar Os direitos humanos Atualmente Banca CESP 2015 A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Adotada e proclamada Pela Assembleia Geral Da Organização Das Nações Unidas Em 1948 Marcou um novo tempo Na proteção internacional Dos indivíduos Considerando o preâmbulo Desse documento Julgue os itens A seguir Para a Assembleia Geral Da Organização Das Nações Unidas O desprezo E o desrespeito Pelos direitos humanos Resultaram em atos Bárbaros Ultrajantes Para a consciência Da humanidade Item correto Declaração Universal Dos Direitos Humanos Preâmbulo Considerando que o desprezo E o desrespeito Pelos direitos humanos Resultaram em atos Bárbaros Que ultrajaram A consciência Da humanidade E que o advento De um mundo Em que mulheres E homens Gozem de verdades De palavra De crença E da liberdade De viverem a salvo Do temor E da necessidade Foi proclamado Como a mais alta Aspiração Do ser humano Banca CESP A declaração universal Dos direitos humanos Adotada e proclamada Pela Assembleia Geral Da Organização das Nações Unidas Em 1948 Marcou um novo tempo Na proteção internacional Dos indivíduos Considerando o preâmbulo Desse documento Julgue os itens a seguir O reconhecimento O reconhecimento Da dignidade Inerente A todas as pessoas Bem como Dos seus direitos Iguais E inalienáveis É o fundamento Da liberdade Da justiça E da paz No mundo Item correto Declaração universal Dos direitos humanos Preâmbulo Considerando que O reconhecimento Da dignidade Inerente A todos os membros Da família humana E de seus direitos Iguais E inalienáveis É o fundamento Da liberdade Da justiça E da paz No mundo O preâmbulo Da DUDH Traz a dignidade Da pessoa Como elemento central Como fundamento De toda a comunidade Internacional Banca CESP 2009 Segundo a declaração Universal Dos direitos humanos Proclamada Pela Assembleia Geral das Nações Unidas Julgue o item Que se segue O suspeito Da prática De crime Não é considerado Inocente Ainda que Não tenha havido Pronunciamento Judicial Acerca do fato Por ele praticado E tem errado Deu D.H. Artigo 11 1 Todo ser humano Acusado De um ato Delituoso Tem o direito De ser presumido Inocente Até que a sua Culpabilidade Tenha sido provada De acordo com a lei Em julgamento público No qual Tenham sido asseguradas Todas as garantias Necessárias A sua defesa CESP 2009 Segundo a declaração Universal Dos direitos humanos Proclamada Pela Assembleia Geral Das Nações Unidas Julgue o item Que se segue Ninguém pode ser Arbitrariamente Detido Preso Ou exilado Item correto D.U.D.H. Artigo 9 Ninguém será Arbitrariamente Preso Detido Ou exilado Banca CESP 2012 Julgue o item Abaixo Segundo a Declaração Universal De Direitos Humanos Ninguém poderá Ser culpado Por ação Ou omissão Que no momento Da sua prática Não constitua Delito Perante o direito Nacional Ou internacional Item correto D.U.D.H. Artigo 11 2 Ninguém poderá Ser culpado Por qualquer Ação Ou omissão Que no momento Não constitua Um delito Perante o direito Nacional Ou internacional Também Não será Imposta Pena Mais forte De que aquela Que no momento Da prática Era aplicável Ao ato Delituoso Banca CESP 2012 A respeito Da Declaração Universal De Direitos Humanos D.U.D.H. Julgue o item Que se segue Toda pessoa Tem direito A liberdade De opinião E expressão Esse direito Inclui a liberdade De Sem interferência Ter opiniões E de procurar Receber E transmitir Informações E ideias Por quaisquer Meios E independentemente De fronteiras Item correto D.U.D.H. Artigo 19 Todo ser humano Tem direito A liberdade De opinião E expressão Esse direito Inclui A liberdade De ser Interferência Ter opiniões E de procurar Receber E transmitir Informações E ideias Por quaisquer Meios E independentemente De fronteiras Panca CESP 2012 A respeito Da Declaração Universal De Direitos Humanos D.U.D.H. Julgue o item Que se segue Toda pessoa Vítima De perseguição Tem o direito De procurar E de gozar Asilo Em outros Países Mesmo Em caso De perseguição Legitimamente Motivada Por crime De direito Comum Ou Por ato Contrário Aos propósitos E princípios Das Nações Unidas Item Errado D.U.D.H. Artigo 14 1 Todo ser humano Vítima De perseguição Tem o direito De procurar E de gozar Asilo Em outros Países 2 Esse direito Não pode ser invocado Em caso De perseguição Legitimamente Motivada Por crimes De direito Comum Ou por atos Contrários Aos objetivos E princípios Das Nações Unidas Banca CESP TJ 2012 Julgue o item Abaixo A Declaração Universal De Direitos Humanos Reconhece Expressamente Que todos Têm deveres Para com a Comunidade De que participam Item Correto D.U.D.H. Artigo 29 1 Todo ser humano Tem deveres Para com a Comunidade Na qual O livre e pleno Desenvolvimento De sua personalidade É possível Banca CESP TJ 2012 Julgue o item Abaixo A Declaração Universal De Direitos Humanos Garante Expressamente A gratuidade Da educação Fundamental Item Correto D.U.D.H. Artigo 26 1 Todo ser humano Tem direito A instrução A instrução Será gratuita Pelo menos Nos graus Elementares E fundamentais Banca CESP TJ 2012 Julgue o item Abaixo A Declaração Universal De Direitos Humanos Não dispõe Expressamente Sobre o direito Ao casamento Mas assegura-o Indiretamente Ao proteger A família E tem errado D.U.D.H. Artigo 16 1 Os homens E mulheres De maior Idade Sem qualquer Restrição De raça Nacionalidade Ou religião Tem o direito De contrair Matrimônio E fundar Uma família Gozam De iguais Direitos Em relação Ao casamento Sua duração E sua dissolução Dois O casamento Não será válido Se não Com o livre E pleno Consentimento Dos nubentes Banca CESP TJ 2012 Julgue o item Abaixo A Declaração Universal De Direitos Humanos Foi adotada Após a Segunda Guerra Mundial Pela Assembleia Geral Das Nações Unidas E tem correto A Segunda Guerra Mundial Finalizou em 1945 E a Declaração Universal De Direitos Humanos Foi aprovada Pela Assembleia Geral Da ONU Em 1948 A DUDH Repletiu a comoção Na comunidade Internacional Em razão Das atrocidades Da Segunda Guerra Mundial Banca CESP TJ 2012 Julgue o item Abaixo A Declaração Universal De Direitos Humanos Reconhece O princípio Da unicidade Sindical E tem errado DUDH Artigo 23 Todo ser humano Tem direito A organizar sindicatos E a neles ingressar Para a proteção De seus interesses Conclusão Não há mais citação De organização sindical Na DUDH Logo Não há previsão Da regra De unicidade Sindical Banca CESP DPE 2013 Na Declaração Universal Dos Direitos Humanos Não são reconhecidos Deveres De ordem alguma Item errado Declaração Universal Dos Direitos Humanos Artigo 29 Todo ser humano Tem deveres Para com a comunidade Na qual o livre E pleno desenvolvimento De sua personalidade É possível Banca CESP DPE 2013 Na Declaração Universal Sociedade Com outros Dois Ninguém será Arbitrariamente Privado De sua propriedade Banca CESP DPE 2013 Na Declaração Universal Dos Direitos Humanos É reconhecida A relação Entre o desenvolvimento Da personalidade E o caráter De pertença A uma comunidade Item correto Item correto Declaração Universal Dos Direitos Humanos Artigo 29 Todo ser humano Tem deveres Para com a comunidade Na qual o livre E pleno desenvolvimento De sua personalidade É possível Observação A A relação entre O desenvolvimento Da personalidade De cada pessoa E o fato De pertencer A uma comunidade Banca CESP DPE 2013 Na Declaração Universal Dos Direitos Humanos Não há menção A remuneração De trabalhos Iguais Item errado Declaração Universal Dos Direitos Humanos Artigo 23 Todo ser humano Sem qualquer distinção Tem direito A igual remuneração Por igual trabalho CESP DPE 2013 A DUDH Foi redigida À luz das atrocidades Cometidas Durante a Segunda Guerra Mundial Nesse documento Marco da Proteção Internacional Dos Direitos Humanos Foi afirmado que Liberdade Igualdade Fraternidade São os três princípios Axiológicos Fundamentais Em matéria De direitos humanos Item correto Item correto A Declaração Universal Vemos da Igualdade Vemos da Igualdade Internacional Não deve conceder empréstimos Para países Para países que usem mão de obra infantil Item errado A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Constitui um rol de direitos Relacionados à dignidade da pessoa A DUDH Não prevê em seu texto Assuntos relacionados A empréstimos financeiros Banca CESP DPE 2009 A DUDH Foi redigida À luz das atrocidades Cometidas Durante a Segunda Guerra Mundial Nesse documento Marco da Proteção Internacional Dos Direitos Humanos Foi afirmado que O meio ambiente É um direito Das presentes E futuras gerações Item errado A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Não tratou Da questão Do meio ambiente Banca CESP TRF 2011 A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Não faz referência A direitos culturais Item errado Declaração Universal Dos Direitos Humanos Artigo 27 Primeiro Todo ser humano Tem o direito De participar livremente Da vida cultural Da comunidade De fruir as artes E de participar Do progresso científico E de seus benefícios Segundo Todo ser humano Tem direito A proteção Dos interesses morais E materiais Decorrentes De qualquer produção Científica literária Ou artística Do qual seja autor Banca CESP TRF 2011 A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Trata o meio ambiente Ecologicamente equilibrado Como direito de todos Item errado O cuidado O cuidado com o meio ambiente Ecologicamente equilibrado Como direito de todos É uma preocupação recente E que não foi contemplada Na Declaração Universal Dos Direitos Humanos Banca CESP TRF 2011 A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Trata dos Direitos De Liberdade E Igualdade Item correto A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Envolve Duas grandes dimensões A primeira Refere aos direitos De liberdade E a segunda Refere aos direitos De igualdade Banca CESP TRF 2011 A Declaração Universal Universal dos Direitos Humanos Não trata de direitos Econômicos Item errado Declaração Universal Dos Direitos Humanos Artigo 22 Todo ser humano Como membro da sociedade Tem direito A segurança social A realização Pelo esforço nacional Pela cooperação internacional E de acordo Com a organização E recursos De cada Estado Dos direitos Econômicos Sociais E culturais Indispensáveis A sua dignidade E ao livre desenvolvimento Da sua personalidade Banca CESP 2013 Julgue o item a seguir Na Declaração Universal Dos Direitos Humanos Não há menção A remuneração De trabalhos iguais Item errado Declaração Universal Dos Direitos Humanos Artigo 23 Inciso 2 Todo ser humano Sem qualquer distinção Tem direito A igual remuneração Por igual trabalho Banca CESP 2013 A Declaração Universal Dos Direitos Humanos É mais restrita Quanto à definição Da liberdade de opinião Que as convenções Americana e Europeia Sobre direitos humanos Visto que leva em consideração Apenas o direito A opinião Não abordando Como fazem As referidas convenções O direito De formar a opinião Item errado Declaração Universal Dos Direitos Humanos Artigo 19 Todo ser humano Tem direito A liberdade De opinião E expressão Esse direito Inclui A liberdade De sem interferência Ter opiniões E de procurar Receber e transmitir Informações E ideias Por quaisquer meios Independentemente De fronteiras Conclusão A liberdade De expressão Nesse documento É ampla E inclui A liberdade De formar opinião Banca CESP 2010 Julgue o item abaixo Considerada Documento basilar Para a proteção Internacional Dos Direitos Humanos A Declaração Universal Dos Direitos Humanos De 1948 Foi promulgada No Brasil Logo após A sua assinatura E tem errado A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Foi editada Sobre a forma De resolução Observação O Brasil Fez parte E votou Pela sua aprovação Na Assembleia Geral Da ONU Mas Em razão De não possuir Natureza De tratado Internacional A DUDH Não foi Internalizada No direito Brasileiro Banca CESP 2008 Promotor de Justiça Acerca dos Direitos Fundamentais Previstos na DUDH Julgue o item abaixo A DUDH afirma Que o desrespeito Aos Direitos Humanos É causa da Bárbara Item correto Qualquer violação A Direito Humano É considerada Como ato De Bárbara Declaração Universal Dos Direitos Humanos Preâmbulo Considerando que o desprezo E o desrespeito Pelos Direitos Humanos Resultaram Em atos bárbaros Que ultrajaram A consciência Da humanidade E que o advento De um mundo Em que mulheres E homens Gozem de liberdade De palavra De palavra De crença E da liberdade De viverem a salvo Do temor E da necessidade Foi proclamado Como a mais alta Aspiração Do ser humano comum Banca CESP 2013 Auditor Fiscal Do Trabalho A luz das normas Internacionais De proteção Aos Direitos Humanos Julgue os itens Que se seguem Acerca do combate Ao trabalho forçado A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Proíbe expressamente A manutenção De pessoas Em regime De escravidão Ou de servidão Item correto Declaração Universal Dos Direitos Humanos Artigo 4º Ninguém será mantido Em escravidão Ou servidão A escravidão E o tráfico De escravos Serão proibidos Em todas as suas formas Banca CESP DPU 2010 Com relação A proteção internacional Dos Direitos Humanos Julgue o item A seguir A Declaração Universal Dos Direitos Humanos De 1948 Apesar de ter Natureza de Resolução Não apresenta Instrumentos Ou órgãos Próprios Destinados A tornar compulsória Sua aplicação Item correto A Declaração Universal Dos Direitos Humanos É uma enunciação Dos principais Direitos Humanos A força normativa Da DUDH Decorre da importância Dos direitos tratados Pois o documento Não prevê Nenhum instrumento Ou órgão próprio Para tornar compulsória Sua aplicação Banca CESP DPU 2010 Julgue o item Abaixo Os Direitos Humanos São indivisíveis Como expressam Na Declaração Universal Dos Direitos Humanos A qual englobou Os direitos civis Políticos Econômicos Sociais E culturais Item correto A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Contempla direitos De primeira dimensão Direitos civis E políticos E de segunda dimensão Direitos sociais Econômicos E culturais Banca CESP DPU 2010 Julgue o item Abaixo Segundo determinação Das Nações Unidas Acerca do uso Da força Os governos Devem garantir Que a utilização Arbitrária Ou abusiva Da força Ou de armas De fogo De fogo Pelos policiais Seja punida Como infração penal Nos termos Da legislação Nacional Item correto A atuação estatal Deve ser autorizada Nos estritos Limites legais Principalmente Quando se trata De atos Que atentam Contra a vida Das pessoas Banca CESP 2007 Acerca da Declaração Universal Dos Direitos do Homem Julgue o item A seguir A DUDH Constitui Declaração De princípios Que apesar De serem Respeitados Pela comunidade Internacional Não integram O ordenamento Jurídico Brasileiro Item errado Para a Banca CESP Todos os direitos Previstos Na Declaração Universal Dos Direitos do Homem Estão positivados Em nosso texto Constitucional E por isso Integram Nosso ordenamento Jurídico Observação A questão afirma Que os princípios Que a DUDH Defende Não integram O ordenamento Jurídico Brasileiro O que está Errado Banca CESP 2007 Acerca da Declaração Universal Dos Direitos do Homem Julgue o item A seguir Possui natureza jurídica De atos De organização Internacional E como tal É fonte Não codificada De direito Internacional Público Item correto Declaração Declaração São obrigatórios Obrigatórios Para os estados Na medida Em que são Parte Integrante Do atual Costume Internacional Banca CESP DPE 2012 Julgue o item Abaixo A mudança De nacionalidade É direito Asegurado Pela Declaração Universal Universal De direitos Humanos Item correto Declaração Universal De direitos Humanos Artigo 15 Inciso 2 Ninguém Será Arbitrariamente Privado De sua Nacionalidade Nem do direito De mudar De nacionalidade Banca CESP 2016 A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Não prevê Expressamente Instrumentos Ou órgãos Próprios Para sua Aplicação Compulsória Item correto A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Não traz Mecanismos Específicos De execução De suas Regras Banca CESP 2016 A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Não apresenta Força Jurídica Vinculante Entretanto Consagra A ideia De que Para ser Titular De direitos A pessoa Deve ser Nacional De um Estado Membro Da ONU Item Errado A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Universalizou A proteção Ao ser Humano Conclusão Os direitos Devem ser Reconhecidos A todos Os seres Humanos Sem Qualquer Tipo De Condicionante Ou Discriminação Banca CESP 2017 Conforme A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Os Direitos Humanos São Letra A Revogáveis Letra B Absolutos Letra C Renunciáveis Letra D Imprescritíveis Letra E Individuais Legenda Alternativa Correta D Direitos Humanos São Imprescritíveis Ou seja Não se Perdem Com o Passar Do Tempo Observação Os Direitos Humanos Possuem Outras Características São Irrevogáveis Relativos Irrenunciáveis E Pertencentes A Todas As Pessoas Banca CESP 2017 De acordo Com a Declaração Universal Dos Direitos Humanos Julgue o item A seguir Na DUDH Encontram-se Normas Que Consubstanciam Além de Direitos E Garantias Individuais Direitos Sociais Do Homem Item Correto A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Trata Sobre os Direitos Civis E Políticos Primeira Geração Nos Artigos 3 ao 21 E Mais Em seus Artigos 22 ao 27 Os Direitos Econômicos Sociais E Culturais Segunda Geração Banca CESP 2017 De acordo Com a Declaração Universal Dos Direitos Humanos Julgue o item A seguir Ao prever Que ninguém Pode ser Arbitrariamente Privado De sua Propriedade O DUDH Pretende Declarar Que o Direito De Propriedade Não Pode Ser Limitado Uma Vez Que Todo Direito Humano É Absoluto E tem Errado Os Direitos Humanos Não São Absolutos Logo O Direito De Propriedade Não É Um Direito Humano Absoluto Banca CESP 2019 A Respeito Dos Marcos Históricos Fundamentos E Princípios Dos Direitos Humanos É Correto Afirmar Que Em razão Do Princípio Da Imutabilidade Os Direitos Humanos Reconhecidos Na Revolução Francesa Permanecem Os Mesmos Ainda Na Atualidade E tem Errado A Teoria Just Naturalista Fundamenta Os Direitos Humanos Em Uma Ordem Superior Universal Imutável E Inderrogável Mas Isso Não Significa Que Os Direitos Humanos Devem Permanecer Estagnados Como Propõe A Questão Em Tela Mas Sim Que Não Podem Sofrer Retrocessos Banca CESP 2019 A Respeito Dos Marcos Históricos Fundamentos E Princípios Dos Direitos Humanos É Correto Afirmar Que A Dignidade Da Pessoa Humana Princípio Basilar Da Constituição Federal De 1988 É Fundamento Dos Direitos Humanos Item Correto A Base Dos Direitos Humanos Previstos Internacionalmente É a Dignidade Que É Inerente A Todas As Pessoas Logo A Dignidade Deve Ser Asegurada A Todas As Pessoas Banca CESP 2019 A Respeito Dos Marcos Históricos Fundamentos E Princípios Dos Direitos Humanos É Correto Afirmar Que Os Direitos Humanos Estão Dispostos Em Um Rol Taxativo Que Foi Internalizado Pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro Com A Promulgação Da Constituição Federal De 1988 E tem Errado Constituição Federal De 1988 Artigo 5º Parágrafo 2º Os Direitos E Garantias Expressos Nesta Constituição Não Excluem Outros Decorrentes Do Regime E Dos Princípios Por Ela Adotados Ou Dos Tratados Internacionais Em Que A República Federativa Do Brasil Seja Parte Logo Não É Taxativo E Sim Exemplificativo Banca CESP 2019 A Respeito Dos Marcos Históricos Fundamentos E Princípios Dos Direitos Humanos É Correto Afirmar Que Segundo A Doutrina Contemporânea Direitos Humanos E Direitos Fundamentais São Indistinguíveis Por Isso Ambas As Terminologias São Intercambiáveis No Ordenamento Jurídico E tem Errado A distinção Entre Direitos Fundamentais E Direitos Humanos Direitos Humanos São Direitos Universalmente Aceitos Na Ordem Internacional Direitos Fundamentais São Direitos Positivados Na Ordem Interna De Determinado Estado Banca CESP 2013 TJ Distrito Federal Analista Judiciário Se o teste Em etilômetro Teste Do Bafômetro For Realizado Voluntariamente Sem Qualquer Irregularidade Não Haverá Violação Do Princípio Do Nemo Tenetur Sedetegere Direito De Não Produzir Prova Contra Si Mesmo Ainda Que o Policial Não Tenha Feito Advertência Ao examinado Sobre o Direito De Se Recusar A Realizar Ao Exame Item Correto Nada Impede Que Uma Pessoa Voluntariamente Decida Produzir Determinada Prova Como Realizar O Teste Do Bafômetro A Jurisprudência Possui Decisões Em Ambos Os Sentidos Mas Prevalece O Entendimento De Que Neste Caso Ainda Que O Policial Não Tenha Feito Advertência Ao Consideram Consideram Ilícitas Inadmissíveis No Processo Penal As Provas Que Importem Em Violação De Normas De Direito Material Constituição Ou Leis Mas Não De Normas De Direito Processual Item Correto As Provas Ilegais Se Dividem Em Provas Ilícitas E Provas Ilegítimas Provas Ilícitas São Violações A Normas De Direito Material Provas Ilegítimas São Obtidas Com Violação A Normas De Direito Processual Embora Todas Sejam Consideradas Ilegais O Termo Ilícitas De Fato Não Se Aplica As Provas Obtidas Com Violação As Normas De Direito Processual Banca CESP 2013 Polícia Federal Escrivão A Respeito Da Prova No Processo Penal Julgue Os Itens Subsequentes A Consequência Processual Da Declaração De Ilegalidade De Determinada Prova Obtida Com Violação As Normas Constitucionais Ou Ilegais É A Nulidade Do Processo Com A Absorvição Do Réu Item Errado A Consequência Processual Da Declaração De Legalidade De Determinada Prova Será O Seu Desentranhamento Com Posterior Inutilização Sendo Desconsiderada Para Os Fins Do Processo Não Cabe A Obrigatoriedade De Absorvição Do Réu Artigo 157 Parágrafo 3º Do CPP Banca CESP 2013 PRF Policial Rodoviário Federal A Prova Declarada Inadmissível Pela Autoridade Judicial Por Ter Sido Obtida Por Meios Ilícitos Deve Ser Juntada Em Altos Apartados Dos Principais Não Podendo Servir De Fundamento A Condenação Do Réu Item Errado Artigo 157 Parágrafo Terceiro Do CPP A Prova No Caso Em Tela Deverá Ser Inutilizada E Não Juntada Em Altos Apartados Artigo 157 São Inadmissíveis Deveno Ser Desentranhadas Do Processo As Provas Ilícitas Assim Entendidas As Obtidas Em Violação A Normas Constitucionais Ou Legais Parágrafo Terceiro Preclusa A Decisão De Desentranhamento Da Prova Declarada Inadmissível Esta Será Inutilizada Por Decisão Judicial Facultado As Partes Acompanhar O Incidente Banca CESP 2016 Polícia Civil Agente De Polícia Conforme A Teoria Dos Frutos Da Árvore Envenenada São Inadmissíveis Provas Ilícitas No Processo Penal Restringindo-se O Seu Aproveitamento A Casos Excepcionais Mediante Decisão Fundamentada Do Juiz E Tem Errado As Provas Derivadas Das Ilícitas São Inadmissíveis Sendo Consideradas Contaminadas Pela Prova Originariamente Ilícita Devendo Ser Retiradas Do Processo Salvo Quando Não Evidenciado O Nexo De Causalidade Entre Umas E Outros Ou Quando As Derivadas Puderem Ser Obtidas Por Uma Fonte Independente Das Primeiras Na Forma Do Artigo 157 Parágrafo Primeiro Do CPP Banca CESP 2017 DPU Defensor Público Federal Acerca Do Sistema De Apreciação De Provas E Da Licitude Dos Meios De Prova Julgue O Item Subsequente Embora O Ordenamento Jurídico Brasileiro Tem Adotado Sistema Da Persuasão Racional Para Apreciação De Provas Judiciais O CPP Remete Ao Sistema Da Prova Tarifada Como Por Exemplo Quando Da Necessidade De Se Provar O Estado Das Pessoas Por Meio De Documentos Indicados Pela Lei Civil Item Correto O O CPP Adota O Adota O Sistema Do Livre Convencimento Baseado Em Provas Na Forma Do Artigo 155 Do CPP Mas Em Alguns Casos O CPP Remete Ao Sistema Da Prova Tarifada Por Exigência De Certidão De Óbito Para Prova Da Morte Com Vistas A Extinção Da Punibilidade Artigo 62 Do CPP Banca CESP 2017 Polícia Civil Delegado De acordo Com o princípio do livre convencimento motivado a decisão judicial condenatória poderá ser fundamentada exclusivamente nos elementos probatórios coletados durante o inquérito policial item Errado O artigo 155 do CBP expressamente veda que a decisão seja fundamentada apenas em elementos de convicção colhidos durante a fase pré-processual do IP Artigo 155 O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas Banca CESP 2018 Polícia Civil Delegado Em atendimento ao princípio da legalidade no processo penal brasileiro são inadmensíveis provas não previstas expressamente no CPP item Errado O Brasil não adotou o sistema taxativo da prova O sistema taxativo implica a impossibilidade de produção de outros meios de prova que não sejam aqueles expressamente previstos na lei processual No Brasil é possível a utilização de meios de prova inominados ou atípicos não previstos expressamente na lei CESP 2015 TJDFT Oficial de Justiça A respeito de prova criminal de medidas cautelares e de prisão processual julgue os itens que se seguem No caso de haver resistência do morador permite-se o uso da força na busca domiciliar iniciada de dia e continuada à noite com a exibição de mandado judicial devendo a diligência ser presenciada por duas testemunhas que poderão atestar a sua regularidade Item correto Esta é a exata previsão contida no artigo 245 caput e parágrafos terceiro e sétimo do CPP Banca CESP 2018 Polícia Federal Agente Depois de adquirir um revólver calibre 38 que sabia ser produto de crime José passou a portá-lo municiado sem autorização e em desacordo com determinação legal O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina Sem autorização de porte de arma de fogo José foi conduzido à delegacia onde foi instaurado o inquérito policial Tendo como referência essa situação hipotética julgue os itens seguintes Caso declarações de José sejam divergentes de declarações de testemunhas da receptação praticada poderá ser realizada a careação que é uma medida cabível exclusivamente na fase investigatória E tem errado A careação não é admitida apenas na fase de investigação sendo admitida também durante o processo na forma do artigo 229 do CPP Banca CESP 2018 Polícia Federal Escrivão João integra uma organização criminosa que além de contrabandear e armazenar vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira A partir dessa situação hipotética julgue os itens subsequentes A busca no depósito onde estão armazenados os cigarros contrabandeados será precedida da expedição de um mandado de busca e apreensão que deverá incluir vários itens sendo imprescindível apenas a indicação precisa do local da diligência e a assinatura da autoridade que expedir esse documento Item errado não basta apenas a indicação do local preciso em que será realizada a diligência e a assinatura da autoridade sendo necessárias as demais informações elencadas no artigo 243 do CPP por exemplo mencionar o motivo e os fins da diligência Banca CESP 2019 PRF A entrada forçada em determinado domicílio é lícita mesmo sem mandado judicial e ainda que durante a noite caso esteja ocorrendo dentro da casa situação de flagrante delito nas modalidades próprio impróprio ou ficto Item correto Parte da doutrina entende que somente o flagrante próprio admitiria a violação do domicílio mas outros entendem que qualquer modalidade de flagrante admitiria a violação do domicílio até por não haver qualquer limitação legal quanto a modalidade de flagrante logo qualquer hipótese de flagrante admitiria a violação do domicílio observação o CESP seguindo a linha majoritária entendeu estar correta Banca CESP 2013 Polícia Federal Delegado de Polícia Fábio Delegado tendo recebido denúncia anônima na qual seus subordinados eram acusados de participar de esquema criminoso relacionado ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes instaurou de imediato o inquérito policial e requereu a interceptação das comunicações telefônicas dos envolvidos que devidamente autorizado pela justiça estadual foi executada pela polícia militar no decorrer das investigações conduzidas a partir da interceptação das comunicações telefônicas verificou-se que os indiciados contavam com a ajuda de integrantes das forças armadas para praticar os delitos utilizando aviões da aeronáutica para o envio da substância entorpecente para o exterior o inquérito passou a tramitar na justiça federal que prorrogou por diversas vezes o período de interceptação com a denúncia na justiça federal as informações colhidas na intercepção foram reproduzidas em CDRUM tendo sido apenas as conversas diretamente relacionadas aos fatos investigados transcristas nos autos acerca dessa situação hipotética e do procedimento relativo às interceptações telefônicas julgue os itens a seguir ao instalar imediatamente inquérito policial e requerer as interceptações telefônicas para averiguar as acusações contra seus comandados o delegado em questão agiu corretamente em obediência ao princípio da moralidade administrativa e tem errado o delegado agiu errado pois o STF possui entendimento no sentido de que o IP não pode ser instaurado com base exclusivamente em delação apócrifa denúncia anônima nestes casos a autoridade policial deve proceder a realização de diligências preliminares com vistas a apurar a procedência das informações e se for o caso instaurar um inquérito policial Banca CESP 2013 Polícia Federal Delegado de Polícia Um delegado da Polícia Federal instaurou um inquérito policial mediante portaria para investigar a conduta de deputado federal suspeito da prática de crimes contra a administração pública intimado para a oitiva nos autos o parlamentar impetrou habeas corpus contra o ato da autoridade policial sob o argumento de usurpação de competência originária do STF Nessa situação hipotética assiste razão ao impetrante visto que para a instauração do procedimento policial é necessário que a autoridade policial obtenha prévia autorização da Câmara dos Deputados ou do STF E tem errado O STF solidificou o entendimento no sentido de que a autoridade policial de fato necessita de prévia autorização para a instauração de inquérito policial contra pessoas detentoras de foro por prerrogativo ou de função mas a autorização deve ser dada pelo tribunal competente para o processo e julgamento da futura ação penal no caso dos deputados federais o STF Banca CESP 2013 Polícia Federal Escrivão Acerca do inquérito policial julgue os itens seguintes A conclusão do inquérito policial é precedida de relatório final no qual é descrito todo o procedimento adotado no curso da investigação para esclarecer a autoria e a materialidade A ausência desse relatório e de indiciamento formal do investigado não resulta em prejuízos para a persecução penal não podendo o juiz ou órgão do Ministério Público determinar o retorno da investigação à autoridade para concretizá-los já que constitui mera irregularidade funcional a ser apurada na esfera disciplinar Item correto Nos termos do artigo 16 os autos do IP somente poderão retornar à autoridade policial no caso de ser necessária a realização de alguma outra diligência O relatório do IP não é uma diligência mas uma simples peça descritiva na qual são elencados os atos praticados no bojo do IP sua ausência constitui mera irregularidade Este é o entendimento doutrinário e jurisprudencial Banca CESP 2013 PF Escrivão Acerca do inquérito policial julgue os itens seguintes O princípio que rege a atividade da polícia judiciária impõe a obrigatoriedade de investigar o fato e a sua autoria o que resulta na hiperatividade da autoridade policial de instaurar inquérito policial em todos os casos em que receber comunicação da prática de infrações penais A ausência de instauração do procedimento investigativo policial enseja a responsabilidade da autoridade e dos demais agentes envolvidos nos termos da legislação de regência vez que resultará em arquivamento indireto de peça informativa E tem errado nem sempre a autoridade policial deverá instaurar inquérito quando receber comunicação de prática de infrações penais por duas razões Primeiro pode ser que a autoridade policial não verifique a existência de indícios mínimos de infração penal Segundo pode ser que se trate de ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação e nestes casos a manifestação da vítima é indispensável à abertura do inquérito policial Banca CESP 2013 Polícia Federal Acerca do inquérito policial julgue os itens seguintes O valor probatório do inquérito policial como regra é considerado relativo entretanto nada a obista que o juiz absolva o réu por decisão fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação Item correto O inquérito policial possui valor probatório reduzido por uma razão Ele não possui contraditório nem ampla defesa Mas o valor reduzido que é atribuído às provas do inquérito policial é uma forma de proteção do indiciado acusado Desta forma o juiz não pode condená-lo tendo como base apenas provas produzidas dentro do IP Por outro lado nada impede que o juiz absolva o acusado tendo como provas apenas aquelas produzidas no IP já que neste caso não há qualquer prejuízo ao acusado Banca CESP 2013 O Ministério Público pode oferecer a denúncia ainda que não disponha do inquérito relatado pela autoridade policial Item correto O inquérito policial é uma peça que visa a colheita de elementos de convicção para o ajuizamento da ação penal por seu titular nas ações penais públicas o MP Caso o titular da ação penal já disponha dos elementos necessários prova da materialidade e indícios de autoria poderá ajuizar a ação penal mesmo sem a conclusão do IP Banca CESP 2013 DPEM Agente Penitenciário O delegado de polícia mediante despacho nos autos do inquérito policial poderá determinar a incomunicabilidade do indiciado sempre que o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o permitir Item errado A Constituição Federal de 88 não recepcionou o artigo 21 do CVP que trata da incomunicabilidade do preso mas ainda que tivesse sido recepcionado o CPP não conferiu ao delegado tal competência mas ao juiz Banca CESP 2013 Policial Rodoviário Federal O Ministério Público pode oferecer a denúncia ainda que não disponha do inquérito relatado pela autoridade policial Item correto O inquérito policial é uma peça que visa a colheita de elementos de convicção para o ajuizamento da ação penal por seu titular nas ações penais públicas o MP Caso o titular da ação penal já disponha dos elementos necessários prova da materialidade e indícios de autoria poderá ajuizar a ação penal mesmo sem a conclusão do IP Banca CESP 2015 TRE Analista Judiciário Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento Nessa situação hipotética de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial o prazo legal para que o delegado de polícia termine o inquérito policial é de 30 dias se Marcos estiver solto ou de 10 dias se preso preventivamente pelo juiz contado esse prazo em ambos os casos da data da portaria de instauração item errado o prazo neste caso é de 30 dias em caso de indiciado solto e 10 dias no caso de indiciado preso mas neste último caso o prazo começa a correr da data da efetivação da prisão nos termos do artigo 10 do CPP Banca CESP 2014 Polícia Federal logo que tiver conhecimento da prática de infração penal a autoridade policial deverá determinar se for caso a realização das perícias que se mostrarem necessárias e proceder a acariações item correto item correto CPP artigo 6 inciso 6 e 7 logo que tiver conhecimento da prática da infração penal a autoridade policial deverá inciso 6 proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações inciso 7 determinar se for caso que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias Banca CESP 2015 TRE analista judiciário após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento nessa situação hipotética de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial embora fosse possível a instauração do inquérito mediante requisição do juiz somente a autoridade policial poderia indiciar Marcos como o autor do delito item correto o indiciamento é privativo da autoridade policial nos termos do artigo segundo parágrafo sexto da lei 12.830 de 2013 o indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato que deverá indicar a autoria materialidade e suas circunstâncias Banca CESP 2015 TRE Analista Judiciário Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento nessa situação hipotética de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial o Ministério Público pode requerer ao juiz a devolução do inquérito à autoridade policial se necessária a realização de nova diligência imprescindível ao oferecimento da denúncia como por exemplo de laudo pericial do local arrombado item correto CPP artigo 16 o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia Banca CESP 2014 TJ titular notarial É direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova inclusive interceptações telefônicas em curso e não documentadas no bojo dos autos da investigação Item errado súmula vinculante número 14 do STF É direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa logo o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP para não prejudicar a eficácia da medida Banca CESP 2014 TJ Titular Notarial No curso da tramitação do inquérito policial o delegado de polícia quando verificada a inexistência de indícios de autoria deverá arquivar os autos do inquérito policial Item errado O delegado de polícia não poderá mandar arquivar autos do IP nos termos do artigo 17 do CPP Banca CESP 2014 TJ Titular Notarial No curso da tramitação do inquérito policial o delegado de polícia nos crimes em que a pena máxima culminada não extrapole 8 anos de reclusão poderá conceder liberdade provisória independentemente de fiança item errado A autoridade policial somente pode arbitrar a fiança em relação aos crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos de privação de liberdade conforme artigo 322 do CPP Banca CESP 2014 PGE Procurador A interveniência do assistente de acusação não é permitida no curso do inquérito policial ou da execução penal Item correto O assistente de acusação não é admitido fora do processo ou seja nem antes nem depois logo não se admite a intervenção do assistente de acusação durante o IP nem durante a execução penal CPP Artigos 268 e 269 Banca CESP 2014 Polícia Federal Agente Administrativo A respeito da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia julgue o item abaixo Suponha que um delegado da Polícia Federal ao tomar conhecimento de um ilícito penal federal instaura inquérito policial para apuração do fato e da autoria do ilícito e que no curso do procedimento o seu superior hierárquico alegando motivo de interesse público redistribui o inquérito a outro delegado Nessa situação o ato do superior hierárquico está em desacordo com a legislação que veda expressamente a redistribuição de inquéritos policiais em curso Item errado A redistribuição de inquérito policial em curso é permitida pela lei Lei 12.830 de 2013 Artigo 1º Parágrafo 4º O IP ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico mediante despacho fundamentado por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação Banca CESP 2014 TJ Analista Acerca do inquérito policial da ação penal e da competência julgue os próximos itens Comprovada durante as diligências para apuração de infração penal a existência de excludente de ilicitude que beneficia o investigado o delegado de polícia deverá determinar o arquivamento do inquérito policial Item errado A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CP entre aspas A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito Banca CESP 2014 PGE Procurador Acerca das provas das sentenças e dos princípios do direito processual penal julgue os itens a seguir De acordo com a jurisprudência do STF é vedado ao juiz requisitar novas diligências probatórias caso o MP tenha se manifestado pelo arquivamento do feito Item correto Se o MP requerer o arquivamento do IP o juiz caso não concorde com o pedido de arquivamento deverá proceder na forma do artigo 28 do CPP remeter ao chefe do MP Banca CESP 2014 CBM Primeiro Tenente No que se refere a princípios do direito processual penal garantias do réu inquérito policial julgue os itens a seguir Cabe ao delegado de polícia dirigir a investigação e se for o caso arquivar o inquérito policial Item errado Autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial Vejamos o artigo 17 do CPP Entre aspas Autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito Banca CESP 2014 Câmara dos Deputados Policial Legislativo No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal julgue os itens subsequentes Autoridade policial poderá arquivar o inquérito policial se verificar que o fato criminoso não ocorreu E tem errado Autoridade policial nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP Entre aspas Autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito Banca CESP 2014 Câmara dos Deputados Policial Legislativo No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal julgue os itens subsequentes O indiciamento no inquérito policial por ser uma indicação de culpa do agente poderá ser anotado em atestado de antecedentes criminais A partir do indiciamento poderá ser divulgado o andamento das investigações com a identificação do provável autor do fato E tem errado O indiciamento não desconstitui o caráter sigiloso do inquérito policial O indiciamento é apenas um ato mediante o qual a autoridade policial passa a direcionar as investigações sobre determinada ou determinadas pessoas Banca CESP 2014 Câmara dos Deputados Policial Legislativo No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal julgue os itens subsequentes Ainda que o contraditório e a ampla defesa não sejam observados durante a realização do inquérito policial não serão inválidas a investigação criminal e a ação penal subsequente Item correto O IP não se exige contraditório e ampla defesa Os vícios do IP não maculam a ação penal conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante Banca CESP 2014 Câmara dos Deputados Policial Legislativo Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam Paulo tem 17 anos e teve acesso ao local por intermédio de João que é servidor da casa Com base nessa situação hipotética julgue os itens a seguir Poderá ser dispensado o inquérito policial referente ao caso se a apura são feita pela Polícia Legislativa reunir informações suficientes e idôneas para o oferecimento da denúncia Item correto O MP não está obrigado a aguardar o IP para oferecer a denúncia podendo apresentá-la desde já caso possua os elementos de prova necessários Banca CESP 2016 Polícia Civil Polícia Científica O IP deve terminar em 30 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante Item errado Como regra geral o IP deve terminar em 10 dias nos termos do artigo 10 do CPP Banca CESP 2016 Polícia Civil Polícia Científica Após terminado o IP a autoridade deverá fazer minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviar os autos ao Ministério Público MP para que este proceda ao oferecimento de denúncia Item errado De acordo com a literalidade do CPP a autoridade policial remeterá os autos ao juiz não ao MP nos termos do artigo 10 parágrafo 1º do CPP O oferecimento ou não da denúncia fica a critério do MP de acordo com a avaliação acerca da existência de prova da materialização e indícios de autoria Banca CESP 2016 Polícia Civil Polícia Científica Uma vez que o juiz tem ordenado o arquivamento do IP este não poderá ser desarquivado pela autoridade policial para novas investigações ainda que haja notícias de novas provas Item errado Item errado E se tratando de arquivamento por falta de provas falta de base para a denúncia poderá haver o desarquivamento dos autos do IP desde que haja notícia de prova nova nos termos do artigo 18 do CPP Banca CESP 2016 Polícia Civil Polícia Científica Diversos Cargos Durante o curso do IP o indiciado poderá requerer qualquer diligência mas realizá-la ou não ficará a critério da autoridade Item correto O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência mas sua realização fica a critério da autoridade policial nos termos do artigo 14 do CPP Banca CESP 2016 Polícia Civil Polícia Científica Diversos Cargos Nos crimes de ação penal privada a autoridade policial pode instalar o IP de ofício Item errado Neste caso é necessário que haja requerimento da vítima nesse sentido ou qualquer manifestação da vítima que demonstre inequivocamente sua intenção e ver iniciada a persecução penal nos termos do artigo 5º parágrafo 5º do CPP Banca CESP 2016 Polícia Civil Polícia Científica Diversos Cargos O relatório de IP que concluir pela ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações deverá ser arquivado pelo delegado Item errado A autoridade policial instaura preside e conduz o IP mas nunca poderá mandar arquivar os atos de IP nos termos do artigo 17 do CPP Banca CESP 2016 Polícia Civil Polícia Científica Diversos Cargos Por ser o IP um procedimento extrajudicial anterior ao início da ação penal não há previsão legal de se observarem os princípios do contraditório e da ampla defesa nessa fase investigativa Item correto No IP não há garantia do contraditório e da ampla defesa no IP eis que se trata de procedimento pré-processual não acusatório Banca CESP 2016 Polícia Civil Polícia Científica Diversos Cargos Em razão do interesse da sociedade pelo esclarecimento dos fatos criminosos as investigações policiais são sempre públicas Item errado O IP é um procedimento eminentemente sigiloso já que visa a apuração preliminar da responsabilidade pelo fato de maneira que neste momento ainda inicial da persecução penal a intimidade do investigado prevalece sobre o interesse público Banca CESP 2016 Polícia Civil Polícia Científica Diversos Cargos O IP um procedimento administrativo preparatório que tem por finalidade apurar os indícios de autoria e materialidade é indispensável para o início da ação penal pelo Ministério Público Item errado O IP é dispensável já que sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos o IP não precisa ser instaurado Banca CESP 2016 Polícia Civil Polícia Científica Diversos Cargos Concluída a perícia do local do crime o delegado deve restituir ao respectivo proprietário os instrumentos do crime e os demais objetos apreendidos E tem errado Após a liberação pelos peritos a autoridade policial deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato nos termos do artigo 6º inciso 2 do CPP Banca CESP 2016 Polícia Civil Delegado De acordo com a lei de drogas estando indiciado preso por crime de tráfico de drogas o prazo de conclusão do inquérito policial é de 90 dias prorrogável por igual período desde que é imprescindível para as investigações item errado no caso de crimes da lei de drogas os prazos para a conclusão do IP são de 30 dias em caso de indiciado preso e 90 dias em caso de indiciado solto nos termos do artigo 51 da lei 11.343 de 2006 tais prazos podem ser duplicados pelo juiz ouvido o Ministério Público a pedido justificado da autoria policial nos termos do parágrafo único do referido artigo Banca CESP 2016 Polícia Civil Delegado O arquivamento de inquérito policial mediante promoção do EMP por ausência de provas impede a reabertura das investigações a decisão que homologa o arquivamento faz coisa julgada material item errado arquivado o inquérito policial com base na ausência de justa causa falta de elementos de prova para o ajuizamento da ação a ação penal só poderá ser instaurada com base em novas provas nos termos do artigo 18 do CPP e súmula 524 do STF Banca CESP 2016 Polícia Civil Delegado Em consonância com o dispositivo constitucional que trata da vedação ao anonimato é vedada a instauração de inquérito policial com base unicamente em denúncia anônima salvo quando constituírem elas próprias o corpo de delito item correto a denúncia anônima não é suficiente para por si só gerar a instauração de IP neste caso a autoridade policial deve proceder a uma investigação preliminar de forma a apurar a veracidade dos fatos alegados e somente neste caso proceder a instauração do IP a denúncia anônima só pode ensejar a instauração do IP excepcionalmente quando se constituir como próprio corpo de delito por exemplo carta na qual a materialização do crime de sequestro mediante resgate Banca CESP 2016 Polícia Civil Delegado o acesso aos autos do inquérito policial por advogado do indiciado se estende sem restrição a todos os documentos da investigação item errado a autoridade policial poderá negar ao defensor o acesso aos elementos de prova ainda não documentados nos autos do IP súmula vinculante número 14 do STF entre aspas é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa Banca CESP 2016 Polícia Civil Delegado por substanciar ato próprio da fase inquisitorial da persecução penal é possível o indiciamento pela autoridade policial após o oferecimento da denúncia mesmo que esta já tenha sido admitida pelo juízo a cor e tem errado o indiciamento é ato inerente à investigação ou seja a fase pré-processual logo não há que se falar em indiciamento após o ajuizamento da ação penal Banca CESP 2016 Polícia Civil Escrivão do despacho da autoridade policial que indeferir requerimento de abertura de IP feito pelo ofendido ou seu representante legal é cabível como único remédio jurídico recurso ao juiz ao juiz criminal da comarca onde em tese ocorreu o fato delituoso item errado e tem errado Neste caso será cabível recurso ao chefe de polícia nos termos do artigo quinto parágrafo segundo do CPP Banca CESP 2016 Polícia Civil Escrivão O prazo legal para o encerramento do IP é relevante independentemente de um indiciado estar solto ou preso visto que a superação dos prazos de investigação tem o efeito de encerrar a persecução penal na esfera policial Item errado O prazo para a conclusão do IP no caso de estar o indiciado preso é de 10 dias contando o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão No caso de indiciado solto o prazo é de 30 dias a contar da portaria de instauração do IP nos termos do artigo 10 do CPP Banca CESP 2016 Polícia Civil Escrivão O indiciamento é ato próprio da autoridade policial a ser adotado na fase inquisitorial Item correto O indiciamento é o ato por meio do qual a autoridade policial especifica as investigações direcionando a persecução penal para um ou alguns indivíduos Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Escrivão A notícia criminis é denominada direta quando a própria vítima provoca a atuação da polícia judiciária comunicando a ocorrência de fato delituoso diretamente à autoridade policial Item errado Neste caso temos a chamada notícia criminis indireta A notícia criminis direta ocorre quando a própria autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso diretamente sem que alguém tenha levado ao seu conhecimento Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Escrivão O IP em razão da complexidade ou gravidade do delito a ser apurado poderá ser presidido por representante do MP mediante prévia determinação judicial nesse sentido Item errado O IP só pode ser presidido pela autoridade policial Caso o MP pretenda investigar diretamente o fato deverá fazê-lo por intermédio de PICS procedimentos próprios de investigação Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente O IP peça informativa do processo oferece o suporte probatório mínimo para a denúncia e por isso é indispensável a propositura da ação penal Item errado O IP é dispensável já que sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoridade do delito Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos o IP não precisa ser instaurado Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente O ofendido e o indiciado não poderão requerer diligências no curso do IP E tem errado Tanto o ofendido quanto o indiciado poderão requerer diligências que serão realizadas ou não a critério da autoridade policial nos termos do artigo 14 do CPP Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente Uma vez arquivado o IP por decisão judicial a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícia de uma nova prova item correto artigo 18 do CPP entre aspas arquivado o IP por falta de base para a denúncia a autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícias de provas novas Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente O IP é peça indispensável à propositura da ação penal pública incondicionada sob pena de nulidade e deve assegurar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório item errado o IP é dispensável já que sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito se o titular da ação penal já dispõe destes elementos o IP não precisa ser instaurado não há garantia do contraditório e da ampla defesa no IP eis que se trata de procedimento pré-processual não acusatório Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente o IP é indispensável para o oferecimento da denúncia o promotor de justiça não poderá denunciar o réu sem esse procedimento investigatório prévio item errado o IP é dispensável e sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito se o titular da ação penal já dispõe destes elementos o IP não precisa ser instaurado Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente a atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades conforme dispuser a lei especial item correto a Polícia não detém o monopólio da atividade investigativa conforme entendimento do STF por exemplo possibilidade de o Ministério Público investigar através de mecanismos próprios de investigação procedimentos internos do MP Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia sob a supervisão direta do Ministério Público que poderá intervir a qualquer tempo para determinar a realização de perícias ou diligências item errado a atuação do Ministério Público no inquérito policial é a de acompanhar a condução do inquérito policial pela autoridade policial mas não a supervisão direta o Ministério Público caso queira a realização de alguma diligência deverá requisitar sua realização ou autoridade policial e não determinar diretamente sua realização Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente O delegado de polícia se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar a autoria a determinada pessoa deverá mandar arquivar o inquérito policial podendo desarquivá-lo se surgir prova nova E tem errado A autoridade policial instaura preside e conduz o inquérito policial mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Escrivão de Polícia Sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência de elementos para basear a denúncia a autoridade policial poderá empreender novas investigações se receber notícias de novas provas Item correto Nos termos do artigo 18 do CPP arquivado o IP por falta de base para a denúncia a autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícias de provas novas Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Escrivão de Polícia O inquérito pode ser arquivado pela autoridade policial se ela verificar ter havido a extinção da punibilidade do indiciado E tem errado A autoridade policial instaura preside e conduz o inquérito policial mas nunca poderá mandar arquivar autos do inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Escrivão de Polícia Sendo o crime de ação penal privada o arquivamento do inquérito policial depende de decisão do juiz após pedido do Ministério Público E tem errado Neste caso o arquivamento depende de requerimento do ofendido ou seja da vítima ou de quem tem a qualidade para ajuizar a ação penal privada Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Escrivão de Polícia Cabe à autoridade policial ordenar o arquivamento quando a requisição de instauração recebida não fornecer o mínimo indispensável para se proceder à investigação E tem errado A autoridade policial instaura preside e conduz o inquérito policial mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agentes de Polícia Tratando-se de crime de ação penal pública o inquérito policial será iniciado de ofício pelo delegado por requisição do Ministério Público ou por requerimento do ofendido ou de quem o represente Item correto Nos crimes de ação penal de iniciativa pública o inquérito policial poderá ser iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou ainda a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representado nos termos do artigo 5º do CPP Banca CESP 2017 PM Cargo Soldado Antônio depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência foi a delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito a respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados julgue o item a seguir o inquérito policial é instrumento utilizado pelo Estado para colher informações quanto à autoria e a materialidade da infração penal item correto de fato o inquérito policial é o instrumento de que se vale o Estado para angariar elementos de convicção acerca da materialidade prova da existência de infração penal e da autoria da infração penal indícios suficientes de autoria de forma a subsidiar o ajuizamento da ação penal Banca CESP 2017 PM Cargo Soldado Antônio depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência foi a delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito a respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados julgue o item a seguir no caso apresentado cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial item correto cabe de fato a autoridade policial presidir o inquérito policial autoridade policial é quem instaura preside e conduz o inquérito policial Banca CESP 2017 PM Cargo Soldado Antônio depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência foi a delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito a respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados julgue o item a seguir antes de instaurar o inquérito policial a autoridade policial deverá averiguar a procedência das informações contidas no documento apresentado por Antônio item correto é a exata previsão contida no artigo 5º parágrafo 3º do CPP que exige uma verificação prévia da procedência das informações banca CESP 2017 TRF cargo oficial de justiça apesar de se tratar de procedimento inquisitorial no qual não se possa exigir a plena observância do contraditório e da ampla defesa a assistência por advogado no curso do inquérito policial é direito do investigado inclusive com amplo acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao direito de defesa item correto apesar de não haver no inquérito policial a necessidade de garantia dos postulados da ampla defesa e do contraditório o indiciado tem o direito de estar representado por advogado que inclusive deverá ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos o que não inclui diligências ainda em curso conforme súmula vinculante 14 e aí gostou do vídeo deixa um like um comentário isso nos ajuda muito banca CESP 2017 TRF cargo oficial de justiça o arquivamento do inquérito policial determinado por autoridade judiciária competente a pedido do ministério público com fundamento na atipicidade da conduta por fazer coisa julgada material obsta seu desarquivamento em razão do surgimento de novas provas item correto a jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento neste caso faz coisa julgada material impedindo a retomada futura das investigações ainda que haja o surgimento de novas provas banca CESP 2017 TRF cargo técnico judiciário mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia a autoridade policial poderá proceder a novas diligências item correto o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia não faz coisa julgada material podendo a autoridade policial proceder a novas diligências mas isso só poderá ocorrer caso a autoridade policial tenha notícia de prova nova na forma do artigo 18 do CPP observação apesar de aparentemente incompleta a assertiva o CESP entendeu que a afirmativa está correta CESP 2017 TRF1 técnico judiciário apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente o inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão item errado a prisão não precisa ser necessariamente a prisão preventiva pode ser por exemplo prisão temporária ou em flagrante o prazo de 10 dias por ser um prazo material é contado a partir do próprio dia da prisão CESP 2018 PC perito criminal a respeito do inquérito policial é correto afirmar que por ser um instrumento de informação pré-processual o inquérito policial é imprescindível ao oferecimento da denúncia item errado o inquérito policial é dispensável já que a sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito se o titular da ação penal já dispõe destes elementos o inquérito policial não precisa ser instaurado CESP 2018 PC perito criminal a respeito do inquérito policial é correto afirmar que o inquérito policial pode ser definido como um procedimento administrativo pré-processual destinado a apuração das infrações penais e da sua autoria item correto o inquérito policial é um procedimento administrativo não é judicial pré-processual anterior ao processo destinado a apuração das infrações penais e da sua autoria finalidade de obter elementos de convicção necessários ao ajuizamento da ação penal CESP 2018 PC perito criminal a respeito do inquérito policial é correto afirmar que sendo o inquérito policial a base para a denúncia o ministério público não poderá alterar a classificação do crime definida pela autoridade policial item errado o titular da ação penal é o ministério público que não fica vinculado a tipificação dada ao crime pela autoridade policial CESP 2018 PC perito criminal a respeito do inquérito policial é correto afirmar que contra o despacho da autoridade policial que indeferir a instauração do inquérito policial a requerimento do ofendido caberá reclamação ao ministério público item item errado caberá recurso ao chefe de polícia na forma do artigo 5º parágrafo 2º do CPP CESP 2018 PC perito criminal a respeito do inquérito policial é correto afirmar que o inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em uma denúncia anônima que indique a ocorrência do fato criminoso e sua provável autoria ainda que sem a verificação prévia da procedência das informações item errado a denúncia anônima delatio criminis inqualificada embora seja admitida no nosso ordenamento jurídico não é suficiente para por si só gerar a instauração do IP Banca CESP 2018 Polícia Civil cargo investigador a respeito do inquérito policial é correto afirmar que em caso de atipicidade da conduta é possível o trancamento do inquérito policial via habeas corpus item correto pois a atipicidade da conduta é causa capaz de conduzir o arquivamento do IP e caso este não ocorra o indiciado poderá se valer do habeas corpus para buscar o trancamento do IP encerramento anômalo do IP Banca CESP 2018 Polícia Civil cargo investigador a respeito do inquérito policial é correto afirmar que no ordenamento nacional não há previsão de recurso de ofício contra ato de arquivamento de inquérito policial questão questão errada pois existe hipótese excepcional de recurso de ofício no caso de arquivamento de IP relativo a crime contra economia popular na forma do artigo 7º da lei 1521 de 51 Banca CESP 2018 Polícia Civil investigador a respeito do inquérito policial é correto afirmar que no Brasil a jurisprudência é pacífica quanto a acolher o arquivamento do inquérito policial de forma implícita questão errada o arquivamento implícito é rechaçado pela jurisprudência dos tribunais superiores já que o princípio da indivisibilidade não vigora na ação penal pública Banca CESP 2018 Polícia Civil cargo delegado uma autoridade policial determinou a instauração de inquérito policial para apurar a prática de suposto crime de homicídio entretanto realizadas as necessárias diligências constatou-se que a punibilidade estava extinta em razão da prescrição nessa situação poderá ser impetrado habeas corpus com o objetivo de trancar o inquérito policial questão correta no caso em tela temos um manifesto constrangimento ilegal ao indiciado vez que continua a tramitar contra ele um IP relativo a um crime que já prescreveu ou seja já está extinta a punibilidade com efeito é possível que o indiciado se valha de habeas corpus para obter o trancamento encerramento forçado ou encerramento anômalo do IP Banca CESP 2018 Polícia Civil cargo delegado após a instauração de inquérito policial para apurar a prática de crime de corrupção passiva em concurso com o de organização criminosa o promotor de justiça requereu o arquivamento do ato processual por insuficiência de provas pedido que foi deferido pelo juízo contra essa decisão não houve a interposição de recursos nessa situação mesmo com o arquivamento do inquérito policial a ação penal poderá ser proposta desde que seja instruída com provas novas questão correta neste caso como o arquivamento foi fundamentado na ausência de provas é perfeitamente possível que futuramente sejam retomadas as investigações desde que haja notícia de prova nova na forma do artigo 18 do CPP igualmente é possível que futuramente seja ajuizada a ação penal súmula 524 do STF desde que instruída com provas novas Banca CESP 2018 ABIN Oficial Técnico de Inteligência Área 2 a respeito do inquérito policial julgue o item seguinte autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício nos crimes cuja ação penal seja de iniciativa privada Errado Nesses crimes o IP só poderá ser instaurado se houver requerimento de quem tem a qualidade para ajuizar a ação penal privada a vítima seu representante legal ou seus sucessores na forma do artigo 5º parágrafo 5º do CPP Banca CESP 2018 ABIN Oficial Técnico de Inteligência Área 2 A respeito do inquérito policial julgue o item seguinte É vedado a autoridade policial negar ao defensor do investigado o acesso a documentos e outros elementos de prova constantes dos autos de inquérito policial Item Correto A questão se baseia no teor da súmula vinculante número 14 do STF É direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplos aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa Mas o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP para não prejudicar a eficácia da medida Banca CESP 2018 Polícia Federal cargo agente Depois de adquirir um revólver calibre 38 que sabia ser produto de crime José passou a portá-lo municiado sem autorização e em desacordo com determinação legal O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina Sem autorização de porte de arma de fogo José foi conduzido à delegacia onde foi instaurado inquérito policial Tendo como referência essa situação hipotética julgue os itens seguintes O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito Item correto O IP é um procedimento administrativo não é judicial pré-processual cuja finalidade é obter os elementos de informação necessários ao ajuizamento válido da ação penal que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria justa causa banca banca CESP 2018 polícia federal cargo escrivão João integra uma organização criminosa que além de contrabandear e armazenar vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira a partir dessa situação hipotética julgue os itens subsequentes caso haja indício de transnacionalidade no crime de contrabando praticado a competência para apurar e julgar o delito é da justiça federal e se João estiver preso a polícia federal deverá concluir o inquérito em até 10 dias item errado o prazo para a conclusão do IP neste caso será de 15 dias e não de 10 dias na forma do artigo 66 da lei 5.010 de 66 artigo 66 o prazo para a conclusão do inquérito policial será de 15 dias quando o indiciado estiver preso podendo ser prorrogado por mais 15 dias a pedido devidamente fundamentado da autoridade policial e deferido pelo juiz a que competir o conhecimento do processo Banca CESP cargo delegado em cada item seguinte é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação a competência para requerer o arquivamento de autos de IP e as consequências da promoção desse tipo de arquivamento relatado IP sob a tese de atipicidade penal do fato o MP requereu o arquivamento dos autos o que foi determinado pelo competente juízo em acolhimento à tese do MP nessa situação o arquivamento dos autos no termos do requerimento do MP impede a reabertura das investigações pela autoridade policial item correto a jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento neste caso faz coisa julgada material impedindo a retomada futura das investigações ainda que haja o surgimento de novas provas banca CESP cargo delegado no âmbito do inquérito policial cuja natureza é inquisitiva não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório conforme a jurisprudência dominante item correto não há no inquérito policial a observância do contraditório pleno como há no processo penal eis que se trata de um procedimento de caráter inquisitorial banca CESP cargo analista em relação ao inquérito policial ação penal e competência julgue o próximo item de acordo com o entendimento da doutrina majoritária e dos tribunais superiores é de seis meses o prazo para que o ministro da justiça requeira a instauração de inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada fim do esse prazo opera-se a decadência do direito de ação item errado não há prazo decadencial para que o ministro da justiça encaminhe requisição de instauração do IP nos crimes de ação penal pública condicionada a requisição do MJ CESP 2019 cargo promotor o ministério público em razão de seu poder investigatório pode instaurar procedimento investigatório realizar diligências e ainda presidir inquérito policial item errado o MP a despeito de poder investigar deverá fazê-lo por meios próprios através de procedimentos internos instaurados no âmbito do próprio MP os chamados PICs o MP não pode instaurar nem conduzir o inquérito policial CESP 2019 cargo juiz a autoridade policial não poderá determinar o arquivamento dos autos de IP salvo na hipótese de manifesta atipicidade da conduta investigada item errado pois a autoridade policial nunca poderá mandar arquivar os autos do IP não há exceção que a questão apresenta CESP 2019 cargo juiz não poderá haver restrição de acesso com base em sigilo ao defensor do investigado que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no IP no que diga respeito ao exercício do direito de defesa item correto a questão se baseia no teor da súmula vinculante número 14 é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplos aos elementos de prova que já documentados em procedimentos investigatórios realizados por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa mas é importante ressaltar que o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP para não prejudicar a eficácia da medida CESP 2019 TJ Santa Catarina cargo juiz o inquérito policial por consistir em um procedimento indispensável a formação do opinion delict deverá acompanhar a denúncia ou a queixa criminal Questão errada O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal o que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada mesmo sem o inquérito policial prévio desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação que seriam a prova de materialidade e os indícios de autoria CESP 2019 cargo assistente a respeito da ação penal e do disposto na lei de juizados especiais cíveis e criminais lei número 9099 julgue o item seguinte o inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei questão correta o inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal o que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada mesmo sem o inquérito policial prévio desde que o titular da ação penal já possui os elementos necessários ao ajuizamento da ação penal que seriam a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria e a primeira questão é da banca CESP para o cargo de analista Lúcio é investigado pela prática de latrocínio durante a investigação apurou-se a participação de Carlos no crime tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária a partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação julgue o item seguinte como Lúcio está solto o inquérito policial não terá prazo para ser concluído questão errada estando o indiciado solto o inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 30 dias conforme o que dispõe o artigo 10 do código de processo penal banca CESP 2016 polícia científica de acordo com o princípio da representação a lei penal brasileira poderá ser aplicada a delitos cometidos em aeronaves ou embarcações brasileiras privadas quando estes delitos ocorrerem no estrangeiro e aí não forem julgados item correto de acordo com o artigo 7º inciso 2º alínea C do código penal é possível a aplicação da lei penal brasileira nesse caso e isso se dará em razão do princípio da representação observação o princípio da representação é também conhecido como princípio da bandeira ou pavilhão banca CESP 2016 polícia científica a aplicação da lei penal brasileira a cidadão brasileiro que cometa crime no exterior é possível de acordo com o princípio da defesa item errado a aplicação da lei penal neste caso se dará em razão do princípio da personalidade ativa nos termos do artigo 7º inciso 2º alínea b do código penal banca CESP 2016 polícia científica de acordo com o princípio da nacionalidade é possível a aplicação da lei penal brasileira a fato criminoso lesivo a interesse nacional ocorrido no exterior e tem errado embora seja possível a aplicação da lei penal brasileira nestes casos desde que cumpridos determinados requisitos isso se dará pelo princípio da defesa ou proteção banca CESP 2016 polícia civil agente é possível que uma lei penal mais benigna alcance condutas anteriores a sua vigência seja para possibilitar a aplicação de pena menos severa seja para contemplar situação em que a conduta tipificada passe a não mais ser crime item correto a lei penal nova mais benéfica será sempre retroativa quando amenize a situação do infrator ou quando descriminalize a conduta nos termos do artigo segundo parágrafo único do código penal banca CESP 2016 polícia civil agente o princípio da anterioridade no direito penal informa que ninguém será punido sem lei anterior que defina a conduta como crime e que a pena também deve ser prevista previamente ou seja a lei nunca poderá retroagir item errado apesar de essa ser a definição do princípio da anterioridade a lei penal poderá retroagir quando for benéfica ao infrator nos termos do artigo 5º inciso 40 da constituição federal de 88 banca CESP 2016 polícia civil escrivão ainda que se trate de crime permanente o novato legis impédios não poderá ser aplicada se efetivamente agravar a situação do réu item errado em crime permanente a lei nova prejudicial ao réu pode ser aplicada ao crime desde que entre em vigor antes de terminar a execução do delito antes de cessar a permanência pois neste caso não estará havendo retroatividade da lei nova a novato legis em melio só poderá ser aplicada ao réu condenado antes do trânsito em julgado da sentença pois somente o juiz ou tribunal processante poderá reconhecê-la e aplicá-la item errado a lei nova mais benéfica será aplicável mesmo que já tenha havido condenação transitada em julgado nos termos do artigo segundo parágrafo único do código penal observação quando for aplicada após o trânsito em julgado caberá ao juiz da execução penal a aplicação da lei nova súmula 611 do STF Banca CESP 2016 Polícia Civil Escrivão considerando os princípios informativos da retroatividade e ultraatividade da lei penal a lei nova mais benéfica será aplicada mesmo quando a ação penal tiver sido iniciada antes da sua vigência item correto a lei nova mais benéfica será aplicável mesmo que já tenha havido condenação transitada em julgado nos termos do artigo segundo parágrafo único do código penal Banca CESP 2016 Polícia Civil Escrivão a lei material penal terá vigência imediata quando for editada por meio de medida provisória impactando diretamente a condenação do réu se a denúncia já tiver sido recebida item errado medida provisória não pode como regra ser utilizada em matéria penal observação o STF entende que é possível a utilização de medida provisória em benefício do réu Banca CESP 2016 Polícia Civil Escrivão por adotar a teoria da ubiquidade o código penal reputa praticado o crime tanto no momento da conduta quanto no da produção do resultado item errado em relação ao tempo do crime o código penal adota a teoria da atividade nos termos do seu artigo 4º ou seja considera-se praticado o crime no momento da prática da conduta ainda que o outro seja o momento do resultado Banca CESP 2016 Polícia Civil Agente em razão do princípio da legalidade a analogia não pode ser usada em matéria penal Item errado Em direito penal só é vedada a analogia prejudicial ao réu exatamente por violar o princípio da legalidade é admitida a analogia favorável ao réu Banca CESP 2017 TRF Técnico Judiciário Em 7 de janeiro de 2017 João praticou conduta que à época configurava crime punível com prisão O resultado desejado pelo autor no entanto foi alcançado somente dois meses depois ou seja em 7 de março do mesmo ano momento no qual a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos grave de restrição de direitos Nessa situação hipotética de acordo com a lei penal considera-se praticado crime somente em 7 de março de 2017 momento em que se alcançou o resultado desejado Item errado O Código Penal adotou a teoria da atividade com relação ao tempo do crime segundo a qual considera-se praticado o delito no momento da conduta ainda que outro seja o momento do resultado Código Penal Artigo 4º Banca CESP 2017 TRF Técnico Judiciário Em 7 de janeiro de 2017 João praticou conduta que à época configurava crime punível com prisão O resultado desejado pelo autor no entanto foi alcançado somente dois meses depois ou seja em 7 de março do mesmo ano momento no qual a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos grave de restrição de direitos Nessa situação hipotética de acordo com a lei penal João não poderá ser condenado com a pena de prisão em razão da retroatividade da lei mais benéfica Item correto Após a prática do delito sobreveio lei penal nova mais benéfica que será aplicada ao caso pelo princípio da retroatividade da lei benéfica nos termos do artigo 2º parágrafo único do Código Penal Banca CESP 2018 ABIN Oficial de Inteligência A luz do Código Penal julgue o item que se segue No caso de entrar em vigor lei penal que inove o ordenamento jurídico ao prever como crime e conduta até então considerada atípica será aplicada a retroatividade Item errado A lei penal tem eficácia retroativa apenas quando for benéfica ao agente na forma do artigo 2º parágrafo único do CP No caso em tela a lei nova foi mais gravosa pois criminalizou uma conduta que até então não era considerada criminosa conduta atípica Banca CESP 2018 Polícia Civil Escrivão A aplicação do princípio da retroatividade benéfica da lei penal ocorre quando ao tempo da conduta o fato é letra A típico e lei posterior suprime o tipo penal letra B típico e lei posterior provoca a migração do conteúdo criminoso para outro tipo penal letra C típico e lei posterior aumenta a pena correspondente ao crime letra D típico e lei posterior acrescenta hipótese de aumento de pena ou letra E atípico e lei posterior o torna atípico A alternativa correta é a letra A A lei penal tem eficácia retroativa apenas quando for benéfica ao agente na forma do artigo segundo parágrafo único do CP A letra A traz uma situação em que a lei nova foi mais benéfica ao agente pois descriminalizou a conduta Banca CESP 2019 CGE cargo auditor de controle interno A respeito da lei penal no tempo e no espaço tendo como referência o código penal e a jurisprudência dos tribunais superiores é correto afirmar que em relação ao tempo do crime o direito penal brasileiro adota teoria da atividade item correto previsão do artigo 4º do código penal que estabelece que se considera praticado o crime no momento da ação ou omissão momento da conduta ainda que o outro seja o momento do resultado Banca CESP 2019 CGE cargo auditor de controle interno A respeito da lei penal no tempo e no espaço tendo como referência o código penal e a jurisprudência dos tribunais superiores é correto afirmar que a lei penal mais benéfica retroagirá em benefício do réu de acordo com o princípio da retroatividade benéfica penal item correto previsão do artigo segundo parágrafo único do código penal que consagra a retroatividade da lei penal benéfica artigo segundo parágrafo único a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado Banca CESP 2019 DPE Defensor Público considerando o código penal brasileiro julgue o item a seguir com relação a aplicação da lei penal a teoria de delito e ao tratamento conferido ao erro em razão da teoria da ubiquidade considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado item correto se considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado conforme a teoria da ubiquidade Código Penal artigo 6º considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado Banca CESP 2018 Polícia Federal cargo agente depois de adquirir um revólver calibre 38 que sabia ser produto de crime José passou a portá-lo municiado sem autorização e em desacordo com determinação legal o comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina sem autorização de porte de arma de fogo José foi conduzido a delegacia onde foi instaurado inquérito policial tendo como referência essa situação hipotética julgue os itens seguintes se durante o processo judicial a que José foi submetido for editada nova lei que diminua a pena para o crime de receptação ele não poderá se beneficiar desse fato pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio de aplicação da lei vigente à época do fato item errado José será beneficiado pela nova lei já que é uma lei nova mais benéfica e a lei penal nova mais benéfica é dotada de eficácia retroativa aplica-se aos fatos anteriores na forma do artigo segundo parágrafo único do código penal banca CESP 2018 STJ cargo analista judiciário tendo como referência a jurisprudência simulada dos tribunais superiores julgue o item a seguir acerca de crimes penas imputabilidade penal aplicação da lei penal e institutos tratando-se de crimes permanentes aplica-se a lei penal mais grave se essa tiver vigência antes da cessação da permanência item correto se o crime é permanente a lei nova mais grave ao entrar em vigor durante a prática do crime é aplicável ao crime em curso não é retroatividade da lei gravosa pois a lei mais grave neste caso não é posterior ao crime esse é o entendimento do STF por meio da súmula 711 Banca CESP 2018 cargo advogado com referência à lei penal no tempo ao erro jurídico penal ao concurso de agentes e aos sujeitos da infração penal julgue o item que se segue situação hipotética um crime foi praticado durante a vigência de lei que culminava pena de multa para essa conduta todavia no decorrer do processo criminal entrou em vigor nova lei que revogando a anterior passou a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade assertiva nessa situação dever-se-á aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime item correto se após a prática do delito entrou em vigor nova lei penal mais grave a lei vigente à época do crime é aplicável não sendo aplicável a lei nova por se tratar de lei penal nova mais gravosa Banca CESP 2018 EMAP cargo advogado a respeito da aplicação da lei penal julgue o item a seguir situação hipotética João cometeu crime permanente que teve início em fevereiro de 2011 e fim em dezembro desse mesmo ano em novembro de 2011 houve alteração legislativa que agravou a pena do crime por ele cometido assertiva nessa situação deve ser aplicada a lei que prevê pena mais benéfica em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa E tem errado se o crime é permanente e durou de fevereiro a dezembro de 2011 durante todo este período o crime esteve sendo praticado período de permanência logo a lei nova mais grave ao entrar em vigor em novembro de 2011 entrou em vigor durante o crime e não depois do crime motivo pelo qual é aplicável ao crime em curso STF A respeito da aplicação da lei penal julgue o item a seguir Aplica-se a lei penal brasileira crimes cometidos dentro de Nabil que esteja a serviço do governo brasileiro ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro Item correto Se um navio está a serviço do governo brasileiro é considerado como extensão do território nacional onde quer que se encontre conforme artigo 5º parágrafo 1º do gótico penal Conclusão Um crime cometido dentro deste navio será considerado um crime praticado no território nacional estando sujeito portanto a lei penal brasileira A respeito da aplicação da lei penal julgue o item a seguir No ordenamento jurídico brasileiro é adotada a teoria da ubiquidade quando se fala do tempo do crime ou seja o crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão Item errado O Código Penal adota a teoria da atividade para definir o tempo do crime conforme artigo 4º do Código Penal estabelecendo que se considera praticado o delito no momento da conduta ação ou omissão ainda que outro seja o momento do resultado Banca CESP 2018 Polícia Federal Delegado Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal lei penal no tempo concurso de crimes crime impossível e arrependimento posterior Manuel praticou conduta tipificada como crime com a entrada em vigor de nova lei esse tipo penal foi formalmente revogado mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal nessa situação Manuel responderá pelo crime praticado pois não ocorreu ao abolitio criminis com a edição da nova lei item correto se a conduta não foi efetivamente descriminalizada não houve abolitio criminis se a conduta continua sendo criminalizada em outro tipo penal por exemplo passou do artigo a para o artigo b temos o fenômeno da continuidade típico normativa banca sesp 2019 prf policial rodoviário federal o artigo o artigo do código penal brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina não apenas sem prévia combinação legal considerando esse dispositivo legal bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes julgue o item que se segue a norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito razão porque é proibida em caráter absoluto a analogia no direito penal seja para criar tipo penal incriminador seja para fundamentar ou alterar a pena item errado no direito penal a analogia só é vedada quando prejudicial ao réu analogia em malam partem mas quando benéfica por exemplo diminuir pena descriminalizar conduta etc a analogia é permitida em direito penal analogia em bonam partem Banca CESP 2019 TJ Juiz Substituto nas disposições penais da lei geral da Copa foi estabelecido que os tipos penais previstos nessa legislação tivessem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014 considerando-se essas informações é correto afirmar que a referida legislação é um exemplo de lei penal letra A excepcional letra B temporária letra C corretiva letra D intermediária A alternativa correta é a letra B neste caso há um exemplo clássico de lei temporária que é uma lei cuja vigência é pré-determinada ou seja a lei possui o prazo de validade pré-estabelecido motivo pelo qual atingido o prazo a lei sai do mundo jurídico naturalmente sem que haja necessidade de sua revogação por outra lei Banca CESP 2019 PGE analista judiciário de procuradoria com relação ao tempo e ao lugar do crime e a aplicação da lei penal no tempo julgue o item seguinte o código penal adota a teoria da atividade segundo a qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão e o local do crime deverá ser aquele onde tem ocorrido a ação ou a omissão item errado adota-se a teoria da atividade para o tempo do crime artigo 4º do código penal porém em relação ao lugar do crime adotou-se a teoria da ubiquidade considerando-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão no todo ou em parte bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado artigo 6º do código penal banca CESP 2019 PGE analista judiciário de procuradoria com relação ao tempo e ao lugar do crime e a aplicação da lei penal no tempo julgue o item seguinte a superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência item correto o STF entende na súmula de 711 que se a lei nova entra em vigor durante a continuidade ou a permanência durante a prática do crime aplica-se a lei nova ainda que mais gravosa observação a lei nova neste caso entra em vigor durante o crime não depois o brasileiro que praticar crime em território estrangeiro poderá ser punido devendo ser aplicada ao fato a lei penal brasileira ainda que o agente não mais ingresse no Brasil e tem errado e tem errado neste caso o agente até poderá ser punido mas por se tratar de extraterritorialidade condicionada artigo 7º do inciso 2º a linha B do código penal a entrada do agente no território nacional é necessária por ser esta uma das condições para a aplicação da lei penal brasileira Banca CESP 2019 TJ Titular Notarial Crime de genocídio praticado fora do território brasileiro poderá ser julgado no Brasil quando cometido contra povo alienígena por estrangeiro domiciliado no Brasil Item correto Neste caso temos uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada prevista no artigo 7º inciso 1º a linha D do código penal Artigo 7º Ficam sujeitos à lei brasileira embora cometidos no estrangeiro os crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil Banca CESP 2019 CGE Cargo Auditor de Controle Interno A respeito da lei penal no tempo e no espaço tendo como referência o código penal e a jurisprudência dos tribunais superiores é correto afirmar que a lei penal mais benéfica aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente ainda que ocorra superveniência de lei penal mais gravosa ao longo da atividade delitiva e tem errado de acordo com o STF súmula 711 se a lei nova entra em vigor durante a continuidade ou permanência durante a prática do crime aplica-se a lei nova ainda que mais gravosa CGE Auditor de Controle Interno A respeito da lei penal no tempo e no espaço tendo como referência ao código penal e a jurisprudência dos tribunais superiores é correto afirmar que em relação ao lugar do crime o direito penal brasileiro adota a teoria do resultado e tem errado se considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a missão no todo ou em parte bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado de acordo com a teoria da ubiquidade Código Penal Artigo 6º Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a missão no todo ou em parte bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado Banca CESP 2013 Polícia Federal Cargo Escrivão da Polícia Federal Julgue os itens subsequentes relativos à aplicação da lei penal e seus princípios No que diz respeito ao tema lei penal no tempo a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência a exceção é a extraatividade da lei penal mais benéfica que comporta duas espécies a retroatividade e a ultratividade Item correto A lei penal benéfica poderá retroagir ou seja ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor bem como poderá ser ultrativa ou seja continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência mesmo após sua revogação As duas hipóteses excepcionais retroatividade e ultratividade são espécies do gênero extraatividade Banca CESP 2013 Polícia Rodoviária Federal A extraatividade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época dos fatos item correto Item correto A lei penal como regra somente produz efeitos durante sua vigência mas em determinados casos a lei penal poderá retroagir ou seja ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor bem como poderá ser ultrativa ou seja continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência mesmo após sua revogação As duas hipóteses excepcionais retroatividade e ultraatividade são espécies do gênero extraatividade Banca CESP 2013 Polícia Rodoviária Federal O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras ou seja os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito item correto conforme gabarito oficial da banca O princípio que exige que o tipo penal incriminador seja criado por lei em sentido estrito não é o da legalidade mas o da reserva legal A reserva legal é subprincípio da legalidade de forma que indiretamente a legalidade se aplica ao caso Observação A banca poderia ter sido mais específica evitando causar confusão A questão não chega a estar errada mas poderia ter sido mais específica Banca CESP 2013 DPEM Cargo Agente Penitenciário A ação de grupos armados civis contra o Estado Democrático constitui crime insuscetível de graça ou anistia E tem errado A ação de grupos armados civis contra o Estado Democrático não é terrorismo A ação de grupos armados neste caso conforme prevê a Constituição Federal é apenas inafiançável e imprescritível Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático Banca CESP 2013 DPEM Agente Penitenciário O Direito Penal Brasileiro não admite penas de banimento e de trabalhos forçados Item Correto As penas de banimento de trabalhos forçados não são admitidas no direito penal brasileiro por força do que dispõe a Constituição Federal Artigo 5º Não haverá apenas letra A de morte salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84 inciso 19 letra B de caráter perpétuo letra C de trabalhos forçados e letra D de banimento Banca CESP 2012 Polícia Civil cargo agente de polícia Em caso de urgência a definição do que é crime pode ser realizada por meio de medida provisória E tem errado Pelo princípio da reserva legal somente lei em sentido estrito diploma legislativo produzido pelo poder legislativo é que pode definir condutas criminosas como majorar penas Nem mesmo medida provisória diploma legislativo emanado do poder executivo poderá definir crimes ou majorar penas ainda que se trate de urgência Banca CESP 2012 TJ cargo técnico judiciário Os sucessores daquele que falecer antes de cumprir a pena a que tiver sido condenado poderão ser obrigados a cumpri-la em seu lugar E tem errado A pena é intransferível pelo princípio da intranscedência da pena Os herdeiros poderão ser obrigados a reparar o dano causado mas mesmo assim a obrigação de reparar o dano não pode ser em valor superior ao valor transferido pelo falecido a título de herança Banca CESP 2012 TJ cargo técnico judiciário Uma pessoa poderá ser considerada culpada após sentença condenatória pela prática de crime ainda que dela recorra E tem errado Se ainda está pendente o julgamento do recurso interposto pela defesa significa que ainda não há sentença penal condenatória transitada em julgado Se a sentença penal condenatória ainda não transitou em julgado a pessoa ainda não pode ser considerada culpada pelo princípio da presunção de inocência Banca CESP 2012 Polícia Federal cargo agente da Polícia Federal O fato de determinada conduta ser considerada crime somente se estiver como tal expressamente prevista em lei não impede em decorrência do princípio da anterioridade que sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência de norma excepcional ou temporária que as caracterize como crime e tem errado as normas excepcionais e temporárias tem como característica principal o fato de que mesmo revogadas continuam a reger os fatos praticados durante sua vigência não ocorrendo abolitio criminis na hipótese mas as leis excepcionais e temporárias não podem ser aplicadas a fatos praticados antes de sua entrada em vigor Banca CESP 2012 TJ cargo técnico judiciário dado o princípio da legalidade o poder executivo não pode majorar as penas combinadas aos crimes cometidos contra a administração pública por meio de decreto item correto o poder executivo não pode majorar as penas dos crimes praticados contra a administração pública nem as penas de qualquer crime mediante decreto pelo princípio da reserva legal somente lei em sentido estrito diploma legislativo produzido pelo poder legislativo é que pode definir condutas criminosas bem como majorar penas Uma das funções do princípio da legalidade refere-se à proibição de se realizar incriminações vagas e indeterminadas visto que no preceito primário do tipo penal incriminador é obrigatória a existência de definição precisa da conduta proibida ou imposta sendo vedada com base em tal princípio a criação de tipos que contenham conceitos vagos e imprecisos Item correto O princípio da legalidade exige que a conduta proibida esteja prevista em lei e que esta lei seja anterior reserva legal mais anterioridade Além disso exige que a definição da conduta incriminada seja precisa para que não haja indeterminação no conceito da conduta proibida o que geraria insegurança jurídica A lei penal que beneficia o agente não apenas retroage para alcançar o fato praticado antes de sua entrada em vigor como também embora revogada continua a reger o fato ocorrido ao tempo de sua vigência item Item correto Ainda que seja revogada por outra mais gravosa a lei penal mais benéfica continua a reger os fatos ocorridos durante a sua vigência e anteriormente a sua vigência Banca CESP 2012 AGU cargo advogado da União A respeito dos efeitos da condenação criminal e de crimes contra a administração pública é correto afirmar que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública pois a punição do agente nesse caso tem o propósito de resguardar não apenas o aspecto patrimonial mas principalmente a moral administrativa Item correto Atualmente o tema se encontra sumulado pelo STJ Sumula 599 no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública Banca CESP 2013 TJ cargo titular notarial O direito penal só deve se preocupar com a proteção dos bens jurídicos mais essenciais à vida em sociedade constituindo a sua intervenção a última rátio ou seja tal intervenção somente será exigida quando não se fizer suficiente a proteção proporcionada pelos demais ramos do direito tal conceito tem relação com o princípio da letra A anterioridade letra B reserva legal letra C intervenção mínima letra D proporcionalidade letra E intranscendência A resposta correta A resposta correta é a letra C O enunciado descreve perfeitamente o princípio da intervenção mínima ou da última rátio segundo o qual o direito penal não deve ser chamado a atuar em todo e qualquer caso em que haja lesão ou potencial lesão a bens jurídicos relevantes mas somente quando os demais ramos do direito não forem suficientes Banca CESP 2013 PG Cargo Procurador A luz das fontes do direito penal e considerando os princípios a ele aplicáveis julgue o item abaixo Segundo a jurisprudência do STF e do STJ a aplicação do princípio da insignificância no direito penal está condicionada ao atendimento concomitante dos seguintes requisitos primariedade do agente valor do objeto material da infração inferior a um salário mínimo não contribuição da vítima para a deflagração da ação criminosa ausência de violência ou grave ameaça à pessoa Item errado Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são M. M. de mínima ofensividade da conduta a de ausência de periculosidade social da ação R. de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I. de inexpressividade da lesão jurídica Banca CESP 2013 STF Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal das teorias do crime dos institutos da parte geral do Código Penal brasileiro julgue os itens a seguir Considere que Manuel penalmente imputável tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate Um mês depois estando a vítima ainda em cativeiro nova lei entrou em vigor prevendo pena mais severa para o delito Nessa situação a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel? Item errado O crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente e que se encontrava em execução quando sobreveio a lei nova Assim esta deverá ser aplicada ao caso A lei nova passou a vigorar durante a consumação do delito ou seja ela pode ser aplicada pois não há retroatividade neste caso Súmula nº 711 do STF Entre aspas A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessão da continuidade ou da permanência Banca SESP 2013 TJ Cargo Juiz Leigo A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo assinale a opção correta É permitida a criação de tipos penais por meio de medida provisória Item errado O princípio da reserva legal derivado da legalidade diz que somente lei em sentido estrito poderá criar tipos penais Lei em sentido estrito é o diploma normativo emanado do poder legislativo cujo processo de aprovação segue o rito ordinário No Brasil o diploma legislativo exigido é a lei ordinária MP não satisfaz os requisitos para que seja atendido o princípio da reserva legal Banca SESP 2013 TJ Cargo Titular Notarial De acordo com o entendimento do STF para a incidência do princípio da insignificância basta que a conduta do agente tenha mínima ofensividade Item errado Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são Tais requisitos são cumulativos ou seja ausente qualquer um deles não poderá ser reconhecido a incidência do princípio da insignificância Banca SESP 2013 TJ Cargo Titular Notarial Decorre do princípio da ofensividade a vedação ao legislador de criminalizar condutas que causem potencial lesão a bem jurídico relevante Item errado O princípio da ofensividade não veda a criminalização de condutas que gerem mera potencial lesão ao bem jurídico O princípio da ofensividade exige que a criminalização recaia apenas em condutas que causem lesão ou perigo de lesão potencial lesão ao bem jurídico relevante Banca SESP 2016 TCE Cargo Auditor A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal é correto afirmar que conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social decorrem de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal Item correto O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso ou seja quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes Banca SESP 2015 TJ Cargo Juiz Depreende-se da aplicação do princípio da insignificância a determinado caso que a conduta em questão é formal e materialmente atípica Item errado O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica ou seja que a conduta não se enquadra no conceito material de crime A tipicidade formal mera correspondência do fato à norma penal proibitiva permanece íntegra Banca SESP 2015 TJ Cargo Juiz Depreende-se do princípio da lesividade que a auto-lesão via de regra não é punível Item correto O princípio da lesividade diz que uma conduta só pode ser penalmente relevante quando afeta bens jurídicos de terceiros causando portanto lesão a alguém diferente do próprio indivíduo de maneira que a auto-lesão lesão a bens jurídicos próprios não pode ser considerada crime Banca SESP 2015 TCU Cargo Auditor Federal de Controle Externo Em consequência da fragmentariedade do direito penal ainda que haja outras formas de sanção ou outros meios de controle social para tutela de determinado meio jurídico a criminalização pelo direito penal de condutas que invistam contra esse bem será adequada e recomendável E tem errado o princípio da fragmentariedade do direito penal está relacionado à importância do bem jurídico para a sociedade ou seja o direito penal só poderá tutelar aqueles bens jurídicos especialmente relevantes cabendo aos demais ramos do direito a tutela daqueles bens que não sejam dotados de tamanha importância social Banca SESP 2013 TJ cargo titular notarial Dado o princípio da fragmentariedade o direito penal só deve ser utilizado quando insuficientes as outras formas de controle social E tem errado Esta é a exata definição do princípio da intervenção mínima O princípio da fragmentariedade diz que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico ou seja o direito penal deve se voltar a tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade Banca SESP 2013 e TJ cargo titular notarial de acordo com o entendimento pacificado no STJ e no STF a venda de CDs e DVDs piratas é conduta atípica devido a incidência do princípio da adequação social E tem errado o princípio da adequação não é aceito pela jurisprudência neste caso Súmula 502 do STJ entre aspas presente a materialidade e a autoria a figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184 parágrafo 2º do CP a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas Banca SESP 2014 TJ cargo técnico julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da lei Maria da Penha dos princípios do processo penal do inquérito da ação penal das nulidades e da prisão conforme o STF para que incida o princípio da insignificância e consequentemente seja afastada a recriminação penal é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado reduzido o grau de reprovabilidade inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social item correto o STF aceita a aplicação do princípio da insignificância mas desde que presentes estes requisitos entre aspas segundo a jurisprudência do STF para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância e assim afastar a recriminação penal é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado reduzido o grau de reprovabilidade inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social banca CESP 2014 TJ cargo técnico julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da lei Maria da Penha dos princípios do processo penal do inquérito da ação penal das nulidades e da prisão conforme o STF viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória Item correto Este é o entendimento do STF A jurisprudência da corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória Banca CESP 2014 TJ Cargo Técnico A respeito do princípio da legalidade da relação de causalidade dos crimes consumados e tentados e da imputabilidade penal julgue os itens seguintes É legítima a criação de tipos penais por meio de decreto E tem errado Isso violaria o princípio da reserva legal que é um subprincípio do princípio da legalidade Pois os decretos não são diplomas emanados do poder legislativo ou seja não são leis em sentido estrito Banca CESP 2014 Câmara dos Deputados Cargo Consultor Legislativo Um dos princípios basilares do direito penal diz respeito a não transcendência da pena que significa que a pena deve estar expressamente prevista no tipo penal não havendo possibilidade de aplicar pena culminada a outro crime Item errado O princípio da intranscedência da pena está relacionado à impossibilidade de a pena passar da pessoa do infrator ou seja da impossibilidade de se aplicar a pena criminal a uma pessoa adversa daquela que praticou o delito Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente O princípio da última rátio ou da intervenção mínima do direito penal significa que a pessoa só cometerá um crime se a pessoa ser prejudicada por esse crime ou permitir E tem errado O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso ou seja quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes Este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente O princípio da insignificância no direito penal dispõe que nenhuma vida humana será considerada insignificante sendo que todas deverão ser protegidas Item errado O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica ou seja que a conduta não se enquadra no conceito material de crime pois não é capaz de lesionar de maneira significativa o bem jurídico protegido pela norma penal Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente O princípio da fragmentariedade ou o caráter fragmentário do direito penal quer dizer que a pessoa cometerá o crime se sua conduta coincidir com qualquer verbo da descrição desse crime ou seja com qualquer fragmento de seu tipo penal Item errado O princípio da fragmentariedade prega que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico O direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente Em razão do princípio da legalidade a analogia não pode ser usada em matéria penal Item errado Em direito penal só é vedada a analogia prejudicial ao réu exatamente por violar o princípio da legalidade É admitida a analogia favorável ao réu Banca CESP 2016 Polícia Civil Agente O princípio da legalidade pode ser desdobrado em três princípio da reserva legal princípio da taxatividade e princípio da retroatividade como regra a fim de garantir justiça na aplicação de qualquer norma Item errado O princípio da legalidade se divide em anterioridade lei penal deve ser anterior ao fato e reserva legal somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e estabelecer penas Banca CESP 2015 TCE Inspetor Acerca do concurso de pessoas e dos princípios de direito penal julgue o item seguinte Segundo o princípio da intervenção mínima o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis da vida social Item correto O princípio da intervenção penal mínima sustenta que o direito penal só deve proteger os bens jurídicos mais relevantes à sociedade fragmentariedade do direito penal e apenas quando isso for impossível de ser realizado pelos outros ramos do direito subsidiariedade do direito penal Banca CESP 2016 DPU Analista Técnico Administrativo João aproveitando-se de distração de Marcos juiz de direito subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade João foi perseguido e preso em flagrante por policiais que presenciaram o ato instaurado e concluído o inquérito policial o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal considerando a situação hipotética descrita julgue o item a seguir o fato de a vítima ser juiz de direito demonstra maior reprovabilidade da conduta de João o que impede o reconhecimento do princípio da insignificância item errado o fato de a vítima ser juiz de direito não tem qualquer relevância para fins de aplicação ou não do princípio da insignificância Banca CESP 2017 PC delegado de polícia de acordo com o entendimento do STF a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a atipicidade material do delito tais vetores incluem O ou A letra A reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento letra B desvalor relevante da conduta e do resultado letra C mínima periculosidade social da ação letra D relevante ofensividade da conduta do agente letra E expressiva lesão jurídica provocada a questão correta é a letra A os requisitos para a caracterização do princípio da insignificância são Mare M de mínima ofensividade da conduta A de ausência de periculosidade social da ação R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I inespecividade da lesão jurídica Banca CESP 2018 STJ analista judiciário tendo como referência as jurisprudências sumuladas dos tribunais superiores julgue o item a seguir acerca de crimes penas imputabilidade penal imputabilidade penal aplicação da lei penal e institutos é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo item errado atualmente o tema se encontra sumulado pelo STJ súmula 599 do STJ no sentido da impossibilidade de aplicação de tal princípio aos crimes contra a administração pública Banca CESP 2018 Polícia Civil Delegado julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e as garantias constitucionais em razão do princípio da legalidade penal a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material não se exigindo em regra a lei em sentido formal e tem errado o princípio da legalidade estabelece dentre outras coisas que a tipificação de uma conduta deve se dar por lei formal ou seja lei em sentido estrito e não qualquer diploma legislativo Banca CESP 2018 Polícia Civil Delegado julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e as garantias constitucionais o princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito e tem errado o princípio que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito é o princípio da intranscedência da pena o princípio da individualização da pena está relacionado à necessidade de que a pena correspondam o mais precisamente possível ao fato praticado considerando-se as particularidades do caso e do infrator em si Banca CESP 2018 Polícia Civil Investigador de Polícia O princípio da legalidade compreende a obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal e principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo item correto o princípio da legalidade está relacionado à obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal somente lei formal pode criar figuras criminosas culminar penas e de qualquer modo agravar a situação de uma criminalização já existente e também a elaboração de seu conteúdo normativo a norma penal deve ser clara taxativa delimitando exatamente a conduta criminalizada Banca CESP 2018 Polícia Federal Perito Criminal Federal A fim de garantir o sustento de sua família Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los Certo dia enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira Pedro foi surpreendido por policiais que aprenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia com referência a essa situação hipotética julgue o item subsequente o princípio da adequação social se aplica a conduta de Pedro de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito Item errado O STJ simulou entendimento afastando a possibilidade de aplicação do princípio da adequação social à conduta de expor à venda CDs e DVDs pirateados Trata-se de conduta típica prevista no artigo 184 parágrafos primeiro e segundo do CP Banca CESP 2019 Policial Rodoviário Federal O artigo primeiro do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina não há pena sem prévia combinação legal considerando esse dispositivo legal bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes julgue o item que se segue o presidente da república em caso de extrema relevância e urgência pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional Item Errado Pelo princípio da reserva legal derivação do princípio da legalidade somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e culminar penas sendo vedada a criação de tipos penais ou agravamento de pena por meio de por exemplo medida provisória Banca CESP 2019 TJ Titular de Serviços de Notas e Registros Aplicado no direito penal brasileiro o princípio da alteridade assinala que para haver crime a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros e é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor Item Correto O princípio da alteridade estabelece que para que haja crime a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros sendo vedada a criminalização de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor Banca CESP 2019 CGE Auditor de Controle Interno O desvio punível não é o que por características intrínsecas ou ontológicas é reconhecido em cada ocasião comum e moral como naturalmente anormal como socialmente lesivo ou coisa semelhante é aquele formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma pena é correto afirmar que o texto precedente faz referência principalmente aos princípios penais da legalidade e da anterioridade item correto o texto se refere ao princípio da legalidade ao estabelecer que o fato punível criminalmente não é aquele que por sua natureza é reconhecido como imoral ou fora do padrão ou ainda socialmente danoso mas necessariamente aquele que é previsto legalmente como infração penal tal fato deve ser assim considerado previamente a prática da conduta motivo pelo qual também se menciona o princípio da anterioridade da lei penal CESP agente 2016 considerando as disposições da CF é correto afirmar que a norma constitucional segundo a qual ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal é de eficácia plena e aplicabilidade imediata item correto ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal é o princípio do devido processo legal que é norma de eficácia plena com aplicabilidade direta imediata e integral CESP agente 2016 considerando as disposições da CF é correto afirmar que a norma constitucional segundo a qual a lei não prejudicará o direito adquirido o ato jurídico perfeito nem a coisa julgada é de eficácia limitada e aplicabilidade direta item errado a lei não prejudicará o direito adquirido o ato jurídico perfeito e a coisa julgada é norma de eficácia plena Banca CESP agente 2016 à luz das disposições da CF acerca dos direitos e garantias individuais é correto afirmar que o Estado pode impor prestação alternativa fixada em lei ao indivíduo que alegando conflito com suas convicções políticas se recusar a cumprir obrigação legal a todos imposta desde que a prestação seja compatível com suas crenças em caso de recusa em cumpri-la o indivíduo poderá ser privado de seus direitos item correto CF 88 artigo 5º inciso 8 ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei CESP TCE 2016 o direito de petição configura instrumento de controle administrativo por meio dele assegura-se a qualquer pessoa a defesa de direitos individuais ou coletivos bem como o direito de peticionar contra a ilegalidade ou abuso de poder perante autoridade administrativa competente de qualquer dos poderes constituídos item correto direito de petição é um remédio administrativo é utilizado em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder pode ser exercido perante autoridade administrativa de qualquer dos poderes do estado CESP TCE 2016 entre os direitos fundamentais incluem-se os remédios constitucionais como por exemplo o mandado de injunção criado pela constituição federal de 88 e que tem por finalidade suprir a falta de norma regulamentadora que inviabiliza o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade à soberania e à cidadania item correto CF 88 artigo 5º inciso 71 conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade à soberania e à cidadania observação mandado de injunção é o remédio constitucional que visa combater as omissões inconstitucionais CESP TCE 2016 como o habeas data não pode ser utilizado por pessoa jurídica deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa na hipótese de pessoa jurídica ajuizar habeas data para obter informações de seu interesse constante de dados de determinada entidade governamental item errado o habeas data pode ser impetrado por pessoas físicas e pessoas jurídicas CF 88 artigo 5º inciso 72 conceder-se-á a habeas data a linha A para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público a linha B para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo CESP TCE 2016 situação hipotética em 2010 João foi naturalizado brasileiro e em 2012 se envolveu em tráfico ilícito internacional de entorpecentes devido a essa infração penal determinado país requereu a sua extradição assertiva nessa situação o pedido deverá ser negado uma vez que a CF veda a extradição de brasileiro e tem errado brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas situações diferentes primeiro crime comum praticado antes da naturalização e segundo o comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na situação em tela João poderá ser extraditado pois ele está envolvido com tráfico ilícito internacional de entorpecentes CESP TCE 2016 A legislação brasileira veda a extradição C para o crime cometido pelo extraditano a legislação do país requerente previr pena perpétua ainda que tal país se comprometa a comutá-la em prisão de no máximo 30 anos E tem errado A extradição é permitida se o Estado requerente se comprometer a comutar a pena de caráter perpétuo em prisão de até 30 anos CESP 2016 Tratados e convenções internacionais recepcionados pela República Federativa do Brasil em geral tem status equivalente ao das emendas constitucionais E tem errado Somente os tratados internacionais de direitos humanos aprovados em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional por três quinto dos membros é que terão status equivalente ao das emendas constitucionais Observação Tratados internacionais comuns ao serem internalizados em nosso ordenamento jurídico terão hierarquia das leis CESP Escrivão 2016 A respeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88 é correto afirmar que de acordo com a lei a prática da tortura é considerada crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia por ele respondendo os mandantes os executores e os que podendo evitá-lo se omitirem Item correto CEP 88 artigo 5º inciso 43 A lei A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins o terrorismo e os definidos como crimes hediondos por eles respondendo os mandantes os executores e os que podendo evitá-los se omitirem CESP TRE 2017 O habeas corpus é cabível em casos de flagrante ilegalidade da prisão civil por dívida de alimentos Item correto Cabe habeas corpus em casos de flagrante ilegalidade da prisão por dívida de alimentos pois há direito de locomoção a ser protegido Observação A prisão por dívida de alimentos é a única prisão civil admitida em nosso ordenamento jurídico CESP TRE 2017 O habeas corpus é cabível para afastar pena acessória de perda de cargo público imposta em sentença penal condenatória Item errado A perda de cargo público não afeta a liberdade de locomoção logo não pode ser protegida por habeas corpus CESP TRE 2017 O habeas corpus é cabível contra a aplicação de pena de multa em sentença penal condenatória pois a pena pecuniária pode ser convertida em prisão Item errado STF Súmula 693 Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória à pena de multa ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única combinada CESP TRE 2017 O habeas corpus é cabível em favor de pessoa jurídica pois tem como objetivo fazer cessar todo e qualquer constrangimento ilegal Item errado Pessoa jurídica não pode ser paciente de habeas corpus Observação Pessoa jurídica não é titular de direito de locomoção CESP TRE 2017 O habeas corpus é cabível para discutir excessivo o valor exigido a título de alimentos em decisão que tenha decretado a prisão civil do devedor Item errado O habeas corpus não é remédio adequado para discutir o excessivo valor exigido a título de alimentos Observação O habeas corpus visa a proteção do direito de locomoção CESP TRE 2017 Jonas Servidor Público Federal Respondeu a processo administrativo disciplinar e ao final foi absolvido das acusações No entanto por um equívoco no seu assentamento funcional passou a constar a informação de que ele havia sido condenado Ao saber do erro Jonas solicitou a retificação dos dados mas o seu pedido foi indeferido Nessa situação hipotética a ação cabível de acordo com a CF é letra A a ação direta de inconstitucionalidade letra B a ação popular letra C o habeas corpus letra D o mandado de injunção ou letra E o habeas data o alternativa correta é a letra E CF 88 artigo 5º inciso 72 o habeas data poderá ser usado para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo logo o remédio constitucional adequado para uso por Jonas é o habeas data CESP TCE 2017 de acordo com a CF somente estarão isentas do pagamento de taxa para obtenção de certidões em repartição pública para defesa de direitos às pessoas que comprovarem sua hipossuficiência E tem errado todos independentemente de serem impossuficientes estão isentos do pagamento de taxa para obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal CESP TCE 2017 para a interposição de recurso administrativo no caso de indeferimento de pedido protocolado em determinado órgão público poderá ser exigido depósito prévio de dinheiro ou bem se a causa tratar de questões patrimoniais item errado STF súmula vinculante número 21 é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo CESP TCE 2017 Se determinado dirigente de autarquia estadual editar ato administrativo lesivo ao patrimônio público qualquer cidadão ou pessoa jurídica poderá propor ação popular para anular o referido ato sem custas judiciais item errado pessoas jurídicas não podem propor ação popular apenas o cidadão pode propor essa ação com o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público a moralidade administrativa ao meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural CESP TRE conforme a Constituição Federal de 1988 é cabível o ajuizamento de mandado de injunção no caso de omissão legislativa inconstitucional que inviabilize o exercício do direito de sufrágio item correto o mandado de injunção será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade à soberania e à cidadania CESP CESP TRE 2017 O remédio é a ação popular item errado O abias data federal de 1988 de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Banca CESP TRF 2017 Brasileiro naturalizado que tiver praticado crime comum antes da sua naturalização poderá ser extraditado. Item correto, o brasileiro nato não pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses. Primeiro, crime comum praticado antes da naturalização. E segundo, comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Banca CESP TRF 2017 Item errado CESP TRF 2017 Determinada demanda judicial em que são partes um estrangeiro residente no Brasil e um Estado da Federação prolonga-se por 25 anos. Nesse caso, à luz da legislação e da doutrina constitucional, o direito à razoável duração do processo pode amparar ambas as partes e ter efeitos imediatos sobre a situação individual cogitada. Item correto, o direito à razoável duração do processo ampara tanto o Estado quanto o indivíduo. CF de 88, artigo 5º, inciso 78 A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. CESP Procurador do Município de Fortaleza 2017 Pessoa jurídica pode impetrar mandado de injunção. Item correto, a pessoa jurídica é legitimada a impetrar mandado de injunção. CESP Procurador do Município de Fortaleza 2017 Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus Item correto, o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, mas a pessoa jurídica não pode ser paciente dessa ação, uma vez que não possui direito de locomoção a ser protegido. CESP 2017 Sob o aspecto da legitimidade ativa, por meia de habeas data, é possível obter informações relativas a qualquer pessoa, desde que as informações sejam classificadas como públicas. Item errado, o habeas data é ação de caráter personalíssimo, somente podendo ser impetrado para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. CESP 2017 É inconstitucional a prisão do depositário infiel, salvo daquele a quem a legislação impuser a responsabilidade de reter tributos. Item errado, súmula vinculante número 25 É ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Observação, o Pacto de São José revogou toda a legislação infraconstitucional que admitia esse tipo de prisão. CESP 2018 Constitui regra de garantia do direito humano fundamental ao meio ambiente a possibilidade de qualquer cidadão ser legitimado à proporação popular Visando a anulação de ato lesivo ao meio ambiente Item correto, a ação popular é um instrumento de controle popular dos atos da administração pública Por meio da ação popular, é possível anular atos lesivos ao meio ambiente Bem como a moralidade administrativa ao patrimônio histórico e cultural CESP 2018 Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente em respeito ao princípio constitucional do juiz natural Item correto, o artigo 5º, inciso 53 da CFG 88 Dispõe que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente Esse é o princípio do juiz natural, que visa garantir a apreciação dos casos por um juiz imparcial Trata-se de garantia necessária à administração da justiça em um Estado democrático de direito CESP 2018 A garantia aos acusados em geral de contraditar atos e documentos com os meios e recursos previstos atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa Item correto, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa estão presentes na garantia aos acusados em geral de contraditar atos e documentos com os meios e recursos previstos CESP 2018 A despeito do princípio constitucional da vedação às provas ilícitas o juiz poderá considerar uma prova ilícita em qualquer situação desde que se convença de sua importância para a condenação do réu Item errado, o juiz deverá considerar que uma prova é ilícita se ela violar o direito material independentemente de sua importância para a condenação do réu Observação, as provas ilícitas deverão ser expurgadas do processo CESP 2018 A ação constitucional que tem o cidadão como legitimado ativo e que o objetivo é defender interesse difuso para anular ato lesivo ao patrimônio público a moralidade administrativa ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural A ação constitucional denomina-se A. Mandado de segurança B. Habeas data C. Habeas corpus D. Ação civil pública E. Ação popular Alternativa correta Alternativa correta A. A ação adequada para esse fim é a ação popular Essa ação tem o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público à moralidade administrativa ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural CESP 2018 O cidadão que entender que seu direito líquido e certo foi violado por ato de agente do Tribunal de Contas que atuava no exercício de suas funções poderá se valer do remédio constitucional denominado A. Mandado de injunção B. Ação popular C. Mandado de segurança D. Ação civil pública ou E. Ação recisória Alternativa correta C. O remédio constitucional que busca proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público é o mandado de segurança CESP 2018 Considere as duas afirmações a seguir 1. Em um processo judicial o Estado deve assegurar a observância do contraditório e da ampla defesa 2. Nas relações entre a imprensa e os particulares a imprensa deve observar o direito à honra sob pena de consequências como direito de resposta e indenização por dano material ou moral As afirmações 1 e 2 contemplam situações que exemplificam a eficácia vertical e a eficácia horizontal dos direitos individuais respectivamente Item correto A primeira assertiva trata da eficácia vertical dos direitos fundamentais desenvolvida para proteger os particulares contra o arbítrio do Estado limitando os poderes estatais nas relações entre o Estado e o particular A segunda assertiva se refere à eficácia horizontal a qual trata da aplicação dos direitos fundamentais entre os particulares CESP 2018 É dever dos servidores públicos atender ao público com presteza disponibilizando todas as informações por ele requeridas E tem errado Nem todas as informações requeridas pelo público deverão ser disponibilizadas pela administração Artigo 5º, inciso 33 da CF de 88 Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade e salvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado CESP 2018 A lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual penal sob pena de ferir o princípio da publicidade E tem errado A Carta Magna admite que a lei restringe a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem CESP 2018 A isenção de custos processuais na ação popular para a defesa de interesse coletivo ou difuso inclui o ônus da sucumbência salvo se comprovada má-fé Item correto O autor popular fica isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência salvo comprovada má-fé CESP 2018 De acordo com o rol de direitos e deveres individuais e coletivos elencados no artigo 5º da Constituição Federal de 88 será ampla a liberdade de associação independentemente de autorização dos poderes públicos Item correto A liberdade de associação para fins lícitos é garantida no artigo 5º inciso 17 da Constituição A carta magna dispõe que a criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independem de autorização CESP 2018 De acordo com o rol de direitos e deveres individuais e coletivos elencados no artigo 5º da Constituição Federal de 88 será protegida a livre manifestação do pensamento inclusa a anônima Item errado É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato CESP 2018 De acordo com o rol de direitos e deveres individuais e coletivos elencados no artigo 5º da Constituição Federal de 88 a definição do estabelecimento prisional onde será cumprida a pena independe do delito da idade e do sexo do apenado Item errado A CF de 88 prevê em seu artigo 5º inciso 48 que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito a idade e o sexo do apenado CESP 2018 Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos depois de aprovados internamente em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros são considerados equivalentes a leis federais Item errado Esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais por força do artigo 5º parágrafo 3º da Constituição Federal CESP 2018 Iniciada a audiência de instrução o juiz determinou que o réu da ação penal fosse algemado Nesse caso de acordo com o Supremo Tribunal Federal o juiz agiu licitamente se comprovado que o crime é punível com pena de reclusão Item errado STF Só é listo o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros Justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado CESP 2018 Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status de emendas constitucionais de maneira que a autoridade pública que a eles desobedecer estará sujeita à responsabilização Item errado Somente tem status de emenda constitucional os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros CESP 2018 A respeito dos mecanismos de proteção aos direitos humanos previsto na Constituição Federal de 88 e dos remédios constitucionais É correto afirmar que o mandado de injunção é o instrumento constitucional a ser utilizado na hipótese de ausência de norma inviabilizar o exercício de direito ou de liberdade constitucional referente à cidadania ou à soberania Item correto O mandado de injunção tem como objetivo combater a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade à soberania e à cidadania CESP 2018 A respeito dos mecanismos de proteção aos direitos humanos previstos na Constituição Federal de 1988 e dos remédios constitucionais é correto afirmar que a ação popular é remédio constitucional para assegurar o conhecimento de informações relativas ao impetrante constantes de registros ou de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público E tem errado A ação popular tem o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público à moralidade administrativa ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural CESP 2018 A lei não pode prejudicar o direito adquirido o ato jurídico perfeito e a expectativa de direito Item errado CF 88 Artigo 5º Inciso 36 A lei não prejudicará o direito adquirido o ato jurídico perfeito e a coisa julgada Essa proteção não alcança a expectativa de direito caracterizada quando a lei nova alcança o indivíduo que está na iminência de atender os requisitos para aquisição do direito CESP 2018 A obrigação financeira da pessoa falecida de reparar determinado dano pode ser estendida aos seus sucessores sendo limitada ao valor do patrimônio transferido pela sucessão decorrente do óbito Item correto Os sucessores poderão responder pelo dano causado pelo falecido até o limite do patrimônio para eles transferido CF 88 Artigo 5º Inciso 45 Nenhuma pena passará da pessoa do condenado podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido CESP 2018 Jorge cidadão brasileiro com 18 anos de idade deseja tomar medidas jurídicas sob o fundamento de que determinada prerrogativa inerente a sua cidadania não pode ser usufruída em razão de omissão legislativa na edição de norma regulamentadora de dispositivo constitucional nessa situação hipotética para buscar tutela jurisdicional de acordo com o rol de direitos e garantias fundamentais Jorge deverá avaler-se de habeas data item errado o remédio constitucional adequado para Jorge é o mandado de injunção CF artigo 5º inciso 71 conceder CA mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade à soberania e à cidadania CESP 2018 conforme texto constitucional vigente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra terão de ser comunicados em até 24 horas ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada E tem errado o artigo 5º inciso 62 da Constituição Federal de 88 a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada CESP 2018 Em caso de perigo à integridade física do preso admite-se o uso de algemas desde que essa medida de caráter excepcional seja justificada por escrito Item correto STF Súmula vinculante número 11 Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado o receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado CESP 2018 Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado ao OTREN o ordenamento jurídico veda que obrigações de reparação de dano sejam estendidas aos sucessores do condenado Item errado de acordo com a Constituição Federal de 88 nenhuma pena passará da pessoa do condenado podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido CESP 2018 Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional nos termos da CF serão equivalentes às emendas constitucionais Item correto Os tratados e convenções internacionais que obedecerem ao rito previsto no artigo 5º parágrafo 3º da Constituição terão status de emendas constitucionais CESP 2018 Os Estados podem prever foro por prerrogativa de função aos vereadores ressalvada a competência constitucional do Tribunal do Júri Item correto A CF não concedeu foro por prerrogativa de função aos vereadores mas o STF entende que a Constituição Estadual pode fazê-lo ressalvada a competência constitucional do Tribunal do Júri Súmula vinculante nº 45 do STF A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual CESP 2018 Entre os legitimados para a impetração do mandado de injunção figura pessoa natural Item correto Qualquer pessoa física ou jurídica que se veja impossibilitada de exercer direito constitucional por falta de norma regulamentadora é legitimada a impetrar mandado de injunção CESP 2018 A CF veda a extradição de estrangeiro em razão de crime político ou de opinião Item correto O inciso 52 do artigo 5º da Constituição Federal de 88 prevê que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião CESP 2018 A concessão do mandado de injunção está condicionada à ausência de norma regulamentadora para o exercício de um direito ainda que esta omissão seja parcial Item correto Mandado de injunção é um remédio constitucional disponível para qualquer pessoa prejudicada pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade soberania e cidadania é cabível para omissões legislativas de caráter absoluto ou total e para as omissões de caráter parcial CESP 2019 são constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio item correto esses direitos são assegurados pela constituição o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão bem como a permanecer calado Banca CESP 2019 é garantido ao defensor de investigado o pleno acesso aos documentos já anexados ao procedimento investigatório mesmo que o inquérito policial esteja classificado como sigiloso item correto STF súmula vinculante número 14 é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa observação esse acesso é garantido mesmo nos inquéritos policiais classificados como sigilosos CESP 2019 a ausência de assistência técnica de advogado durante o processo administrativo disciplinar torna o processo nulo item errado súmula vinculante número 5 a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição CESP 2019 as normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais letra A são programáticas letra B tem aplicação imediata letra C estabelecem hierarquia entre os direitos previstos letra D vedam a ampliação de seu conteúdo por tratados internacionais ou letra E são listadas em rol taxativo na Constituição Federal de 1988 letra A alternativa correta é a letra B A CF de 88 prevê em seu artigo 5º parágrafo 1º que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata do ANCASESP 2019 A Constituição Federal assegura aos cidadãos independentemente do pagamento de taxas da comprovação de estado de pobreza ou de insuficiência de recurso letra A a certidão de casamento letra B a obtenção de certidões em repartições públicas letra C a assistência jurídica integral letra D a certidão de óbito ou letra E a criação e a dissolução de associações A alternativa correta é a letra B a Constituição Federal de 88 assegura a todos independentemente do pagamento de taxas a o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder b a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal SESC 2019 Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação é correto afirmar que a atuação judicial de associação na condição de substituta processual depende de autorização dos associados por meio de procuração item errado na substituição processual não há necessidade de autorização dos associados SESC 2019 Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação é correto afirmar que a legitimidade da associação para a representação de seus filiados restringe-se ao âmbito judicial e tem errado as entidades associativas quando expressamente autorizadas tem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extradudicialmente SESC 2019 Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação é correto afirmar que a produção dos efeitos da decisão judicial que determina a dissolução compulsória de associação depende do seu trânsito em julgado item correto artigo 5º inciso 19 da carta magna as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado SESC 2019 Sob as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação é correto afirmar que cabe ao poder executivo determinar a dissolução compulsória de associação que tenha por objetivo a promoção de fins ilícitos item errado a dissolução compulsória de associação como ente pode ser determinada por ordem judicial transitada em julgado artigo 5º inscrito 19 da Constituição Federal SESC 2015 Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção política salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei essa norma constitucional que trata da excusa de consciência sem eficácia contida podendo o legislador ordinário restringir tal garantia item correto é norma constitucional de eficácia contida todos têm o direito de manifestar livremente sua crença religiosa e convicções filosóficas e políticas essa é uma garantia plenamente exercitável mas que poderá ser rescindida pelo legislador SESC 2015 o princípio da legalidade consiste em statuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal e não por quaisquer outras fontes normativas se tem errado o princípio da reserva legal prevê que a regulamentação de determinadas matérias deve ser feito necessariamente por lei formal por outro lado o princípio da legalidade abrange não somente a lei em sentido inscrito mas todo e qualquer ato jurídico SESC 2015 só a lei pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei SESC 2015 as cartas as cartas dirigidas a servidor podem ser livremente abertas pelos órgãos de segurança institucional e tem errado o artigo o artigo 5º inciso 12 garante a inviolabilidade do ciclo da correspondência logo órgãos de segurança institucional não podem abrir livremente cartas endereçadas ao servidor público Banca SESC PCU 2015 a casa é asilo inviolável do indivíduo de modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador salvo por determinação judicial nessa circunstância a entrada poderá ocorrer em qualquer horário e tem errado artigo 5º inciso 11 constituição federal de 88 a casa é asilo inviolável do indivíduo ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial a questão erra ao afirmar que a entrada na casa por determinação judicial poderá ocorrer em qualquer horário no caso de ordem judicial só se pode penetrar na casa do indivíduo sem o seu consentimento durante o dia SESC 2015 é incondicional o direito a reunião com fins pacíficos em local aberto ao público e tem errado o direito de reunião não pode ser exercido incondicionalmente devendo cumprir os seguintes requisitos um deverá ter fins pacíficos e apresentar ausência de armas dois deverá ser realizada em locais abertos ao público 3 não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local 4 desnecessidade de autorização 5 necessidade de prévio aviso à autoridade competente SESC 2015 um cidadão detém mas que os direitos o dever de opor-se à ordem emanada de autoridades públicas se revele manifestamente ilegal item correto constituição federal ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei uma ordem de autoridade pública que seja ilegal contrária à lei não deverá ser cumprida o cidadão tem o dever de se opor à ordem manifestamente ilegais Banca SESC 2015 na hipótese de iminente perigo o poder público competente poderá requisitar o uso de propriedade particular estando assegurada ao proprietário a possibilidade de ser indenizado em caso de dano ao seu patrimônio item correto segundo o artigo 5º inciso 25 no caso de iminente perigo público a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ou anterior se houver dano é a requisição administrativa SESC 2015 em conflitos que envolvam a liberdade de informação jornalística e o direito à privacidade o direito à informação deverá prevalecer dado o interesse público a ela inerente item errado nem sempre o direito à informação irá prevalecer somente no caso concreto é que se pode avaliar qual direito fundamental prevalece Banca SESC 2015 viola as garantias do livre exercício do trabalho ofício ou profissão à exigência pela fazenda pública de prestação de fiança para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o fisco item correto segundo o STF a exigência pela fazenda pública de prestação de fiança garantia real ou fidejussória para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o fisco fiolas garantias do livre exercício do trabalho ofício ou profissão da atividade econômica e do devido processo legal Banca SESC 2015 o direito de reunião constitui instrumento viabilizador do exercício da liberdade de expressão que propicia a ativa participação da sociedade civil mediante exposição de ideias opiniões propostas críticas e reivindicações item correto o direito de reunião está intimamente relacionado à liberdade de expressão na medida em que permite a participação da sociedade civil na vida política nacional é um instrumento essencial em um regime democrático SESC 2015 as ações afirmativas do Estado na área da educação visam garantir o direito social do cidadão direito fundamental de segunda geração e assegurar a isonomia material item correto os direitos fundamentais de segunda geração são aqueles que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos políticas e serviços públicos e em sua maioria caracterizam-se por serem normas programáticas são as liberdades positivas a realização da isonomia material que não proíbe que a lei crie discriminações desde que estas obedeçam ao princípio da razoabilidade Banca SESC 2015 homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações item errado segundo o artigo 5º inciso 1 da constituição federal de 88 homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta constituição logo não se pode falar em igualdade absoluta entre homens e mulheres Banca SESC 2015 é garantida a livre manifestação do pensamento ainda que na forma anônima e tem errado o inciso 4 do artigo 5º da constituição prevê que é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato Banca SESC 2015 com base nos direitos fundamentais a inviolabilidade da intimidade da vida privada da honra e da imagem das pessoas o STF recentemente adotou posicionamento em que entende ser necessária a autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obras sobre sua vida e tem errado o STF passou a admitir as biografias não autorizadas logo não se exige autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obra sobre sua vida Banca SESC 2015 a característica da universalidade consiste em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais sem distinção tem errado de fato a universalidade dos direitos fundamentais possui como titulares todas as pessoas porém alguns direitos fundamentais possuem direcionamento específico para apenas determinados grupos de indivíduos SESP DPU 2015 o direito à liberdade de expressão representa um dos fundamentos do Estado democrático de direito que não pode ser restringido por meio de censura estatal salvo a praticada em sede jurisdicional item errado de acordo com o STF a liberdade de manifestação do pensamento que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção do Estado democrático de direito e que não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal mesmo que praticada em sede jurisdicional Banca SESP 2015 o TCU no exercício de suas atribuições pode requisitar de forma fundamentada e circunstancialmente a quebra do sigilo bancário de dados constantes nas instituições financeiras oficiais item errado o TCU não tem competência para determinar a quebra de sigilo bancário Banca SESP STJ 2015 as entidades associativas se expressamente autorizadas possuem legitimidade para representar seus filiados na esfera judicial item correto as associações quando expressamente autorizadas tem legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente Banca SESP depende 2015 a inviolabilidade da correspondência e das comunicações sejam elas telegráficas de dados ou telefônicas constitui direito individual fundamental razão porque o texto constitucional veda o reconhecimento de exceções ao exercício desse direito item errado Constituição Federal de 88 é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas salvo no último caso por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal Banca SESP depende 2015 a lei penal somente pode retroagir para que o réu seja beneficiado item correto segundo o artigo 5º inciso 40 a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu é permitida a retroatividade benigna Banca SESP depende 2015 no Brasil está garantida a liberdade do exercício de culto religioso uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença item correto segundo o artigo 5º inciso 6 da constituição federal de 88 é inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e as suas liturgias Banca SESP dependem em 2015 ninguém pode ser submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante salvo em situação de guerra externa ou em caso de traição nacional item errado segundo o artigo 5º inciso 3º ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante sem exceção Banca SESP dependem em 2015 o direito à vida à liberdade à igualdade à segurança e à propriedade é assegurado a todos os brasileiros sem distinção mas existem ressalvas quanto a essa garantia para os estrangeiros residentes no país e tem errado os estrangeiros residentes e não residentes também são titulares de direitos fundamentais Banca SESP dependem em 2015 a única forma de censura permitida no Brasil é a que envolve espetáculos teatrais especialmente os voltados para o público infanto-juvenil e os livros didáticos a serem utilizados no ensino fundamental item errado Constituição Federal de 88 é livre a expressão da atividade intelectual artística científica e de comunicação independentemente de censura ou licença a manifestação do pensamento a criação a expressão e a informação sob qualquer forma processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado disposto nesta Constituição é vedada toda e qualquer censura de natureza política e ideológica e artística Banca SESP 2015 os direitos sociais estão inseridos na segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais item correto os direitos sociais são direitos de segunda geração pois tem como valor fonte a igualdade são direitos que impõem o dever de atuação ao Estado Banca SESP STJ 2015 para fins do direito à inviolabilidade do domicílio o conceito de casa não abrange locais nos quais são exercidas atividades de índole profissional como consultórios e escritórios item errado para fins de aplicação do artigo 5º inciso 11 Constituição Federal de 88 inviolabilidade do domicílio o conceito de casa engloba escritórios profissionais e consultórios médicos e odontológicos Banca SESP Procurador de Salvador 2015 conforme jurisprudência do STF desde que esteja prevista em lei nacional será constitucional a exigência do diploma de jornalismo para o exercício dessa profissão item errado segundo o STF é inconstitucional a exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista Banca SESP Procurador de Salvador 2015 em virtude do direito de reunião e do direito de livre manifestação do pensamento os quais devem ser garantidos a todas as pessoas serão inconstitucionais as leis municipais que exijam comunicação prévia para a realização de reuniões em praças públicas e tem errado O artigo 5º inciso 16 Constituição Federal de 88 estabelece que o exercício do direito de reunião depende de prévio aviso à autoridade competente sendo desnecessária autorização logo uma lei municipal que exija comunicação prévia para a realização de reuniões em praças públicas será constitucional Banca SESP STJ 2015 A defesa em espaços públicos da legalização das drogas foi considerada pelo STF como manifestação pública compatível com o direito à liberdade de pensamento Item correto O STF considerou que a marcha da maconha não pode ser considerada apologia ao crime Trata-se de manifestação compatível com a liberdade de pensamento Banca SESP TCE 2015 Comumente confundem-se os princípios da legalidade e da reserva legal O primeiro contudo é mais abrangente e representa o dever de submissão e respeito à lei O segundo por sua vez consiste na imposição constitucional de que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei formal E tem correto O princípio da legalidade é mais amplo do que o princípio da reserva legal Estão sujeitas à reserva legal aquelas matérias que devem ser objeto de lei formal Por outro lado estão sujeitos à legalidade todas aquelas matérias que devem ser objeto de lei ou outro ato normativo Banca SESP FUB 2015 Direito fundamental pode sofrer limitações mas é inadmissível que se atinja seu núcleo essencial de forma tal que se lhe desnature a essência Item correto Uma lei pode impor restrições a um direito fundamental mas jamais alcançar o seu núcleo essencial é o que explica a teoria dos limites dos limites Banca SESP FUB 2015 O rol de direitos e garantias apresentados no título dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal não é exaustivo pois existem dispositivos normativos em diferentes títulos e capítulos do texto constitucional que também tratam de direitos e garantias fundamentais Item correto O rol de direitos e garantias previstos nos títulos direitos e garantias fundamentais não é exaustivo a outros direitos fundamentais espalhados na Constituição Federal de 88 Banca SESP MPU 2015 Na Constituição Federal a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a três categorias os direitos individuais e coletivos os direitos de nacionalidade e os direitos políticos E tem errado Existem cinco categorias de direitos fundamentais direitos individuais e coletivos direitos sociais direitos de nacionalidade direitos políticos e direitos relacionados à existência de partidos políticos Banca SESP FUB 2015 A ilimitabilidade é uma característica dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal pois esses são absolutos e diante de casos concretos devem ser interpretados com base na regra da máxima observância dos direitos envolvidos E tem errado Uma das características dos direitos fundamentais é a relatividade ou limitabilidade Os direitos fundamentais não são absolutos Em um caso concreto é possível que ocorra um conflito aparente entre direitos fundamentais o qual será solucionado por um juízo de ponderação Banca SESP FUB 2015 O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado porque diante de casos concretos é permitido o juízo de ponderação visto que são variados os titulares desse direito fundamental Item correto No Brasil não há princípios absolutos até mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado uma vez que no caso concreto pode estar a dignidade da pessoa humana de titulares diferentes Banca SESP FUB 2015 O respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares igualmente titulares e destinatários desses direitos Item correto o Estado e os particulares são titulares de direitos fundamentais Banca SESP DPE 2015 Em relação aos direitos fundamentais e aos conflitos que podem ocorrer entre eles é correto afirmar que a proibição do excesso e da proteção insuficiente são institutos jurídicos ligados ao princípio da proporcionalidade utilizados pelo STF como instrumentos jurídicos controladores da atividade legislativa Item correto O princípio da proporcionalidade tem uma dupla face a proibição de excesso e a proibição da proteção deficiente logo na tutela dos direitos fundamentais não se busca apenas coibir os excessos do Estado proibição de excesso mas também abrange um dever de proteção por parte do Estado proibição de proteção deficiente Banca SESP Polícia Civil 2016 Observadas as ressalvas constitucionais e jurisprudenciais os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio incluem Inciso 1 o local de trabalho do indivíduo 2 a embarcação em que o indivíduo resida e ou exerça atividade laboral 3 o recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo 4 o imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo 5 o quarto de hotel que seja ocupado pelo indivíduo item correto conceito de casa abrange qualquer compartimento habitado por exemplo embarcação em que o indivíduo resida qualquer aposento ocupado de habitação coletiva por exemplo quarto de hotel qualquer compartimento privado não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal por exemplo local de trabalho do indivíduo banca CESP anvisa 2016 situação hipotética um servidor público federal ofereceu representação ao ministério público contra o presidente de uma grande empresa que lhe havia oferecido uma quantia indevida a fim de obter favorecimento em um processo administrativo o servidor apresentou como prova uma conversa telefônica por ele gravada assertiva nessa situação em que pese a inexistência de autorização judicial tal prova será considerada lícita item correto para o STF é lícita a prova obtida mediante gravação telefônica feita por um dos interlocutores sem autorização judicial caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita nessa situação tem-se a legítima defesa banca CESP anvisa 2016 embora não haja menção expressa no texto da Constituição Federal determinados direitos e garantias fundamentais poderão ser estendidos às pessoas jurídicas item correto vários direitos fundamentais são estendidos às pessoas jurídicas logo as pessoas jurídicas também são titulares de direitos fundamentais por exemplo direito à honra banca CESP TRE 2016 a respeito dos direitos e das garantias fundamentais é correto afirmar que a doutrina moderna classifica os direitos civis e políticos como direitos fundamentais de primeira geração item correto os direitos civis e políticos são de primeira geração banca CESP TRE 2016 a respeito dos direitos e das garantias fundamentais é correto afirmar que a comissão parlamentar de inquérito tem autonomia para determinar a busca e a apreensão em domicílio alheio com o objetivo de coletar provas que interessem ao poder público item errado as comissões parlamentares de inquérito não podem determinar a busca e a apreensão em domicílio alheio só as autoridades judiciais tem essa competência banca CESP TRE 2016 a respeito dos direitos e das garantias fundamentais é correto afirmar que o direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à autodeterminação dos povos são exemplos de direitos classificados como de segunda geração item errado o direito ao meio ambiente e o direito à autodeterminação dos povos são classificados como direitos de terceira geração banca CESP TRE 2016 A respeito dos direitos e das garantias fundamentais é correto afirmar que os direitos sociais econômicos e culturais são atualmente classificados como direitos fundamentais de terceira geração item errado os direitos sociais econômicos e culturais são classificados como direitos de segunda geração banca CESP INSS 2016 em decorrência do princípio da igualdade é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas item errado para realizar para realizar a igualdade material é possível que o legislador elabore norma que dê tratamento distinto a pessoas que estão em situações diversas por exemplo ações afirmativas que são discriminações positivas tendentes a realizar a igualdade material banca CESP INSS 2016 O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida digna item correto o direito à vida tem uma dupla acepção o direito de continuar vivo de sobreviver e o direito de ter uma existência digna uma vida boa banca CESP TCE 2016 mesmo quando envolverem recursos de origem pública as operações financeiras realizadas por bancos públicos mediante a concessão de empréstimo a particulares encontram-se protegidas pela cláusula do sigilo bancário e se sua fiscalização pelo Tribunal de Contas competente dependerá de prévia autorização judicial que inclua o acesso aos respectivos registros E tem errado As operações financeiras que envolvam recursos de origem pública não estão protegidas por sigilo bancário O Tribunal de Contas poderá requisitar tais informações independentemente de prévia autorização judicial Banca CESP Polícia Civil 2016 Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia Segundo a classificação doutrinária a norma constitucional segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer é classificada como norma constitucional de eficácia limitada E tem errado A liberdade profissional é norma constitucional de eficácia contida A princípio qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão A lei pode impor restrições ao exercício da liberdade profissional ao estabelecer qualificações profissionais a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão Banca CESP Instituto Rio Branco 2016 Entre os estrangeiros apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e garantias fundamentais inscritos no texto constitucional E tem errado Apesar da constituição referir-se apenas a brasileiros e estrangeiros residentes no país ao consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior Banca CESP Instituto Rio Branco 2016 Dada a garantia constitucional do direito de associação o vínculo associativo somente pode ser dissolvido compulsoriamente mediante sentença judicial item correto A dissolução compulsória de associação somente poderá ocorrer mediante decisão judicial transitada em julgado Banca CESP TCE 2016 A norma constitucional que consagra a liberdade de reunião é norma de eficácia contida na medida em que pode sofrer restrição ou suspensão em períodos de estado de defesa ou de sítio conforme previsão do próprio texto constitucional Item correto O direito de reunião artigo 5º inciso 16 Constituição Federal de 88 pode sofrer restrição ou suspensão diante de estado de defesa ou estado de sítio logo é norma de eficácia contida Banca CESP TCE 2016 O beneficiário do direito de resposta quando na modalidade da retificação espontânea e na dimensão do agravo fica impedido de prosseguir na reparação de danos por meio de ação judicial Item errado O direito a requerer indenização de danos independe de o direito de resposta ter sido ou não exercido ou seja mesmo exercido o direito de resposta ainda é possível que se requeira indenização Banca CESP TCE 2016 Legalmente ao ofendido em matéria divulgada publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação gratuito e proporcional ao agravo Item correto Segundo o artigo 5º inciso 5 da Constituição Federal de 88 é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo além da indenização por dano material moral ou a imagem Banca CESP FUNPRESP 2016 O direito fundamental à liberdade de crença é normal de eficácia limitada pois conforme a Constituição Federal a lei pode impor o cumprimento de prestação alternativa no caso de a crença ser invocada contra dispositivo legal Item errado Segundo o artigo 5º inciso 8 ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei trata-se de norma de eficácia contida Banca CESP DPU 2016 A expressão da atividade intelectual artística científica e de comunicação é livre mas a lei pode prever casos de censura ou de exigência de licença do poder público para o seu exercício Item errado é livre a expressão da atividade intelectual artística científica e de comunicação independentemente de censura ou licença Banca CESP DPU 2016 A Defensoria Pública da União DPU pode em decorrência de expressa previsão constitucional requisitar diretamente à instituição financeira informações bancárias de cidadão brasileiro Item errado A DPU não tem competência para determinar a quebra de sigilo bancário Essa medida pode ser determinada pelo Poder Judiciário pelas comissões parlamentares de inquérito e pelo Ministério Público no caso de conta de titularidade de ente público Banca CESP DPU 2016 O direito fundamental à vida também se manifesta por meio da garantia de condições para uma existência digna Item correto O direito à vida engloba o direito de sobreviver de ter uma vida boa e uma existência digna Banca CESP DPU 2016 A Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento mas veda o anonimato uma vez que o conhecimento da autoria torna possível a utilização do direito de resposta Item correto Segundo o artigo 5º inciso 4 da Constituição Federal de 88 entre aspas é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato A vedação ao anonimato se justifica para permitir que aquele que expressou seu pensamento possa responder por eventuais abusos Com efeito o conhecimento da autoria é importante para dar ensejo ao direito de resposta e a indenização por dano material ou moral Banca CESP DPU 2016 O direito fundamental ao sigilo das comunicações telefônicas pode ser suspenso por determinação judicial mas somente para fim de investigação criminal ou instrução processual penal Item correto De fato o direito ao sigilo das comunicações telefônicas somente poderá ser suspenso para fim de investigação criminal ou instrução processual penal Banca CESP TCE 2016 Depende de decisão judicial com trânsito em julgado a suspensão das atividades de associação que tem praticado alguma ilegalidade Item errado A suspensão das atividades de associação depende de mera decisão judicial A dissolução compulsória de associação é que exige decisão judicial transitada em julgado Banca CESP TCE 2016 Em caso de flagrante delito no interior do domicílio de determinado indivíduo no período noturno a autoridade policial poderá adentrá-lo independentemente de determinação judicial item item correto em caso de flagrante delito não há necessidade de ordem judicial para que a autoridade policial ingresse no domicílio de determinado indivíduo seja durante o dia ou durante a noite Banca CESP TJDFT 2016 Em atenção aos direitos e garantias fundamentais da Constituição Brasileira é correto afirmar que há direitos fundamentais cuja titularidade é reservada aos estrangeiros item correto de fato há direitos fundamentais reservados aos estrangeiros por exemplo norma constitucional que proíbe a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião Banca CESP TCE 2016 o Tribunal de Contas da União TCU ao realizar auditoria em instituição bancária constituída sobre a forma de empresa estatal visando fomento econômico e social requisitou diretamente a citada empresa o fornecimento de dados bancários relacionados à operação financeira firmada com pessoa jurídica de direito privado mediante o emprego de recursos de origem pública o fornecimento dos dados requisitados não viola o direito fundamental à intimidade e à vida privada item correto não há violação à intimidade e à vida privada pois as operações financeiras envolvendo recursos públicos devem obedecer ao princípio da transparência Banca CESP TCE 2016 o Tribunal de Contas da União TCU ao realizar auditoria em instituição bancária constituída sob a forma de empresa estatal visando o fomento econômico e social requisitou diretamente à citada empresa o fornecimento de dados bancários relacionados à operação financeira firmada com pessoa jurídica de direito privado mediante o emprego de recursos de origem pública os dados requisitados devem ser fornecidos em razão da expressa competência constitucional do TCU para decretar a quebra do sigilo bancário tem errado os dados requisitados pelo TCU devem ser fornecidos mas isso se deve ao fato de que as operações financeiras envolvendo recursos financeiros não estão gravadas por sigilo bancário o TCU não tem competência constitucional expressa para decretar a quebra do sigilo bancário CESP MP 2017 considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º inciso 4 é correto afirmar que a liberdade de expressão protege discursos racistas e antissemitas desde que eles não incitem a violência de acordo com o entendimento do STF E tem errado o direito à liberdade de expressão não é absoluto segundo o STF esse direito não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal o preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo CESP MPE 2017 considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º inciso 4 é correto afirmar que lei que proíba manifestações anônimas deverá ser declarada inconstitucional por violação à liberdade de expressão e tem errado a Constituição Federal de 88 veda o anonimato em seu artigo 5º inciso 4 por isso a referida lei não seria inconstitucional CESP MPE 2017 considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º inciso 4 é correto afirmar que segundo o entendimento do STF a Constituição Federal permite a manifestação pública pela descriminalização de determinados tipos penais sem que se configure apologia ao crime item correto o STF decidiu ser inconstitucional qualquer interpretação do código penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica inclusive através de manifestações e eventos públicos assim para o STF a Constituição Federal de 88 admite que o direito de reunião seja exercido para defender a legalização de drogas sem que isso se configure e apologia ao crime CESP TJ 2017 dado o dever fundamental de pagar tributos não é oponível o sigilo de informações bancárias à administração tributária item correto o STF considerou constitucional lei que prevê que as autoridades fiscais poderão requisitar às instituições financeiras informações protegidas por sigilo bancário CESP TJ 2017 ainda que sem autorização judicial admite-se o ingresso no período noturno de agente policial em escritório de advocacia para a instalação de equipamento de captação de sinal acústico item errado o STF considera que havendo ordem judicial é possível o ingresso de autoridade policial em escritório de advocacia durante o período noturno para a instalação de equipamento de captação de sinal acústico CESP TCE 2017 lei aprovada pelo congresso nacional para conferir proteção especial às mulheres seja qual for o tratamento diferenciado entre os gêneros contrariará a constituição federal que prevê a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações e tem errado é possível que lei estabeleça tratamento diferenciado entre homens e mulheres desde que haja razoabilidade como para promover a igualdade material por exemplo CESP TCE 2017 caso em determinado estado da federação um grupo de pessoas constituam uma associação para certo fim que se comprove ilícita por meio de processo regular somente decisão judicial poderá suspender as atividades da associação independentemente do trânsito julgado da ação item correto a questão cobra o conhecimento do inciso 19 do artigo 5º da constituição federal de 88 segundo o qual as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado não há necessidade do trânsito em julgado que é exigido apenas para a dissolução compulsória de associação CESP-TCE 2017 constitui prerrogativa constitucional dos tribunais de contas o acesso a dados relacionados a operações financiadas com recursos públicos as quais não estão protegidas pelo direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas consolidado por exemplo na garantia ao sigilo bancário item correto segundo o STF o TCU tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos tais operações financeiras não estão protegidas por sigilo bancário CESP-TCE 2017 a liberdade de reunião e o direito à livre manifestação do pensamento excluem a possibilidade de pessoas se reunirem em espaços públicos para protestar em favor da legalização do uso e da comercialização de drogas no país item errado segundo o STF a defesa da legalização das drogas em espaços públicos marcha da maconha é compatível com a liberdade de expressão e com o direito de reunião CESP-TCE 2017 a liberdade para o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão está condicionada ao atendimento das qualificações profissionais estabelecidas por lei mas nem todos os ofícios ou profissões para serem exercidos estarão sujeitos à existência de lei item correto segundo o artigo 5º inciso 13 a constituição federal de 88 é livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais estabelecidas por lei a liberdade profissional é norma de eficácia contida a princípio qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão contudo a lei pode estabelecer qualificações a serem atendidas para o exercício de uma determinada profissão diante da inexistência de lei o exercício profissional é livre CESP-TRE 2017 lei complementar número 105 de 2001 artigo 6º as autoridades e os agentes fiscais tributários da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos livros e registros de instituições financeiras inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente conforme o entendimento do STF o dispositivo anteriormente transcrito não ofende o direito ao sigilo bancário item correto a LC número 105 de 2001 permite que as autoridades fiscais procedam a requisição de informações a instituições financeiras em 2016 o STF reconheceu a constitucionalidade dessa lei os dados fornecidos pelas instituições financeiras das autoridades fiscais continuam sob cláusula de sigilo mas se antes estavam protegidos pelo sigilo bancário passam a estar protegidos por sigilo fiscal logo não há quebra de sigilo bancário pelas autoridades fiscais SESP TRE 2017 a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos é correto afirmar que a expressão de atividade artística é livre não estando sujeita a censura ou licença item correto é o que determina o inciso 9 do artigo 5º da constituição federal de 88 entre aspas é livre a expressão da atividade intelectual artística científica e de comunicação independentemente de censura ou licença bancar SESP procurador do município de Fortaleza 2017 o princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal o primeiro pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos em geral o segundo consiste na necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal item correto princípio da legalidade utiliza a palavra lei em um sentido mais amplo abrangendo todo e qualquer ato normativo estatal que obedeça as formalidades que lhe são próprias e contenha uma regra jurídica reserva legal exige expressamente que determinada matéria seja regulada por lei formal ou atos com força de lei como decretos autônomos por exemplo a palavra lei é usada em um sentido mais restrito Banca CESP TRT sétima região 2017 quanto a geração ou a dimensão dos direitos fundamentais os direitos sociais são considerados de quarta geração ou dimensão item errado os direitos os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração isso porque compreendem prestações positivas do Estado aos indivíduos políticas e serviços públicos Banca CESP ABIN 2018 de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal a denúncia anônima não pode ser base exclusiva para a propositura de ação penal e para a instauração de processo administrativo disciplinar item correto de acordo com o STF as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução penal ou disciplinar apoiando-se apenas em peças apócrifas ou em escritos anônimos Banca CESP ABIN 2018 conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não é considerada prova ilícita desde que ausente causa legal específica de sigilo item correto o STF entende que é ilícita a prova consistente no teor de gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação sobretudo quando se predestine a fazer prova em juízo ou inquérito a favor de quem agravou por exemplo de causa específica de sigilo conversa entre um advogado e seu cliente o direito à liberdade de expressão artística previsto constitucionalmente não exclui a possibilidade de o poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais e tem errado constituição federal de 88 artigo 5º inciso 9 é livre a expressão da atividade intelectual artística científica e de comunicação independentemente de censura ou licença embora a liberdade de expressão seja relativa como qualquer outro direito o poder público não poderá exigir licença prévia para sua expressão banca cesp pge procurador 2018 os direitos destinados a assegurar a soberania popular mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas decisões políticas do estado são direitos políticos de primeira dimensão item correto a questão trata dos direitos de primeira geração ou dimensão os direitos civis e políticos esses direitos buscam restringir a ação do estado sobre o indivíduo impedindo que ele se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas são as chamadas liberdades negativas banca cesp pgm joão pessoa 2018 a luz da constituição federal de 1988 e da jurisprudência dos tribunais superiores julgue os itens a seguir a respeito dos direitos e das garantias fundamentais é correto afirmar que a interceptação de comunicações telefônicas submetida a cláusula constitucional de reserva de jurisdição é admitida na forma da lei para fins de investigação criminal e apuração de atos de improbidade administrativa e tem errado a constituição federal de 88 determina que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas salvo no último caso por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal artigo 5º inciso 12 da constituição federal banca cesp polícia civil 2018 de acordo com o entendimento do STF a polícia judiciária não pode por afrontar direitos assegurados pela constituição federal invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender durante o período diurno e sem ordem judicial quaisquer objetos que possam interessar ao poder público essa determinação consagra o princípio do letra a legalidade letra b reserva da jurisdição letra c ampla defesa letra d contraditório ou letra e direito ao sigilo a alternativa correta é a letra b a invasão de domicílio durante o dia em regra sujeita-se ao princípio da reserva de jurisdição só podendo ser determinada pelo poder judiciário banca cesp dpe 2018 as medidas de discriminação reversa que com o objetivo de proteger grupos historicamente discriminados ou vulneráveis promovem políticas compensatórias focais são denominadas letra a liberdade de consciência letra b ações afirmativas letra c movimentos raciais letra d segregação positiva ou letra e igualdades materiais a alternativa correta é a letra b as medidas que tem como objetivo promover uma discriminação positiva discriminação reversa com o intuito de dar um tratamento mais benéfico para proteger grupos vulneráveis e historicamente discriminados ou menos favorecidos são denominadas ações afirmativas banca c c c faz 2018 com relação ao direito à associação é correto afirmar que as atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial item e tem correto constituição federal as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado banca SESP STJ 2018 constitui crime de resistência bloquear o ingresso de oficial de justiça munido de mandado de intimação no domicílio durante o período noturno do sábado item errado constituição federal de 88 entre aspas a casa é asilo inviolável do indivíduo ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial logo o oficial de justiça não poderá mesmo que munido de mandado de intimação ingressar no período noturno em domicílio sem consentimento do morador logo não fica configurado o crime de resistência na situação apresentada banca SESP STJ 2018 a prova obtida por interceptação telefônica decretada por juízo incompetente é ilícita ainda que o ato seja indispensável para salvaguardar o objeto da persecução penal item correto se a interceptação telefônica for determinada por juiz incompetente a prova resultante será ilícita banca SESP MPU 2018 policiais tem a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno desde que portem determinação judicial ou o morador consinta item errado a entrada na casa do morador mediante determinação judicial somente poderá ocorrer durante o dia banca SESP TCM 2018 acerca dos direitos individuais e coletivos julgue o item a seguir as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado item correto segundo o artigo 5º inciso 19 da constituição entre aspas as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado banca SESP CGM de João Pessoa 2018 Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional mas não às pessoas jurídicas por falta de previsão constitucional expressa item errado Há consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior mas diferentemente do que diz o enunciado vários direitos e garantias fundamentais estendem-se também às pessoas jurídicas por exemplo direito à honra Banca SESP PRF 2019 em caso de iminente perigo público autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular desde que assegure a consequente indenização independentemente da comprovação da existência de dano que nesse caso é presumido e tem errado na requisição administrativa a indenização é ulterior apenas se houver dano Constituição Federal de 88 entre aspas no caso de iminente perigo público autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano Banca SESP Tribunal de Justiça 2014 lei que trata da realização de pesquisas com células tronco embrionárias viola o direito à vida e assim a ordem constitucional vigente item errado o STF considera que não ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana a pesquisa com células tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fetilização in vitro e não utilizados neste procedimento Banca SESP STJ 2015 ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material em detrimento de uma isonomia formal por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos item correto as ações afirmativas por exemplo cotas raciais para ingresso em universidades são mecanismos tendentes à concretização da isonomia material são discriminações positivas que buscam dar igualdade de oportunidades para segmentos específicos da sociedade Banca SESP DPE 2015 o Estado brasileiro reconhece que a família tem como base a união entre o homem e a mulher fato que exclui a união de pessoas do mesmo sexo do âmbito da proteção estatal item errado o STF considera que as uniões homoafetivas são entidades familiares em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à busca pela felicidade Banca SESP TRE 2015 de acordo com a Constituição Federal de 88 e dos princípios fundamentais por ela reconhecidos é correto afirmar que o princípio do pluralismo político expresso na Constituição Federal refere-se não apenas a preferências de cunho partidário mas também a uma sociedade plural com respeito às diferenças à pessoa humana e à liberdade item correto o pluralismo político não se limita a garantir a pluralidade de preferências políticas e ou ideológicas o pluralismo representa o direito a uma sociedade plural com respeito às diferenças à pessoa humana e à liberdade Banca SESP FUB 2015 de acordo com a Constituição Federal de 88 o poder é humano do povo mas é dividido em três funções executiva legislativa e judiciária que bem delimitadas são impedidas de exercer competências umas das outras e tem errado o princípio da separação dos poderes adotado no Brasil pode ser caracterizado como flexível e não como rígido pois os poderes exercem suas funções típicas com preponderância mas não com exclusividade Banca SESP TRE 2015 no que se refere aos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988 é correto afirmar que a integração econômica política social e cultural dos povos da América Latina com a finalidade de constituir uma comunidade latino-americana de nações constitui um princípio fundamental da República Brasileira item correto de acordo com o parágrafo único do artigo 4º a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica política social e cultural dos povos da América Latina visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações Banca SESP IRB Diplomata 2015 Apesar de a Constituição Federal de 1988 reservar a primazia da função legislativa ao poder legislativo ela não lhe concedeu o monopólio dessa função tendo sido estabelecidas outras fontes normativas primárias tanto no executivo quanto no judiciário item correto item correto tanto o poder executivo quanto o poder judiciário exercem a função legislativa de maneira atípica desse modo há fontes primárias também nesses poderes por exemplo decretos autônomos no poder executivo e regimentos internos dos tribunais no poder judiciário Banca SESP IRB Diplomata 2015 A concessão de asilo político a estrangeiro é princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais mas como ato de soberania estatal o Estado brasileiro não está obrigado a realizá-lo Item correto A concessão de asilo político é ato de manifestação da soberania estatal portanto é ato discricionário não estando o Estado brasileiro obrigado a realizá-lo Banca SESP DPU 2016 A prevalência dos direitos humanos a concessão de asilo político e a solução pacífica de conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil Item correto Artigo 4º A RFB rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios 1. Independência nacional 2. Prevalência dos direitos humanos 3. Autodeterminação dos povos 4. Não intervenção 5. Igualdade entre os Estados 6. Defesa da paz 7. Solução pacífica dos conflitos 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade 10. Concessão de asilo político Banca CESP TRT 8ª Região 2016 A respeito dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 88 é correto afirmar que a valorização social do trabalho e da livre iniciativa não alcança indiscriminadamente quaisquer manifestações mas apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional. E tem errado São fundamentos da República Federativa do Brasil dentre outros os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa A valorização do trabalho e da livre iniciativa alcança inclusive aquelas atividades que não tem um caráter econômico. Banca CESP TRT 8ª Região 2016 Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil à construção de uma sociedade livre justa e solidária Item correto São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil Primeiro Construir uma sociedade livre justa e solidária Segundo Garantir o desenvolvimento nacional Terceiro Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais E quarto Promover o bem de todos sem preconceitos de origem raça sexo cor idade e quaisquer outras formas de discriminação Banca CESP TRE 2016 A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 88 é correto afirmar que a eletividade e a temporariedade são conceitos inerentes ao princípio republicano extraído da Constituição Federal E tem correto São características da República o caráter eletivo representativo e transitório dos detentores do poder político e responsabilidade dos governantes Banca CESP TRE 2016 A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 88 é correto afirmar que princípios relativos à prestação positiva do Estado não figuram entre os princípios fundamentais constantes da Constituição Federal E tem errado Entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil encontram-se alguns relativos à prestação positiva do Estado Por exemplo o objetivo fundamental previsto no artigo 3º inciso 3 da Constituição Federal de 88 de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais Banca CESP TRE 2016 A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 1988 é correto afirmar que o Estado brasileiro atendidos os requisitos legais é obrigado a conceder asilo político ao estrangeiro em decorrência de princípio orientador de suas relações internacionais constante na Constituição Federal E tem errado A concessão de asilo político é ato discricionário O Estado brasileiro não é obrigado a concedê-lo Banca CESP TRE 2016 A respeito dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana não representa formalmente um fundamento da República Federativa do Brasil E tem errado A dignidade da pessoa humana é, sim, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil Artigo 1º Inciso 3º da Constituição Federal Banca CESP Escrivão 2016 Assinale a opção que apresenta um dos fundamentos da República Federativa do Brasil previsto expressamente na Constituição Federal de 1988 Letra A Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa Letra B Autodeterminação dos povos Letra C Igualdade entre os Estados Letra D Erradicação da pobreza Letra E Solução pacífica dos conflitos A Alternativa correta é a letra A São fundamentos da República Federativa do Brasil 1. Soberania 2. Cidadania 3. Dignidade da pessoa humana 4. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e 5. Pluralismo político Banca CESP Polícia Civil 2016 É correto afirmar que acerca dos princípios fundamentais que regem as relações do Brasil na ordem internacional conforme as disposições da Constituição Federal em casos de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado item correto Diante de graves violações de direitos humanos aceita-se a intervenção humanitária das Nações Unidas Nessa situação há flexibilização da soberania do país no qual a intervenção está sendo feita por exemplo missão de paz da ONU no Haiti Banca SESP TRE 2017 Em determinados seminários sobre os rumos jurídicos e políticos do Oriente Médio dois professores debateram debateram intensamente sobre a atual situação política da Síria Hugo professor de relações internacionais defendeu que o Brasil deveria realizar uma intervenção militar com fins humanitários José professor de direito constitucional argumentou que essa ação não seria possível conforme os princípios constitucionais que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil nessa situação hipotética com base na Constituição Federal de 88 José está correto pois a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos são princípios constitucionais que orientam as relações internacionais do Brasil item correto José está certo pois a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos são princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais observação mesmo diante de uma ditadura em um outro estado não cabe ao Brasil intervir Banca CESP PGE 2017 quanto a forma o estado brasileiro é classificado como federativo sujeito ao princípio da indissolubilidade item correto a forma de estado diz respeito a repartição territorial do poder no Brasil adota-se a federação ou seja o poder está territorialmente descentralizado todos os entes da federação são autônomos e mantém entre si um vínculo indissolúvel Banca CESP TCE 2018 de acordo com os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal assinale a opção que representa respectivamente as formas de estado e de governo adotadas no Brasil letra a federação e república letra b federação e presidencialismo letra c presidencialismo e república letra d república e federação ou letra e república e presidencialismo A alternativa correta é a letra a forma de estado maneira pela qual o poder está territorialmente repartido no Brasil adota-se a federação forma de governo modo como se dá a instituição do poder na sociedade e a relação entre governantes e governados no Brasil adota-se a república Banca CESP Polícia Civil 2018 acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal julgue a assertiva são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais a República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações por meio da integração econômica política social e cultural dos povos da América Latina Questão correta Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais Constituição Federal Artigo 5º Inciso 68 O parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal prevê que entre aspas a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica política social e cultural dos povos da América Latina visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações Banca SESC Polícia Civil 2018 Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal julgue a assertiva O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da intervenção e da negativa de asilo político Questão errada O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da não intervenção e da concessão de asilo político Banca SESC Polícia Civil 2018 Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal julgue a assertiva O poder que emana do povo será exercido somente por meio de seus representantes eleitos Questão errada De acordo com o parágrafo único do artigo primeiro da Constituição entre aspas Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição Existe portanto a possibilidade de exercício direto do poder pelo povo Banca SESP CGM de João Pessoa 2018 A soberania que consiste em um poder político supremo independente é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil Questão correta A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil previsto no artigo primeiro inciso um da Constituição É um poder supremo e independente supremo porque não está limitado a nenhum outro poder na ordem interna independente porque no plano internacional não se subordina à vontade de outros estados Observação A soberania é atributo da República Federativa do Brasil A União os estados o Distrito Federal e os municípios são dotados de autonomia Banca SESP CGM de João Pessoa 2018 Conforme a Constituição Federal o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos não havendo previsão do exercício do poder diretamente pelo povo Questão errada De acordo De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88 Entre aspas Constituem objetivos da República Federativa do Brasil garantir garantir o desenvolvimento nacional 3º erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 4º promover o bem de todos sem preconceitos de origem raça sexo cor idade e quaisquer outras formas de discriminação Banca CESP CGM de João Pessoa 2018 Conforme o princípio democrático todo o poder emana do povo que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos Questão correta É o que determina o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88 Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição Banca CESP TCM 2018 O princípio fundamental da Constituição que consiste em fundamento da República Federativa do Brasil de eficácia plena e que não alcança seus entes internos é letra A o pluralismo político letra B a soberania letra C o conjunto dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa letra D a prevalência dos direitos humanos ou letra E a dignidade da pessoa humana A alternativa correta é a letra B Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão expressos no artigo primeiro da Constituição Federal de 88 soberania cidadania dignidade da pessoa humana valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político Dentre eles o único que não alcança os entes internos é a soberania Apenas a República Federativa do Brasil é considerada soberana Os entes internos União Estados Distrito Federal e Municípios são autônomos não são soberanos Banca CESP Cefaz 2018 É fundamento da República Federativa do Brasil Letra A Repúdio ao racismo Letra B A solução pacífica de conflitos Letra C A igualdade entre homens e mulheres Letra D A defesa da paz ou letra E O valor social da livre iniciativa A alternativa correta é a letra E Constituição Federal de 88 Artigo 1 São fundamentos da República Federativa do Brasil soberania cidadania dignidade da pessoa humana valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político Banca CESP MP 2018 Ao ser estabelecido no texto constitucional que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si assimilaram-se ao ordenamento jurídico brasileiro as teorias da separação de poderes e de freios e contrapesos desenvolvidas por Maquiavel na obra O Príncipe Questão errada A teoria da separação dos poderes e a de freios e contrapesos foram desenvolvidas por Montesquieu na obra O Espírito das Leis Banca CESP MP 2018 A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos são fundamentos da República Federativa do Brasil Questão errada A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos são princípios das relações internacionais e não fundamentos da República Federativa do Brasil Os fundamentos da República Federativa do Brasil são soberania cidadania dignidade da pessoa humana valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político Banca CESP TJ 2019 é fundamento da República Federativa do Brasil letra A a dignidade da pessoa humana letra B desenvolvimento nacional letra C a independência nacional letra D a erradicação da pobreza ou letra E a solidariedade letra B alternativa correta é a letra A é fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana artigo 1º do inciso 3 da Constituição Federal Banca CESP TJ 2019 é fundamento da República Federativa do Brasil letra A a erradicação da pobreza letra B a promoção do bem de todo sem preconceito de origem raça sexo cor e quaisquer outras formas de discriminação letra C a construção de uma sociedade livre justa e solidária letra D a forma democrática de Estado ou letra E a dignidade da pessoa humana A alternativa correta é a letra E os fundamentos da República Federativa do Brasil estão previstos no artigo 1º da Constituição Federal e formam o mnemônico sócidiva No caso das normas constitucionais conhecidas como programáticas assim como no das classificadas como de eficácia limitada é juridicamente válido o advento de norma infraconstitucional que lhe seja contrária justamente porque a eficácia delas é deficiente Questão errada As normas de eficácia limitada das quais as programáticas são espécie apresentam eficácia mínima tornando inválidas quaisquer normas infraconstitucionais a elas contrárias Banca CESP STJ 2008 Normas de eficácia limitada são aquelas que dependem da edição de outra norma da mesma estatura jurídica para que possam produzir efeito Questão errada É correto que as normas de eficácia limitada precisam da edição de outra para produzirem todos os seus efeitos Mas a norma regulamentadora não terá a mesma estatura jurídica Ela será uma lei situada hierarquicamente abaixo da Constituição Banca CESP TSE 2009 As normas constitucionais de eficácia limitada tem por fundamento o fato de que sua abrangência pode ser reduzida por norma infraconstitucional restringindo sua eficácia e aplicabilidade Que tão errada são as normas de eficácia contida que podem sofrer restrições por norma infraconstitucional e não as de eficácia limitada Banca CESP MPU 2010 As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido ou lhes fixem o conteúdo Por isso sua aplicabilidade é direta ainda que não integral Questão errada As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido ou lhes fixem o conteúdo Por isso sua aplicabilidade é direta E mais por produzirem todos os seus efeitos desde sua edição apresentam aplicabilidade integral Banca CESP TRE 2010 No tocante aplicabilidade de acordo com a tradicional classificação das normas constitucionais são de eficácia limitada aquelas em que o legislador constituinte regula suficientemente os interesses concernentes a determinada matéria mas deixa margem a atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder público nos termos em que a lei estabelecer ou na forma dos conceitos gerais nela previstos Questão errada A questão traz o conceito de normas constitucionais de eficácia contida não o de normas de eficácia limitada Banca CESP PAJM 2010 O artigo 5º inciso 13 da Constituição Federal que dispõe ser livre exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer classifica-se quanto ao grau de eficácia e aplicabilidade como de eficácia limitada pois o legislador constituinte regulou os interesses relativos à matéria mas deixou margem a atuação limitadora do legislador infraconstitucional questão errada de fato nesse dispositivo o legislador constituinte regulou os interesses relativos à matéria mas deixou margem a atuação limitadora do legislador infraconstitucional em consequência disso o artigo 5º inciso 13 da Constituição Federal é norma de eficácia contida Banca CESP PM 2010 por necessitarem de leis integrativas para produzirem os seus efeitos as normas constitucionais de eficácia limitada não revogam de imediato a legislação infraconstitucional precedente incompatível com o seu conteúdo questão errada as normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima revogando de imediato a legislação infraconstitucional precedente compatível com o seu conteúdo Banca CESP MPU 2010 as normas constitucionais de eficácia limitada são desprovidas de normatividade razão pela qual não surtem efeitos nem podem servir de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade questão questão errada essas normas possuem normatividade apresentam eficácia mínima e efeito vinculante desde a sua edição produzindo desde logo os seguintes efeitos revogação das disposições anteriores em sentido contrário e impedimento da validade de leis posteriores que se opuserem a seus comandos Banca CESP MPU 2010 as normas de eficácia contida permanecem inaplicáveis enquanto não adivier normatividade para viabilizar o exercício do direito ou benefício que consagram por isso são normas de aplicação indireta mediata ou diferida questão errada as normas de eficácia contida produzem todos seus efeitos desde a sua edição mas podem ter sua eficácia restringida pela lei ou pela própria constituição Banca CESP TCE 2013 constitui exemplo de norma programática a norma constitucional que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais questão correta a questão faz referência ao artigo 215 da Constituição Federal de 88 entre aspas o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais é norma programática que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais Banca CESP TJDFT 2013 segundo a tradicional classificação quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais normas de eficácia limitadas são aquelas que de imediato no momento em que a Constituição é promulgada não tem o condão de produzir todos os seus efeitos sendo necessária a edição de uma lei integrativa infraconstitucional são portanto de aplicabilidade imediata e reduzida também chamada de aplicabilidade indireta ou diferida questão correta as normas de eficácia limitada no momento em que entram em vigor não produzem todos os seus efeitos para isso é necessária a complementação legislativa tem portanto aplicabilidade indireta imediata diferida e reduzida banca CESP DPEM 2013 normas programáticas que não são de aplicação imediata explicitam comandos valores e tem como principal destinatário o legislador questão questão correta as normas programáticas são normas de eficácia limitada possuindo aplicação imediata elas definem diretrizes a serem implementadas pelo legislador ordinário que é o seu principal destinatário banca CESP TRT 2013 conforme previsão constitucional o exercício do direito de greve no âmbito do serviço público depende de regulamentação infraconstitucional questão correta o direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia limitada dependendo de regulamentação infraconstitucional para ser exercitável banca CESP IBAMA 2013 uma norma constitucional que ainda necessita de edição de lei para estabelecer a forma na qual deve ser cumprida é denominada norma constitucional de eficácia limitada questão correta trata-se de fato de norma constitucional de eficácia limitada essas normas se caracterizam pela necessidade de regulamentação para que possam cumprir todos os seus efeitos banca CESP TRE 2013 as normas constitucionais de eficácia plena não admitem qualquer tipo de regulamentação legal questão errada apesar de não dependerem de nenhuma norma infraconstitucional para produzir em todos seus efeitos não há óbice a que sejam regulamentadas as normas de eficácia limitada são aquelas que a constituição federal regulou suficientemente questão errada as normas constitucionais de eficácia limitada dependem de regulamentação para produzir em todos seus efeitos não foram reguladas suficientemente pela constituição federal de 88 banca CESP câmara dos deputados 2014 as normas constitucionais de eficácia limitada não produzem qualquer efeito no momento de sua entrada em vigor dada a necessidade de serem integradas por meio de emenda constitucional ou de lei infraconstitucional questão errada as normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima produzem imediatamente desde a promulgação da constituição efeito negativo e efeito vinculativo efeito negativo revogação de disposições anteriores em sentido contrário e na proibição de leis posteriores que se oponham a seus comandos efeito vinculativo obrigação de que o legislador ordinário edite leis regulamentadoras sob pena de haver omissão inconstitucional Banca CESP Câmara dos Deputados 2014 As normas constitucionais de eficácia contida gozam de eficácia plena enquanto não houver restrição podendo seus efeitos ser limitados apenas pela atuação do legislador infraconstitucional questão errada é correto que as normas constitucionais de eficácia contida gozam de eficácia plena enquanto não houver restrição mas diferentemente do que afirma a questão seus efeitos podem ser restringidos não só pela lei mas também pela própria constituição e por conceitos éticos jurídicos indeterminados Banca CESP TJ 2014 As normas programáticas que veiculam princípios a serem cumpridos pelo Estado podem ser exemplificadas entre outras pela previsão constitucional de proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos questão correta as normas programáticas estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional por exemplo proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei artigo 6º inciso 20 constituição federal Banca CESP TRE 2015 adaptada no que concerne a aplicabilidade das normas constitucionais é correto afirmar que a norma constitucional que garante a igualdade de todos perante a lei é uma norma de eficácia plena pois embora seu caráter seja de norma principiológica sua aplicação é imediata e incondicionada questão correta o princípio da igualdade tem aplicação imediata e incondicionada e por isso é norma de eficácia plena o caráter de norma principiológica não impede que o princípio da igualdade seja considerado norma de eficácia plena Banca CESP TRE 2015 sendo um programa social de aplicabilidade direta imediata a ser implementado pelo Estado mas cuja abrangência pode ser reduzida por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais o direito constitucional à educação é classificado como norma constitucional de eficácia alternativa A plena alternativa B plena com efeito limitado alternativa C limitada de princípio programático alternativa D imitada alternativa E contida a resposta correta é a letra C as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático são aquelas que estabelecem programas a serem executados pelo Estado para a concretização de fins sociais é o caso do direito constitucional à educação Banca CESP MEC 2015 em virtude do princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais tais normas podem ser de eficácia plena ou contida mas não serão de eficácia limitada questão errada há direitos fundamentais que são normas de eficácia limitada por exemplo artigo 6º da Constituição norma programática que enúmera direitos sociais Banca CESP advogado Telebras 2015 as normas constitucionais de eficácia contida tem aplicabilidade indireta e reduzida porque dependem de norma ulterior para que possam incidir totalmente sobre os interesses relativos a determinada matéria questão errada as normas de eficácia contida tem aplicabilidade direta imediata e possivelmente não integral sua eficácia não é reduzida esta é uma característica das normas de eficácia limitada que só produzem todos seus efeitos após regulamentação Banca CESP TRE 2015 Embora a aplicabilidade do direito à educação seja direta e imediata classifica-se a norma que assegura esse direito como norma de eficácia contida ou prospectiva uma vez que a incidência de seus efeitos depende da edição de normas infraconstitucionais como a de implementação de programa social que dê concretude a tal direito questão errada o direito à educação não é norma de eficácia contida mas sim norma de eficácia limitada para a incidência de seus efeitos é necessária a edição de normas infraconstitucionais e da implementação de políticas públicas artigo 5º parágrafo 1º Constituição Federal de 88 as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata as normas constitucionais de eficácia contida apesar de ter aplicabilidade imediata somente produzem efeitos após edição de norma infraconstitucional integrativa questão errada as normas de eficácia contida possuem aplicabilidade imediata e produzem todos seus efeitos desde a sua edição mas podem sofrer restrições em seus efeitos Banca CESP TRT 8ª Região 2016 na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera-se que as normas constitucionais possuem eficácia absoluta imediata e diferida sendo essa a classificação mais adotada também na doutrina questão questão errada a classificação mais adotada tanto pelo STF quanto pela doutrina é a de José Afonso da Silva segundo o qual as normas constitucionais podem ser de eficácia plena limitada ou contida Banca CESP TRT 8ª Região 2016 Em se tratando de norma constitucional de eficácia contida o legislador ordinário integra-lhe a eficácia mediante lei ordinária dando-lhe execução mediante a regulamentação da norma constitucional questão errada a necessidade de regulamentação para a produção de todos os efeitos é característica da norma constitucional de eficácia limitada e não das normas de eficácia contida Banca CESP TRT 8ª Região 2016 normas constitucionais de eficácia plena são auto aplicáveis ou auto-executáveis como por exemplo as normas que estabelecem o mandado de segurança o habeas corpus o mandado de injunção e o habeas data questão correta as normas as normas de eficácia plena são auto-executáveis isto é independem de regulamentação para produzir todos os seus efeitos os remédios constitucionais mandado de segurança habeas corpus mandado de injunção e habeas data são exemplos de normas de eficácia plena Banca CESP TRT 8ª Região 2016 A aplicabilidade das normas de eficácia limitada é direta imediata e integral mas o seu alcance pode ser reduzido questão errada a aplicabilidade direta imediata e integral é característica das normas constitucionais de eficácia plena as normas constitucionais de eficácia limitada apresentam eficácia indireta mediata e reduzida Banca CESP Escrivão Polícia Civil 2016 Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia segundo a classificação doutrinária a norma constitucional segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão atendido as qualificações profissionais que a lei estabelecer é classificada como norma constitucional letra A de eficácia limitada letra B de ferida ou programática letra C de eficácia eusaurida letra D de eficácia plena letra E de eficácia contida A resposta correta é a letra E A liberdade profissional prevista no inciso 13 do artigo 5º da Constituição é norma constitucional de eficácia contida é livre o exercício 2010 considerando que uma lei ordinária federal uma lei ordinária estadual e uma lei ordinária municipal tratem simultaneamente da mesma questão assinale a opção correta com base na disciplina da hierarquia das normas letra A A lei federal deve prevalecer por ser de hierarquia superior letra B A lei estadual revoga a lei federal e a municipal sempre que dispuserem simultaneamente sobre assuntos semelhantes letra C A lei municipal não possui qualquer eficácia pois há duas normas de grau superior sobre a mesma questão letra D Todas as leis devem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal letra E As referidas leis não mantêm propriamente hierarquia entre si pois cada esfera legislativa tem seu próprio campo de atuação a resposta correta é a letra E As leis dos diferentes entes federativos não apresentam hierarquia entre si o que as diferencia é seu campo de atuação delimitado pela Constituição Federal de 88 No caso de tratarem de uma mesma matéria a lei do ente que tiver competência para dela tratar suspenderá a eficácia das demais Banca CESP PM 2010 Se o Congresso Nacional aprovar em cada uma de suas casas em dois turnos por três quintos dos seus votos dos respectivos membros tratado internacional que verse sobre direitos humanos esse tratado será equivalente às emendas constitucionais? Questão correta De fato os tratados internacionais de direitos humanos aprovados segundo esse rito são equivalentes às emendas constitucionais Banca CESP TRT Primeira Região 2010 Não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo quando este for validamente editado Questão correta De fato não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo Ambos são normas primárias situando-se logo abaixo da Constituição na pirâmide de Kelsen Banca CESP Delegado Polícia Civil 2012 De acordo com a Constituição Federal de 88 os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por 3 quintos dos votos dos respectivos membros terão status de norma constitucional tais tratados Tais tratados podem fundamentar tanto o controle de constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade sindicalização dardos Os tratados são aprovados pelo rito próprio das emendas constitucionais serão a elas equivalentes tornando-se paradigma tanto para o controle de constitucionalidade quanto para o controle de convencionalidade das leis Ficou com dúvida em alguma questão? Deixe a sua dúvida nos comentários. Cansado de materiais de baixa qualidade? Entre no nosso Telegram. O link está na descrição desse vídeo.